Boa noite pessoal e bem-vindos a mais um episódio de The Buggy Mode, o podcast da GameFM. Estamos começando agora o nosso episódio número 417 e apresentando os locutores do episódio de hoje somos eu, Luiz, e aqui no nosso espaço virtual de gravação nós temos o Alan, oh yeah, o Rodrigo, e também já fechando aqui a formação teatro nós temos o Rafael DFL também, e para quem ainda não pegou a referência, pescando basicamente pelos nossos áudios porcamente imitados, nós vamos falar aqui de uma das franquias mais importantes da SEGA, beleza, mais importantes do Mega Drive também, né, fazendo competição não competição com Final Fight, ou pelo menos no nosso Red Cannon. Pra mim não tem competição, desculpa, desculpa aí Final Fight, não tem competição. Não tem competição. Porque Final Fight não tem Heavy Beats. Depende, se você comparar o primeiro com Final Fight, Final Fight ganha, é só depois do 2 que realmente fica pau a pau, até melhor, na verdade. Depende, depende da versão, beleza, depende da versão, acho que há controvérsias, cara, não adianta, Final Fight não tem Heavy Beats, não tem, não tem tunt, tunt, tunt. É isso aí, cara, porque se você fez é tunt, cara. É o que o tunt é o pilão do Hagara, entendeu? É, realmente o fato de ter um prefeito que desse a porrada na galera, isso aí realmente ganha muitos pontos, Final Fight. Pelo contrário, é a polícia só que vai atrás do problema, qual é a graça disso? Acaba com qualquer discussão. Qual é a graça? Tem míssil, entendeu? Não tem graça nenhuma. Mas enfim, vamos falar aqui de Streets of Rage, beleza? Streets of Rage tá fazendo aniversário, apesar de ter sido esquecido, jogado no limbo, renegado, desdenhado pela SEGA, repetidas vezes, tá? É, isso foi a parte do Polaramini da SEGA. Cara, nem a SEGA, né? Aquele meme lá, te trataram como lixo, mas pra mim você é o meu tesouro, né? Que foi a Lizard Cube que fez isso. Porque a SEGA cagava. Na verdade, a gente vai ver, né? Que a SEGA sempre cagou por Streets of Rage. Na verdade, a pessoa que se importava com Streets of Rage foi Tom Kalinsk. O nosso querido Tom Kalinsk, que a gente vai falar bastante sobre ele de novo. O salvador da SEGA. Se a SEGA tem algum tipo de relevância hoje em dia, graças a ele, né? Já falou isso várias vezes. E Streets of Rage também. Mais uma outra coisa que o Tom Kalinsk trouxe. Cara, assim, o Moloch é um monstro, cara. Foda-se. Se não fosse por ele, a SEGA não teria nenhum tipo de relevância que ela tem hoje em dia. E isso inclui Streets of Rage. Porque, enfim... A gente vai ver como a SEGA sempre foi idiota. E no caso de Streets of Rage sempre foi idiota também. Eu não sei, cara. Não sei explicar. Sega é idiota, gente. Já falei contávias vezes isso. É, porque Streets of Rage tá fazendo 30 anos, né? E é um jogo aqui que, pelo menos pra todos nós aqui, né? Principalmente o DFL e eu, né? Apesar que também o Rodrigo, né? O Rodrigo Luiz também são super fãs aí da série. Mas eu diria que do ponto aqui de DFL e Alan, né? Digamos assim. Também tem muita questão da música, né? Porque é um jogo, é uma série que me influenciou muito musicalmente falando. A gente vai falar muito de música. Porque é um fator, assim, que é crucial no jogo, né? Muito antes de Hotline Miami e outros jogos aí que tinha a trilha sonora, sei lá, que quase leva o jogo nas costas. E Streets of Rage já fazia isso, sabe? Eu já vou falar de forma emocionada aqui. Completamente emocionada, mas com muito fato. Que Streets of Rage talvez seja uma das maiores influências na história dos videogames. Assim, pra muita coisa. Mas principalmente pra música. O DFL tem provas. Ele tem provas. Tem provas. Tem provas. A gente vai falar. Ele vai apresentar o dossiê dele do porquê disso. Mas eu acho que até em questão pessoal minha e a crítica do DFL também, né? Eu acredito que uma das grandes influências minhas, musicais, né? E vocês vão estar ouvindo a trilha sonora e quem jogou sabe, né? E gosta de música eletrônica, cara. Sabe o quão foda é a trilha sonora que você fez, né? Eu conto que Yuzu Koshiro, que a gente vai falar muito de Yuzu Koshiro, é um ícone, né? Tipo, o ápice musical. Como o cara é foda e até hoje ele é foda em vários aspectos. Conseguiu botar a música no Mega Drive já é um gênio. É, não. Pois é. Tanto que o nome dele já aparece na tela de título, né? Sempre. Já saiu do pedo e virou, tipo, música. Já passou 80% da trilha sonora do Mega Drive. Tá lá com o Sonic. Mas cara, é absurdo você ver como a trilha sonora é boa e como ela me influenciou. Claro que não foi só a trilha sonora of Rage. Era muito comum na época dos anos 90, né? A gente ter trilhas sonoras focadas na música eletrônica, que era o que tava em voga na época. Então, sei lá, via um real tournament, essas coisas. Então, assim, não adianta. Eu fui influenciado muito pro videogame. Se existe elétrica hoje em dia, você gosta de música eletrônica, como vocês sabem que eu gosto. É por conta de todos esses jogos. Mas o Street of Rage, cara... Primeira vez que você começa o Street of Rage, tem aquela música... Tudo bem que tem a subidinha, né, com o texto. Mas quando começa o Fighting Street, não é lá o... Cara, fica assim... O que é isso? A criança, a LAN, tipo, meu Deus. O que é isso? É maravilhoso, sabe? É uma parada incrível, assim. A gente vai falando já... Vai falar ao longo do podcast, mas já adiantando aqui. É uma coisa muito incrível que o Street of Rage não foi o primeiro a fazer isso, tá? O primeiro foi o Revenge of Shinobi, que o Yuzo Koshiro também fez a trilha sonora, né? Que veio antes. Que é maravilhoso. É tão incrível quanto. Mas o Street of Rage, ele elevou isso. E é uma coisa que você não tinha na época pros videogames, né? Realmente não tinha, que é uma temática, né? Você tinha a musiquinha tema do Mario, beleza. E algumas variações, né? Mas você não tinha uma temática em específico. E o Street of Rage, ele trouxe isso, né? Ele é um jogo que tem músicas, mas essas músicas são o quê? Uma música que parece um rock, uma outra que parece um pop. Não. São músicas eletrônicas, que é dentro da temática do jogo, que se passa num universo sujo, onde a polícia tá ali combatendo na mão mesmo do pessoal, e se passa no final dos anos 80 pro início dos anos 90. Então, a temática toda casa, de uma forma muito perfeita, é uma coisa que influenciou muito do que veio dali pra frente, e influenciou muito a música em si também, que a gente consome hoje em dia, e que acho que vale a pena falar um pouco mais pra frente. E assim, trabalho de praticamente uma pessoa só, que foi o Yuzo Koshiro. Tem outros compositores também, né? Mas ele ali é o principal nome pra trilha sonora do jogo, e pro jogo em si também, né? Quando você pensa em Street of Rage, você pensa em música e pensa em Yuzo Koshiro. É, foi ele que moldou, né? Esse estilo do Street of Rage, que muitos jogos fora de beat'em ups, né? Copiaram, tentaram seguir esse estilo. Ficou famoso na época, né? Ele mesmo ficou muito famoso, o nome dele ficou famoso por alguns motivos, tá? Além disso, mas é interessante você ver como ele transcendeu, porque realmente, de compositores de videogame, a gente tem, claro, principalmente pessoal de RPG e tudo mais, mas esses jogos mais dessa época, do Mega Drive, são poucos os nomes de destaque, né? Claro que a gente tem trilhas fodas. É, principalmente do lado da SEGA, né? Do lado da SEGA era difícil você ter compositores de destaque. Mas dele virar um ícone, do nome dele estar na capa, tem um motivo pro nome estar na capa, e é bem curioso, é uma curiosidade até, um momento guru gamer quase. É interessante você ver que ele cresceu como um nome, tipo, sei lá, que nem o Miyamoto e outras pessoas, né? Que são nomes de destaque. O nome dele, tanto que você vê, tipo, que nem o Naganuma, né? O Naganuma é outro também, que, enfim, de Assassin's Creed, essas coisas. Todos os jogos daquele estilo, que tem o nome Naganuma ali, opa, trilha sonora vai ser boa, opa, vai ter uma música boa, sabe? É, exato. Ele é muito nesse nível também. E o Yuzo Koshiro até hoje faz esse tipo de música, não dentro da série do Streets of Rage, apesar que ele fez algumas músicas, né? Mas ele até hoje vive com outros jogos que a gente vai comentar também, mas ele conseguiu fazer o nome dele. E o que eu quero comentar, fazendo esse segmento aqui, é que Streets of Rage é um daqueles raros jogos dessa época, dos anos 90 aí e tudo mais, que ele transcendeu essa coisa de música e videogame. Por quê? E você vê isso até, sei lá, em animes, desenhos, eu vi um anime agora recentemente, quem é isso? Toda vez que vai falar de videogame, qualquer jogo, tu vê que tem aquele pum, 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 aqueles barulhos de Pac-Man, foda-se. É a porra do Uncharted 4, não interessa. O cara tá jogando com o blu, 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 blu. É videogame, foda-se. As pessoas esquecem que hoje o videogame pode não ser gráficos pixelizados e plim, plim, plom, sabe? E era muito comum isso nessa época. É música videogame. Aquela música, tirando o Mega Drive que era peido, né? Parecia que alguém tinha comido muita comida mexicana, então ficava aquele festival de peido pra todo lado. Mas é sempre aquela música videogame, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. Aquela música típica videogame com plim, 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 com efeitos sonoros e tudo mais. É, o chiptunezinho, né? É. Agora, com o caso do Streets of Rage, você vê que a música já é aquele tipo de música, apesar de ainda chiptunizada por conta das limitações, ela já começa a transcender um pouco de, ah, isso aqui pode ser uma música de verdade, sabe? Apesar que ela meio que foi baseada em uma música de verdade, a questão é que ela já começa a transcender um pouco aquela coisa de música videogame, né? Um outro jogo que eu vejo muito isso acontecer, que aconteceu muito na época também, de ter shows de música e a música ser ouvida em outros lugares, foi o Wipeout. Wipeout, jogo de corrida de Playstation 1. É, o REST também. É. Uma das coisas que trouxe muito o jogo para a mídia na época, e que fez o jogo fazer muito sucesso, era exatamente a história sonora. O Wipeout foi uma história sonora absurdamente boa, original, né? O primeiro jogo. E chamou muita atenção, né? Cold Storage. Então, assim, tinha festas que ouviam esse tipo de música, sabe? E era, assim, uma coisa que nunca era ouvida antes. Ter pessoas que ouvem música videogame, sabe? Não ironicamente, digamos assim. Que realmente gostam disso. Então, isso foi uma coisa que o Street of Rage trouxe, que era muito raro na época. E é muito à frente. E, cara, você vê até com o Street of Rage 3, que, cara, o Yuzo Koshiro estava muito à frente do tempo dele. Muito à frente. Eu lembro que eu perdia horas, assim, no Street of Rage e no Revenge of Shinobi também, acho que principalmente Revenge of Shinobi, eu colocava, eu ligava o videogame e ficava no sound test do jogo, botando as músicas para ouvir, assim. Porque elas não... Elas eram inacreditáveis, assim. Lembrando, né? Para quem é mais novo e não pegou muito essa época, ou não liga tanto, assim, de... Ah, não. Tipo, para mim não faz sentido eu ficar procurando, sabendo sobre, né? Antigamente, né? Para você montar música de videogame era um processo muito mais complicado. Você não criava, como você faz hoje em dia, você pega um GarageBand, qualquer aplicativo, grava uma guitarra, grava uma bateria, envia isso para o computador, né? Você tem que montar a música primeiro e depois você tem que programar a música dentro de um software em específico. Então era tudo em bit mesmo, em código. Era um mid. Era um mid. Era um mid, né? E modular isso tudo e entender que cada videogame tem um chip em específico. Eu não posso colocar uma bateria junto com uma guitarra, eu tenho um canal limitado. eu tenho que fazer até tantos canais de áudio porque um vai ser específico só para voz, o outro vai ser específico só para efeito, né? De porradinha e me sobram, por exemplo, quatro ou cinco canais para eu fazer uma música. Então, assim, é muito complicado e o cara, ele praticamente, ele pegou todas essas limitações, ele extrapolou isso, ele fez um produto ali musical, para mim é perfeito, assim. É um exemplo até hoje do que a gente pensa quando a gente fala de alguma coisa retrô, quando a gente fala de anos 80, casa muito com isso e foi o que ele fez ele levar destaque, principalmente, né? Como o Alan falou, apareceu o nome dele nos jogos, assim. Na época, na SEGA, o mais famoso compositor era o Hiro, né? Que fazia as músicas dos jogos do Yu Suzuki, né? Então, Out Run, Afterburner, Super Hang On, todas foi ele que fez. Ele era um cara, tipo, considerado também um gênio, assim, musical. E o Yuuzo Koshiro, ele foi o segundo, assim, que veio pela SEGA com essa vertente, como eu tinha comentado antes, né? É um projeto, né? É fazer da música algo tematizado e que combinasse ali com a expectativa do jogo e que trouxesse, contasse uma história também, né? De certa forma, não fosse só um som de fundo com aqueles barulhinhos, assim, que a gente escuta em filme, que o pessoal geralmente costuma colocar fingindo que é videogame, né? Como a Ana falou. É sem Pac-Man. É sem Pac-Man. Eu não sei porquê. Ou algum chiptune bem ridículo. É, exato. E, novamente, mesmo sendo jogos super gráficos, você vê um pimpão, porque tem que mostrar que é videogame, entendeu? Outro dia eu tava vendo, eu tava vendo, acho que a novela da Globo que tá passando agora reprisada, né? A novela das Nove Impérios. Tava o cara jogando o Street Fighter IV, se eu não me engano. Ele falando, né? Hadouken, Hadouken, o som de fundo. Porra, não é possível. Cara, eu já vi isso com filme, não sei se era filme com ator da Globo, mas também coisa, assim, brasileira. E, assim, quando alguém tá jogando um videogame, mesmo que na TV você saiba o que que é, é isso, é meio ridículo, né? Você vê que esse tipo de coisa. Agora, a curiosidade, não sei se vocês lembram, mas o Street Fighter IV já aparece na série Narcos do Netflix, não sei se vocês lembram disso. Ele jogando lá, porque, tipo, eu não lembrava. Ah, verdade. Ele tem tanta grana, né? Porque, enfim, na época era o Mega Drive, uau, e... Mas ele chega a jogar. Não lembro se aparece e transforma lá, acho que não, mas eu lembro. Caralho, isso tudo fez. Pelo menos, era o trabalho, né? De botar um jogo da época mesmo, lá do Escobar. Bom, mas a gente vai separar, como sempre, né? Os tópicos, né? Como a gente sempre faz. Só a gente vai falar um pouco da história prévia, né? Antes de Streets of Rage, dos jogos, né? E da influência dele como um todo, né? Porque não só um dos jogos mais importantes do Mega Drive, Streets of Rage, mas é um dos jogos mais influentes que a gente tem, assim, dessa época, em vários aspectos, principalmente na questão de seleção sonora. Moldou o gosto musical de uma geração, literalmente, e o DFL tem provas, bem Ace Attorney, tá? Ele vai... Objection. E, cara, facilmente eu. Como eu falei, eu, sabe? Em parte também eu gostava de músicas de videogame, e a Game FM existir, e essas coisas, com certeza não teria se não fosse Streets of Rage. Claro, existiram outros jogos que influenciaram, como eu falei, tipo, Unreal Tournament, mas, cara, esse tipo de música, eletrônica, que é um tipo de música que eu gosto muito, Streets of Rage, sabe? É um jogo que eu ouço aleatoriamente, assim, ah, cara, tô com muita vontade de ouvir Streets of Rage, eu vou e ouço, sabe? Foda-se. E pra preparar esse episódio na edição, e vocês vão ouvir aí de fundo, cara, fica assim, meu Deus, fica eu ouvindo direto a porta de lecionário que é muito boa, todas, né? Até mesmo a do 4, porque Streets of Rage a gente vai falar dos três primeiros, vai falar daquele período sombrio, né? Que a SEGA, enfim, tentou, tentou, entre acho, né? Vamos falar que ela não se esforçou muito, mas que existiram tentativas de trazer o Streets of Rage 4, trazer a série de volta, que fracassaram, e aí, quase 30 anos depois a gente ter o Streets of Rage 4, efetivamente, e, cara, pasmem, não é um jogo merda, que é uma coisa raríssima de acontecer. Na verdade, é um jogo muito bom. Não, é um jogo muito pra caralho. Eu diria que é um jogo digno de receber o número 4, né, Sonic? E foi um belo retorno. E ele e outros jogos que a gente tem que tiveram hiatos de 7 mil anos entre um jogo e outro, que o jogo só tem o nome pra vender, sabe? Não, esse jogo é digno de ser uma continuação, é digno de ser um jogo da série, é digno de tudo, cara, assim, foda, é o Sonic Mania do Streets of Rage, eu diria. E é um trabalho quase de fã, né? Vamos botar entre aspas, né? Não chega a ser tão literalmente quanto foi o Sonic Mania, mas a galera que trabalhou, né, as Lizard Cube e o pessoal envolvido é fã. A galera fez com amor e carinho. É, só você viu o que eles fizeram com o Wonder Boy 3, né? Também. O trabalho que eles fizeram com o Wonder Boy 3 e basicamente aplicaram no Streets of Rage 4. Sabe o que é o pior? A SEGA é estúpida. De novo, é a coisa que a gente vai falar nesse episódio. A SEGA é idiota. Por quê? Porque ela tem dois, dois, né? Ela tem dois projetos que deram muito certo, que são de fãs dedicados que cresceram jogando esses jogos e os jogos são espetaculares e a SEGA não faz nada. A SEGA não faz nada. É impressionante. Já era pra ela ter comprado a Lizard Cube, inclusive. Não só isso. Já era pra eles terem anunciado a Streets of Rage 5 ou o Wonder Boy. Não, o Wonder Boy 10. Foda-se. A Mônica 20 já era pra eles chegarem e explorarem esse nicho de uma forma muito mais intensa e muito mais inteligente do que eles de fato estão fazendo, né? Pega um shinobi ali e põe o mesmo gráfico do Mark of the Ninja com uma jogabilidade que parece que... Por favor, sabe? Por que não, né? Pega essa cartinha que o nego tá fazendo aí, faz um remake primeiro com gráficos atualizados e depois lança um jogo novo, cara. Não custa nada. Exatamente. É dinheiro grátis. Trabalho grátis, né? Porque já tá feita. Eles não precisam fazer o jogo. É só licenciar. O Streets of Rage piorou. Eles podem fazer remake de um, dois e três se eles quiserem. Não vai custar nada. A arte já tá praticamente pronta. Assim, o design já tá pronto, né? A arte é só fazer por cima. É dinheiro grátis, cara. Faz um pack e vocês vão fazer de trilogia. Acabou. E o 4, ele... E não é, tipo, ah, não, o jogo é bom mas ninguém comprou, não. O 4, ele saiu muito bem, assim. As pessoas... Vendeu muito. Vendeu e eu vi muita gente que... Eu ainda não comprei o DLC mas eu estou com vontade. Caralho, a gente tava falando antes de começar o episódio deve ser 15 reais, mano. Foda-se. Pois é. É muito legal. Eu quero comprar o DLC porque é pouco, cara. Mesmo que você jogou a versão de Game Pass é muito barato, cara. 15 reais não é nada, sabe? Tudo bem, não é super conteúdos mas, pô, 3 personagens novos tu vai apoiar o jogo, foda-se. Só personagens novos pra mim já vale a pena. Tu vai apoiar o jogo também, cara. Vai mostrar pro SEGA. Sabe? Dinheiro. E realmente, como ele tava falando, né? Teve gente que nunca jogou um beat'em up na vida que jogou o Street Fighter 4 pela primeira vez ou... Curtiu demais. E curtiu o cacete, gostou e, cara, é um mercado que tá vazio por acaso ser o Battle Toads junto e a bosta, diga-se de passagem. Mas é um mercado que tá... Não é a bosta, né? Não é tão ruim. Não é o produto que esperava. Cara, podia ser pior? É claro que podia ser pior. Mas eu também. É claro. Podia ser muito pior, mas, ao mesmo tempo... Podia ser muito melhor também. É, exatamente. Ainda mais o jogo que levou 715 anos pra sair, né? A Dotemu. O que a Dotemu tá fazendo agora depois de Sofraged e Tartarugas Ninjas também em Guitemano? Porque eu também tô doido pra jogar porque parece muito bom. Apesar que isso é uma iniciativa da Dotemu que é a publisher. Não é da SEGA, não é da Konami. E, normalmente, eles estão pegando outras empresas que têm resultados já, às vezes, bons, às vezes, mais ou menos, né? Diga-se-passagem. Mas ela tá se aproveitando exatamente disso que dá dinheiro, caralho! Tá foco em dinheiro, idiotas! O Street Fighter IV vendeu mais de 2.5 milhões de cópias, cara. Pra um gênero morto. Vamos botar em traspas. Sabe? Um gênero de nicho, em traspas. O tipo de jogo que ninguém joga em traspas. É um jogo de uma época que o mercado não tá mais voltado pra isso. Batman é arcadão. Não tem mais vontade. Pegou pra Musou, né? Só não vendeu mais do que 2 milhões do que tava no Game Pass. E porque o jogo é caro. Porque se fosse, tipo, 50 contos, todo mundo tinha essa merda. Todo mundo tinha essa porra. E o Game Pass, é claro, fez com que muita gente não tivesse comprado. Pro que é, o jogo é caro. Porque o jogo é relativamente curto. Quem gosta de fazer uma run só não vai se interessar muito. Se você jogou no Game Pass e você tem esse tipo de perfil, você não joga de novo. E eu, cara, eu joguei o jogo inúmeras vezes porque, cara, é muito divertido. É muito divertido dopar os personagens. Opar a sua conta pra você ganhar personagem. Você fazer run. Eu adorava ficar parando e jogando o jogo pra melhorar o rank. Porque é divertido. É gostoso você fazer essas coisas. Sim, o sistema de combo também é excelente. O sistema de combo também é muito divertido de usar. Porra, é muito legal, cara. Assim, poderia ter mais coisa? Poderia. Mas, com o que tem, o jogo já se sustenta. Não tem porquê boicotar o jogo. Sei lá. Bom, mas a gente vai falar em mais detalhes de todos esses assuntos ao longo do podcast, como vocês já devem imaginar. Então, vamos começar do começo, né? Vamos começar do princípio, da origem de Streets of Haze, das ruas da raiva. Ou Bare Knuckles, né? Que são os punhos peladões. Punhos pelados. Punhos pelados. Que, enfim, era o nome original japonês. É o nome japonês. Que, vamos ser sérios, eu nunca gostei. Eu sei bicho feio e eu acho que é por isso que eles trocaram. Tudo bem que Streets of Haze também é um nome que eu acho um pouco genérico, na minha opinião. Não, é um nome genérico, né? Mas era na época onde eu disse... O nome de filme americano dos anos 80. É, mas é normal, né? Isso é normal, né? Se aproveitaram, né? É porque, geralmente, quando o japonês vai dar algum nome, também é brasileiro, a mesma coisa, né? Ele vai criar algum nome e ele tenta colocar em inglês. Não sou igual para o pessoal dos Estados Unidos, né? Não. Não faz sentido. Então, Bare Knuckle, sei lá, junta pelada, mão pelada. Porque, na verdade, seria um punho nos nus ser o nome, né? Seria, basicamente, você bater com as suas mãos nuas. Soco, né? Os personagens lutam com as mãos nuas, né? Todo mundo sempre usa luvinha. Isso eu achei hilário, é verdade. O que mais tem a cama, é garrafa de cerveja para tu bater nos outros, então... E todo mundo usa a lufa, né? Mas isso, é japonês querendo soar legal porque o nome é inglês e não falando direito, não entendendo o que está acontecendo. Ah, com certeza. É isso, sabe? Ah, é porque Bare Knuckle é um nome muito maneiro. Realmente, é um nome maneiro, mas quando você vê o significado, é estranho e feio, sabe? Punhos nus seria tipo isso, né? Sim, sim. É tipo, sei lá, Tekken. Você descobre que é de punho, de aço, assim... Ah, sei lá. Ah, era um fixe. Para o japonês, não faz muito sentido, né? Mas... O Bare Knuckle, ele acabou virando o nome de um ataque do Axl, né? No 2 e no 3, né? E é muito engraçado isso porque você vê justamente essa questão da época de querer americanizar as coisas, não tem muito uma noção. O Street Fighter faz muito isso no Street Fighter 2, até com o nome dos ataques, né? O Alex Foo. Alex Foo. O Street Fighter 1 também, que é o que a gente brincou aí do Vatapá, Vé a tua avó. Tu não consegue entender o que o cara fala. Ele fala alguma coisa em inglês. Você não escuta qualquer coisa menos em inglês e o japonês seja lá o que for. Eu acho que vem muito da época ali. E aí eles americanizaram, né? E Streets of Rage, não sei se por conta de Street Fighter na época ali... Enfim. Eu gosto muito do nome de Streets of Rage, tá? Eu não tenho muita conta, não. Esse negócio das frases também é porque, lembre-se, japonês tem que nomear tudo o que ele faz. Tipo, quando ele vai mijar, ele abre as caixas e diz, vou mijar! Entendeu? É que nem anime. O cara tem... Não, ele fala a porra do golpe inteiro antes de dar a porrada. Isso é normal. Isso é coisa deles. E vem muito dos tokusates. Sim, sim, sim. Sim, com certeza. E eles não traduziram, né? Inicialmente. Se não me engano, só no Street Fighter 3 que eles traduziram ele ficou uma merda. Só no Street Fighter 3. Porque é sem graça e é uma bosta. É melhor vatapá do que, sei lá. E o primeiro que é só eles fazendo uia! É, porque no primeiro não tinha. No primeiro não tinha golpes especiais. É porque também é um jogo que, sei lá, tinha um mega também, então, porra, só dele ter gráfico já era incrível. E o primeiro também é porque ele não tinha realmente. Foi no 2 que eles adicionaram os especiais que você perde sanguinho, né? É, não só os especiais que você perde sanguinho como também o 2 pra frente e soco. Tem o Grand Upper e os outros ataques, né? Que todo mundo já conhece. E no primeiro você tinha MISSES! O famoso Polícia. A polícia. A polícia lá no elevador. Que hoje em dia é só o especial da Estela. É verdade, é verdade. Mas é porque era mais uma referência, né? Na verdade, e na verdade, você falou sobre pegar elevador e tal, mas nessa fase você não pode usar a polícia. No primeiro você pode usar no elevador. Na fase do elevador pode. Você não pode usar dentro da casa do Mr. X, mas na fase do elevador, a sétima, você consegue. E eu amo usar a polícia na fase do elevador porque você aperta o botão e a fase sobe. Realmente, quando você tá lá em cima no topo da fase você vê a câmera toda descendo, indo pra esquerda na garagem, o cara... Ah, é verdade. Porque ele sai do prédio, teoricamente, né? Aí vai pra direita, sobe tudo de novo e aí cai lá de cima. Então, o cara, ele sei lá que... Verdade, mas na casa do Mr. X realmente não pode usar. Não, não pode usar. Que era uma grande sacanagem pra aquela fase. Fizeram animação exclusiva pra isso, é isso mesmo? Porque é uma fase estúpida, mas difícil. Ué, pra lógica, cara. Você pega uma porra... Tinha uma polícia e joga uns mísseis que não, por acaso, não machucam, né? Os personagens só machucam os inimigos. Então, aquele míssel especial da polícia... É, é míssel da polícia mesmo. Especial. E quem nunca, né? Que nem o Revenge of Shinobe que funcionam os botões. Você aperta lá e joga um... Pois é. É, o problema que tinha muito nos originais é você tentar pegar a coxinha e era o botão de bater, não era, se eu não me engano? E aí, às vezes, sem querer bater, você queria bater, você pegou a coxinha. Tipo, era uma merda. Porque não tem botão insuficiente no Jogame, né? Tipo, só tem um botão na porra do Jogame. Eu só consigo jogar assim. Quando eu vou jogar no Mega Drive, na verdade, no Mega Drive realmente faltam botões. Controle original são três, Tony. É, não, é verdade. Você tem botões. com XYZ lá. Mas eu só consigo jogar no... Mesmo no Streets of Rage 4 eu só consigo jogar com o controle original. Eu não consigo... Pra mim, não é concebível. Não é concebível você ter, tipo, quatro, cinco botões. Não. Socar, pular e... Valeu, purista. E olha que no Streets of Rage 3, tem, tipo, especiais diferentes, tem que fazer comando, tem que mandar pilão pra poder fazer os super especiais lá. Aquilo é complicado pra caralho. É, o 3 fica bem completo. Uma coisa que as pessoas não costumam fazer, mas é um bom golpe que tem no primeiro já, é você apertar pulo e soca ao mesmo tempo. Porque ele dá o golpe socando ou chutando pra trás, assim. Às vezes ajuda pra você travar os inimigos. É, porque não tem muita precisão naquele golpe ali, né? É, por isso que as pessoas não usam tanto. É, o alcance é muito pequeno, assim. No EXO, ele só põe a mãozinha pra trás, assim. É, mas não salva vida mesmo. Principalmente quando você tá, você vê um monte de gente em cima de você, né? Você dá aquele dois soquinhos, soca pra trás, joga o cara longe, dois soquinhos, dois soquinhos, dois soquinhos. Isso. É, o jogo tem muito essa questão tática, né? De você usar os inimigos ao seu favor, posicionamento, né? É, porque é um jogo que não tem tanto controle de multidão. É difícil você usar controle de multidão que não seja a polícia, né? Então, e a maioria dos personagens não tem golpes que fazem essa... Que... Peguem área, né? Digamos assim. É, que peguem área, exatamente. Faz falta, né? Você precisa usar esse tipo de tática pra poder ganhar espaço, pra poder ganhar tempo. Sim. É um pouquinho complicado. Eles vão evoluindo, né? Assim, a jogabilidade ao longo do... O 3, pra mim, já é o início do fim, ali, do que a gente chega nos tempos sombrios, né? Mas o 3 tem uma jogabilidade maravilhosa. Eles vão... A jogabilidade dos 3... A gente vai falar sobre o 3. Acho que o problema do 3 era o carisma dos personagens que não... É. Cara, o 3 tem vários problemas, na verdade. Aí a gente chega no 3. Calma, vamos chegar lá. A gente vai chegar no 3 que a gente vai discutir bastante sobre ele também. Até em relação a isso, né? O que eu... Sobre essa questão de movimentação, era só mesmo pra não perder aqui o pensamento. Mas no primeiro, os personagens inimigos, eles sambam muito mais, né? Eles vão muito rápido, eles ficam fazendo zig-zag, né? Não tem uma inteligência ali. Então, é mais... É um padrão pra você tentar encontrar e bater nos inimigos, né? Justamente por conta dessa alimentação do primeiro jogo, né? Você tem que ficar meio que tentando encontrar qual é o padrão do inimigo e aí você soca ele. E uma coisa que só tem no primeiro também são os ataques em dupla, né? É você chegar perto do personagem, do seu amigo e você segura ele e você pode usar isso como trampolim, mas quase sempre você acaba jogando teu amigo no chão e fazendo... É verdade. Aí você tem que descontar. Aí você, porra, toma em um porrado. Deixa eu descontar em você porque o pessoal costuma fazer muito erro. Vatapá! Bom, e falando de vatapá, né? Eu gosto aí do Oba, né? Do Noriyoshi Oba pela comida brasileira, né? Mas antes de chegar nessa parte, voltando, né? A falar das origens do Souls of Rage, que é bem interessante, a gente tem que falar, obviamente, do maior rival, né? E do... Cara, por mais que tem a gente que negue, tem gente que fala que não, não é bem assim, mas cara, no fundo, no fundo, todo mundo sabe que Souls of Rage só existe por causa do Final Fight. Acabou, né? Beat'em Ups não era um gênero que foi criado nem existiu agora, isso é uma coisa que já existe já tem bastante tempo, até se, sei lá, considerar o Karateka e esses outros jogos, Beat'em Ups já existe há muito tempo e o jogo surgiu bem nessa época que já tava bombando, né? Já tinham vários jogos. Claro que com Final Fight Souls of Rage bombou mais ainda, né? O gênero, principalmente porque Final Fight, enfim, Capcom, né? Era um dos grandes expoentes, né? do Beat'em Ups, mas era simples. Final Fight, que era um jogo de arcade, era foda pra caralho, né? O pessoal curtiu muito e tudo mais, a Capcom mandava muito bem e ia ser exclusivo de Super Nintendo. Acabou. O fato de ser exclusivo de Super Nintendo, porque também lembre-se, né? A Nintendo tinha aquela coleirinha, né? Aquela rédea curta lá e a Capcom, olha, se tu fizer jogo pra outra empresa tá fodido, é aquelas histórias que a gente já conhece, então Final Fight ia ser exclusivo para o Super Nintendo. A Capcom foi amiga da Nintendo esse tempo todo, assim, acho que isso. Eu não me lembro de nenhum outro jogo além de Street Fighter no Mega Drive que seja da Capcom, sinceramente. Não consigo me lembrar. Mas depois tiveram os jogos da Capcom. Sim, sim. Eventualmente saiu, a gente falou isso no episódio do Super Nintendo, né? Eventualmente saíram os jogos da Konami, da Capcom, mais pra frente. Mas essa época, a porrada, ela tava comendo muito, a própria Sega, né? Tava com alguns anos na frente em relação à Super Nintendo, aquela história que a gente já conhece, né? E o Sonic também ajudou ainda mais nisso. E Final Fight era um jogo muito importante, um jogo de muito peso e por mais que na época eu não sabia, né? Que só ia dar pra um player, essas coisas, né? Que acabaram atrapalhando o porte de Final Fight pra Super Nintendo. O fato do jogo de arcade de muito peso sair e ser exclusivo pra Super Nintendo significava que, tá, a Sega tem que fazer alguma coisa. Acabou. Porque as comparações iam ser inevitáveis. Principalmente por conta do marketing da Sega. Então a Sega precisava de alguma coisa. É isso. O mais próximo que a Sega tinha de Beat'n'up era o Altered Beast, né? Basicamente era o mais próximo que a gente tinha. É, e mesmo assim, amigo, porra, é perto, assim, do beat'n'up mesmo, né? Daquele estilo clássico. O clássico que eu digo que é com profundidade. Se não me engano, o primeiro jogo que teve essa coisa de profundidade no beat'n'up foi o Renegade, né? Se eu não quero... Aquela série Cuneo. É, a da série Cuneo, né? Isso. É, o River City Ransom, né? É, é verdade. Então o Renegade foi um dos primeiros, se não me engano, a ter essa coisa de profundidade que se tornou padrão também de beat'n'ups, né? E até em relação ao beat'n'up, né? A gente tá falando de uma época que, cara, videogame... Não que hoje em dia não seja diferente, né? Videogame é muito sobre apertar botão, assim. Se a gente falar no mais simples da coisa. Mas na época era mais ainda, né? Era você apertar botão e acontecer alguma coisa, assim. E aí, levando em conta principalmente que jogos de videogame, eles eram muito pensados em experiências arcade, né? Em coisas rápidas, em coisas pra te consumir o tempo. Ter uma progressão difícil pra você gastar mais ficha ou alugar mais, né? Esses jogos faziam muito sentido pra época. Então, era muito realmente sobre apertar botão. Então, você tava falando ou de um jogo plataforma ou de um jogo de andar e bater, né? Que é o que o pessoal chama de beat'n'up ou famoso andar e bater. O que modificou um pouco essa estrutura foi o próprio River City Ransom. Ele tem uma complexidade ali que é muito bacana até pra plataforma, pro Nintendinho, né? As coisas que você pode fazer. E é uma coisa que o Scott Pilgrim pegou completamente emprestado dele. Mas se você joga o Scott Pilgrim hoje, você basicamente tá jogando uma versão atualizada do River City Ransom, né? Barf. E com o Cities of Rage não foi diferente, né? Se a gente parar pra pensar no que foi a evolução aí do beat'n'up hoje em dia, e por isso que sumiu um pouco, né? Esse tipo de jogo é o Musou, né? Hoje em dia, basicamente, o beat'n'up é o Musou, assim. Que é o ambiente 3D você socando todo mundo. Tem uma outra proposta, mas é... Todo mundo mesmo, né? É coisa de você socar mil, dois mil, três mil pessoas, assim, por fácil. XXX, YYY, XXXX. You suck. É isso aí. É, infelizmente, o beat'n'up 3D, né? O beat'n'up sempre foi um gênero que no mundo 3D sempre foi um pouco complexo, né? Você transmitir isso. Existem formas... É, até acharam o caminho, né? Os hack'n's last são uma evolução dos beat'n'ups também, né? Sim, sim. O que a gente tem que pensar em God of War, por exemplo, é a evolução. Ele também bebeu muito dessa fonte, né? Uhum. Que era você ter um personagem só contra uma infinidade de pessoas. A diferença é que eles adicionaram armas, adicionaram outras possibilidades. Daí veio, não apenas o God of War, como eu falei, mas veio o Devil May Cry, veio o Bayonetta, e isso aí. Então, por conta desse medo, principalmente do Final Fight, né? Dessa treta toda, a SEGA precisava de alguma coisa, principalmente a SEGA of America, né? Porque a gente vai ver ao longo de todos os jogos que a SEGA do Japão nunca foi das muito interessadas em fazer Season of Rage ou Beat'n'ups, sei lá exatamente porquê. Que é curioso, né? Porque foi um gênero que, assim, tudo bem que eles não tinham bola de cristal pra saber, né? Mas Beat'n'ups foi um gênero que bombou muito nos arcades, né? Nos anos 90 e tal, principalmente com a Era de Ouro, né? Da Capcom e Konami fazendo só jogão, só a nata. Realmente, não sei porquê. A SEGA é porque é a SEGA idiota mesmo, né? Não quero, é porque a SEGA, assim, pra ir dar dinheiro, não quero. É porque a SEGA, ela tem esses... A ideia é boa? Não quero. Essas situações em que ela fica com alergia a dinheiro, né? A gente já falou isso diversas vezes, que ela tem que ficar constantemente tomando Polara Mini. Na verdade, até um pouco antes do Streets of Rage, se a gente parar pra pensar, tem o Golden Axe, né? Foi a primeira tentativa deles, assim. Isso é verdade. Sim, e Golden Axe já fez sucesso, então eu realmente não entendi, cara. Funcionou bem, né? O caso do Golden Axe. Funcionou, funcionou. É porque a proposta do Golden Axe era um pouco mais diferente ainda a gente tá falando de jogo de andar e bater, né? Mas a temática é diferente, né? Mas ele veio primeiro, assim. Com certeza, se você parar pra olhar a tela, é bem mais ruxo que o Streets of Rage, né? Ele também tem músicas temáticas, né? Se você parar pra pensar, é uma questão mais medieval. É um outro tipo de jogo. Ele é um jogo que é bem menos polido, né? Mais simplesinho. E aí, o cenário foi se desenvolvendo, mas realmente, a SEGA meio que cagou ali num primeiro momento, né? Ela só manteve o Golden Axe e o Altered Beast. Eu não consigo lembrar de mais nenhum que seja... Só o fato deles não terem dado continuidade ao Golden Axe já mostra que eles realmente não ficaram muito interessados. E o Golden Axe era um sucesso estrondoso nos arcades. Sim, sim. Era um jogo que todo mundo jogava e todo mundo gostava. E o fato deles não terem seguido com a série é muito estranho, né? Tudo bem que o 2 não fez tanto sucesso, mas é muito estranho você interromper uma série que fez tanto sucesso assim na primeira versão. e não seguir com ela depois, né? É porque, assim, muito da visão da SEGA na época, ainda mais pra arcade, tá? Era querer inovar, né? Eles eram pioneiros nessa questão de você fazer um fliperama muito por conta do Yu Suzuki, né? Você fazer um fliperama ali que emulasse uma moto, que emulasse uma nave, um caça. Então eles não estavam muito preocupados, pelo que eu entendo, em criar um jogo de bater, andar e bater, por exemplo, porque eles estavam mais ali tentando forçar o hardware pra fazer experiências que fossem além, né? Além do apertar o botão, como eu falei. E aí você corta pra um cenário novo em que você tem agora... Mas isso não era pra eles poderem cobrar mais caro pelas fichas? Ah, também, também. Mas é justamente por isso, né? Porque você tem uma experiência que é muito única E aí você pode cobrar mais caro. Você cobra mais caro, chama mais atenção, né? É tipo cinema 3D, né? Exato, exato. A gente tá falando de uma época aí que arcade dominava, né? Então as pessoas elas não tinham... Quando elas tinham um console de videogame em casa, era o Nintendinho e quando elas iam pra um fliperama elas viam, sei lá, o Super Hang-On, que é, porra, completamente diferente, com efeito parallaxe 3D, dando ideia de 3D. Então era uma outra proposta. Eles resolveram mais acordar até por conta do... Dessa migração que o console, que o próprio Mega Drive teve, né? Daquela ideia de você ter um arcade agora dentro de casa. Então, se você tem um arcade dentro de casa, beleza. Como é que agora a gente faz pra portar um jogo ou fazer parecido um jogo parecido com um sucesso que tá sendo como o Final Fight, por exemplo, né? Pois é. E por conta de Final Fight, principalmente, né? A SEGA queria alguma coisa. Principalmente SEGA of America. Aí vem de novo o Tom Kalinsk, né? O Tom Kalinsk, como a gente disse, uma das principais estratégias da SEGA nessa época nos Estados Unidos era vamos comparar e mostrar como a Nintendo é medíocre e a SEGA é foda. Todo o marketing deles era baseado nisso. Então, se a Nintendo tivesse um jogo foda pra caralho no console deles e que a SEGA não tivesse nada parecido e o que eles tinham parecido era a SEGA Altered Beast ou Golden Axe que perto de Final Fight era lixo, basicamente, né? Assim, comparativamente. Eles iam ficar feio, né? E aí tu não fala Ah, não tem. Hehe. Ia ficar separado. Então, eles precisavam de alguma coisa. A SEGA, do Japão, novamente, não tinha muito interesse. Talvez porque beat'em up já estavam mas já era passou o tempo a SEGA talvez estivesse em outros com cabeça em outros lugares, né? O Japão tava em outro mesmo. Por um motivo ou por outro eles falavam não, ninguém quer beat'em up foda essa merda não havia interesse. Mas a SEGA foi maior que o Tom Kalinsk falou não, tem interesse sim a gente precisa de alguma coisa para bater de frente com Final Fight. Isso foi uma insistência do Tom Kalinsk. Mas aparentemente é aquela velha história de que os astros vão se alinhando para coisas acontecerem. Por quê? Porque apesar de existir esse interesse com o Tom Kalinsk que a SEGA do Japão não tá interessada o Yuzo Koshiro e o Noriyoshi Oba que enfim o Noriyoshi Oba é o diretor e tudo mais Oba que ele já tá aí estrangeiro clássico ele sempre tá envolvido com produção, direção e tudo mais eles já tinham essa ideia de fazer um possível jogo beat'em up de ruas eles já tinham essa ideia e eles falaram que depois do Revenge of Shinobi que os dois trabalharam o Yuzo Koshiro na trilha sonora e o Oba na direção, produção e tudo mais eles já tinham sugerido uma ideia de um jogo de Karate de rua digamos assim que não é um gênero um gênero que era muito comum em filmes já existiam outros jogos que são as temáticas isso não é nada novo mas a ideia deles era exatamente pô, vamos fazer misturar um pouco dessa questão sei lá de artes marciais asiáticas com uma coisa mais urbana enfim, Golden Axe é uma coisa muito mais medieval e tal e fazer esse estilo então assim era uma ideia que tava na cabeça deles mas que nunca foram muito pra frente e aí juntou o útil ao agradável juntou essa necessidade da SEGA of America de ter um jogo pra bater de frente para não fight e aí juntou esse desejo que eles tinham esse histórico que eles já tinham de trabalhar juntos e falou cara, bora e curiosamente o que é bem interessante pra quem não sabe é que antes do nome Bare Knuckle ou Streets of Rage a ideia inicial era o jogo ser uma continuação de E-SWAT o Cyber Police E-SWAT alguém lembra desse jogo? Seclus lembra? lembro lembro sim lembro que a versão de Master System era horrível era horrível mesmo eu joguei muito no Mega Drive eu amava esse jogo eu joguei um jogo é esse jogo uma versão de Mega Drive era impossível anos luz anos luz da frente da versão de Master System nossa e eu achava inclusive a frente da versão de Arcade também não gostei da versão de Arcade achei bem fraquinho e difícil igual o Inferno adorava a versão do Mega Drive infelizmente joguei pouco porque eu não tinha o Mega Drive ele é uma proposta do Streets of Rage do Outer Age Beast também a gente tem o mesmo plano ali 2D você não tem aquela movimentação muito pra cima ele tinha uma vibe meio Robocop é totalmente ele tem uma temática policial futurista nada a ver com Outer Age Beast mas ele funciona de uma forma similar com algumas diferençazinhas algumas melhorias então por algum motivo específico não sei se por conta da temática a ideia deles era exatamente puxar essa série e fazer uma continuação e essa continuação se chamaria D-SWAT de D por que? o D é de Dragon de Dragão porque exatamente tem essa questão da arte marcial acho que por acaso seria um nome foda Dragon Swat realmente é um nome muito legal mas é curioso você ver que baseado nesses conceitos muita coisa acabou indo pro Streets of Rage essa questão de todo mundo ser policial de ter o carro da polícia ter essas coisas todas é interessante e até mesmo os personagens porque também iam ser 3 personagens o primeiro ia se chamar God Hand sim God Hand que ia ser meio que um Chuck Norris da vida aquele God Hand? não, não é aquele God Hand ele ia ser meio Chuck Norris da vida tipo um cara de arte marcial mas o cara mais ocidental digamos assim o Black Bird que seria o o cara negro porradeiro ele seria mais de arte marcial gerais o Chuck Norris seria mais um cara T da vida e a Pink Typhoon que seria a mulher do grupo que era Kung Fu mas era meio que uma Chun-Li inclusive pra quem não sabe se você procurar pro DSWAT no Google e tudo mais você tem o Game Design Document tá na internet você pode baixar e ver e ler e cara é legal porque literalmente tá na mão até mesmo o papel quadriculado que eles usavam pra fazer os sprites essas coisas é bem interessante mata lá todo o conceito inicial do DSWAT que acabou sendo modificado no final eles falaram não, é melhor a gente fazer uma coisa própria e tal o God Hand virou o Axl Stone o Black Bird virou o Adam Hunter e a Pink Typhoon virou a Blaze Fielding como a gente já sabe os três personagens mas os conceitos base continuaram essa ideia de serem policiais e tudo mais então assim é interessante você ver como a coisa evoluiu mas em termos de história é basicamente isso mesmo de criação eles precisavam de alguma coisa pra bater de frente com o Final Fight juntaram uma ideia que eles já tinham com essa necessidade e é isso aí cara o resto é história no Japão ficou sendo Bare Knuckle nos Estados Unidos eles mudaram o nome pra Season of Hage que é o nome mais apropriado e você vai ver ao longo da história de Season of Hage muita influência do Ocidente eu diria que Season of Hage é quase uma série mais ocidental do que oriental por mais que tenha uso Koshiro tenha muito japonês envolvido mas é uma série que foi moldada e levada nas costas pro Ocidente pela vibe ocidental o legal é isso porque a gente tá falando aí de uma indústria que na época o Japão liderava totalmente e liderava de uma maneira estética de uma maneira de venda também o Japão dominava a indústria de games era literalmente só o Japão totalmente e aí o que a gente tinha e o que a gente pegou muito como influência do que era a música lá de fora e do que como a cultura lá de fora se comportava era pelo que o Japão entendia como era a cultura lá fora então a gente tá falando de uma cultura que ela se levar até por um papo mais maluco falando sobre arte e tudo mais não acho que vale a pena comentar tanto aqui mas é uma parola meio pós-moderna você tá falando de uma produção que é pensada por um outro tipo de cultura e é refeita com base na cultura original que é diferente enfim é meio que você remodelar as coisas como elas funcionam é muito louco pensar dessa forma que muito do que a gente consumiu foi feito por uma visão japonesa de como eles achavam que funcionava a visão americana por exemplo e o Street of Rage é exatamente isso principalmente na trilha sonora o Yuzu Koshiro um japonês que frequentava boate de música europeia e música americana que tava fazendo sucesso na época só o Tunt Tunt só o Tunt Tunt pensando pô beleza como é que eu vou fazer isso pro videogame já que eles querem uma proposta mais americanizada se a gente até voltar um pouco mais pra SEGA e é isso que eu gosto muito na SEGA porque ela tem umas ideias meio malucas e foda-se o pessoal pelo menos na parte musical era muito talentoso o próprio Hiro como eu falei antes ele fez as músicas do OutRun que são músicas mais caribenhas uma coisa meio América do Sul até latino-americana simplesmente olhando pra fotos de localidades aqui na América Latina e nos Estados Unidos imaginando como é que seria dirigir ali ouvindo o tipo de música que seria talvez desses lugares então a tradicionada do OutRun é muito baseada nisso e no Streets of Rage foi o Yuzu Koshiro ouvindo o que ele consumia na época de música americana e pensando em fazer algo parecido isso veio também não só no Streets of Rage como a gente tá falando do período anterior o Yuzu Koshiro ele trabalhou o primeiro trabalho dele foi no Revenge of Shinobi como eu já tinha comentado antes e a proposta do Revenge of Shinobi ela já é bem mais baseada em filme o Revenge of Shinobi ele tem uma estética ali meio de filme a própria abertura do jogo é um cara de verdade ali pulando e defendendo as shurikens e era um ator de luta japonês eu esqueci o nome dele mas um ator muito famoso que aparece na capa e as músicas são muito baseadas em eletrônico rave é um ninja completamente ambientado na atualidade é um ninja rave é um ninja eletrônico é um ninja moderno é um ninja moderno cyber ninja ninja urbano isso bem ou mal pelo menos no cinema americano você tinha muito essa mistura de cultura oriental com ocidental sim cultura oriental no meio de Nova York e claro isso deu origem a uma porrada de filme stress no final dos anos 80 início e meio dos anos 90 o Super Ninja é exatamente eu ia falar da série American Ninja é verdade é igualmente trash eu acho que deve ter pelo menos uns 3 mas se não me engano deve ter mais do que isso cada um com um ator diferente todos eles ruins o pobre Kung Fu Kid o Karate Kid totalmente assim Kung Fu Kid é o do Will Smith que não deveria ser Karate Kid Will Smith é do Jaden que você está falando é sim sim mas enfim aquele filme é um erro aquele filme tinha que se chamar Kung Fu Kid não Karate Kid e é uma vez mão dupla a gente está falando do Japão imaginando como é que os Estados Unidos funcionam e os Estados Unidos também pensando como é que funcionam valores japoneses é pois é tudo errado só uma curiosidade rápida em relação ao Karate Kid do Jaden Smith eles queriam mudar o nome para Kung Fu Kid só que eles achavam que ia descaracterizar a franquia e não mudaram o nome e aí falaram ah é arte marcial foda-se é tudo a mesma coisa é tudo igual o detalhe é que eu já foto em China foda-se é tudo igual eles resolveram botar a xenofobia porque xenofobia sempre dá certo ah meu Deus mas até em relação ao Revenge of the Knob essa parte mais contemporânea ali a gente consegue ver no jogo tem tem uma fase que você enfrenta um ninja que ele fica se copiando dentro de uma balada então assim é realmente e as músicas elas são mais variadas mas cara tem muita música ali por mais que é o Revenge of the Knob que tem o Homem-Aranha é que tem o Homem-Aranha que tem o Exterminador do Futuro tem o Batman é isso que eu ia falar é o Revenge of the Knob que tem um bando de copyright infringement né sim o do Homem-Aranha é licenciado o Homem-Aranha foi licenciado mentira eles colocam eles colocam Marvel eles colocam tudo é caralho não sabia disso isso é bizarro é o único jogo que tem Homem-Aranha e Batman junto né o Batman aparece também e é tipo um atrás do outro você mata o Homem-Aranha e depois aparece o Batman então é canônico né é canônico ali e tem o Exterminador do Futuro também né você mete a porrada no Exterminador do Futuro e um chefe é quase um fanfic essa merda é é uma grande fanfic assim eles modificaram muita coisa mas até falando da questão da trilha sonora desse jogo eu acho ela mais eu prefiro a do Streets of Rage mas eu acho ela mais impressionante que a do Streets of Rage porque em muitos em muitas músicas ali você realmente não parece que você está ouvindo uma coisa de mídia realmente parece uma música produzida com instrumentos de verdade um pouco mais abafada mas eles tem uma variedade muito grande ali e o trabalho do Yuzu Koshiro foi absurdo tanto que por isso também acho que justificou muito ali o nomezinho dele aparecendo na tela de título e o pessoal gostou tanto do trabalho que ele foi para o Streets of Rage em seguida bom mas então foi isso no final das contas eles trabalharam nesse jogo né o Oba com o Yuzu Koshiro e outras pessoas aí trabalharam no jogo e no dia 2 de agosto de 91 a gente teve o lançamento de Bare Knuckle no caso o Japão né e nos Estados Unidos saiu em 18 de setembro de 91 mas é por isso que a gente está fazendo a comemoração agora né da versão japonesa que saiu agora em agosto até quando a gente está gravando esse episódio então aí fazendo 30 fucking anos enfim tempo pra cacete cara estamos velhos estamos velhos tempo pra cacete é minha idade minha idade daqui a pouco está na crise de meia idade já se a gente é velho imagina o Rodrigo vocês são velhos eu não sou velho não o Rodrigo já transcendeu já mas é isso então saiu o Bare Knuckle no Japão o que você fez nos Estados Unidos e cara assim revolucionou e chamou a atenção em muitos aspectos né primeiro que a história começa lá né tem aquela história básica que acho que nem tem muito o que comentar especificamente né o Mr. X já era o grande vilão e basicamente os bandidos estão zoando a cidade toda as poliças tá puta e aí vai tentar resolver as coisas com as próprias mãos já que ninguém resolve nada enfim a cidade tá um caos então é isso basicamente eles tem que ir descendo a porrada até pegar o chefão e acabar com o crime organizado na cidade é só isso a história não tem nada de muito espetacular é bem roteiro de filme também americano da época né uma coisa meio total né total Nova York sitiado assim basicamente é bem comum isso na época né é isso vem daquela época que o também que era cultural nos Estados Unidos né que o crime tava absurdo sim você vê isso refletido em várias mídias né tanto na música principalmente no cinema né foi na época de Robocop foi na época de enfim uma porrada de filmes de a cidade do Steven Seagal do Chuck Norris foram um grande sucesso nessa época né tem se você se você por exemplo nunca jogou Streets of Rage mas gosta de Hotline Miami jogou Hotline Miami tem que levar em conta e já vou deixar aqui a verdade né se o Hotline Miami é o que é o que é né é por conta do Streets of Rage assim em questão de videogame né mas em questão de inspiração o Streets of Rage e o Hotline Miami eles olharam muito pra essa época né como vocês falaram que é ali período da violência muito grande acontecendo nos Estados Unidos principalmente em Miami período de cartel de droga tipo subindo muito Detroit também né Detroit é basicamente Rio de Janeiro sim sim pois é eu pra mim pra mim acho que Miami eu tenho até uma impressão maior de ser o Rio de Janeiro porque eu olho pra Miami me parece Barra da Tijuca aquele pedaço ali também da Zona Sul é o Miami tem uma vibe mais tropical exato tem mais quente o filtro é mais amarelo né então você tem realmente essa sensação de parecer mais Rio de Janeiro Detroit é mais São Paulo que é tudo cinza é tudo urbano é tudo prédios enfim é o Streets of Rage ele tem uma pegada mais Miami mesmo até se a gente olhar pro primeiro principalmente tem fase na praia né a gente tem umas fases com uma pegada um pouco mais litorânea ali a gente também tem na verdade é que todos os Streets of Rage tem uma fase fase no litoral de alguma forma é porque assim o primeiro me dá uma sensação um pouco maior eu não sei se é uma questão gráfica enfim porque eles no primeiro pelo menos eles valorizam muito o background no dois nem tanto apesar dos personagens serem melhores o background no primeiro ele se movimenta mais enfim eu tenho uma sensação de que a fase é um pouco mais viva que nos outros mas eles tem essa pegada muito mais voltada pra Miami vem muito dessa época do cartel de drogas também violência aumentando pra caralho com toda essa questão do escobar e se criando cartéis ali no próprio Estados Unidos e com os Estados Unidos enriquecendo absurdamente com dinheiro de drogas então era uma parada legal mas que ao mesmo tempo trazia muito dinheiro era difícil de lidar e aí você tinha briga de gangues a polícia tendo que lidar de maneira violenta uma maneira violenta muito maior perigo nas ruas mesmo foi uma parada que desestabilizou totalmente os Estados Unidos ali nesse período como eu falei o Hotline Miami ele se baseia muito nisso como gameplay pro Streets of Rage mas se vocês querem entender um pouco melhor como funcionava isso tudo na época tem um documentário chamado Cocaine Cowboys que acho que tem no Netflix é onde o Hotline Miami se baseou pra fazer a história é isso que eu ia falar literalmente o Hotline Miami se baseou nessa porra exatamente ele é muito bom ele explica muito bem como funciona essa história e o Streets of Rage ele não tá olhando pra essa questão mais política quer dizer ele tem esse lado político mas ele não tá olhando muito pra essa questão de drogas ele não lida muito com esses assuntos ele leva com uma matemática um pouco mais leve né mas ainda muito baseada nessa nesse estado mais simplista também né é muito mais simplista mas baseada ainda nesse estado que os Estados Unidos tava tava passando ali naquele momento então é isso a polícia tá uma puta drogas pra todos os lados tem que descer o cacete em todo mundo pra resolver os problemas beleza é sim eu diria que Final Fight é quase a mesma coisa né se for pra pensar é verdade então só que enfim essa é a polícia o roteiro prefeito das pessoas no Final Fight tinha o sequestro da filha do prefeito isso também porque se sequestrar a filha do prefeito porque antes tava ah é tranquilo é verdade antes é verdade antes ele tava cagando belo prefeito de que se passasse opa roubaram a minha filha ah não agora a porrada vai comer agora é pessoal é agora é pessoal agora a porrada vai comer é mas é isso mesmo pior é que isso mesmo então rargaram merda na verdade que deixou você chegar nessa situação mas cara o jogo deixa uma excelente primeira impressão né porque tem aquele texto lá subindo que também é uma coisa que remete um pouco aos filmes aquela musiquinha tocando que é muito legal né nossa a intro do Streets of Rage pelo amor de Deus é muito legal aquela música é muito icônica e a forma que conta a história não aquilo ali já dá o tom do jogo completamente assim e é claro né na hora de você começar efetivamente o jogo ah mas já falando da tela de abertura né da tela de iniciar o jogo vale a pena comentar isso que é a tal da curiosidade que eu tinha dito é que o seguinte né o Yuzu Koshiro que a gente vai falar bastante sobre ele né o nome dele tá lá né tá tipo cega não sei o que tá lá music né Yuzu Koshiro é isso que assim caralho e detalhe em todos os jogos que o Yuzu Koshiro trabalhou o Shinobi assim também os outros Streets of Rage e tipo o Kojima das músicas né é tá lá music Yuzu Koshiro e o curioso tá é que isso é uma ideia que a mãe dele deu a mãe dele deu essa ideia a gente vai falar porque que a mãe dele está envolvida com isso tá porque tem um motivo mas é curioso você ver que a mãe dele falou cara chegou a falar exatamente isso cara de acordo com a história que ele mesmo disse ele falou assim a mãe dele insistiu né que ele precisava botar o nome dele no mundo ele falou cara baseado no seu trabalho baseado nas coisas que você faz você tem que ser conhecido pelo seu nome senão você vai ser mais um e ninguém vai saber quem você é vai sumir ela falou cara é importante você ter os créditos e ela falou isso e o Koshiro falou cara posso botar meu nome tipo já que eu tô fazendo a música pessoal tipo foda-se ninguém se importava com isso mas ela já tinha essa visão muito à frente né porque nesse tempo nem era as pessoas nem ligavam pra créditos né nem ligavam pro nome e no videogame também acontecia muito isso né você não podia usar o seu nome de verdade então se você pegar muito jogo antigo é depende da empresa depende da empresa é na Sega acontecia isso se você pegar muito jogo antigo acontecia muito isso também sim sim você pegando muito jogo antigo você vai ver que o nome das pessoas tipo são pessoas japonesas mas são os nomes tipo o John é tipo o Ackman da Kappa é eu não esqueço o da Treasure é o Alien Soldier que o nome do do desenvolvedor do jogo é Viva Shokomonky DX tipo o nome do cara é Viva chupa Kojima Viva Shokomonky DX e assim é o próprio Hiro que eu tô falando tanto porra o nome do cara não é Hiro tudo bem é Hiro Hiroyama alguma coisa assim mas ele só assinava com o Hiro porra certíssimo que a mãe do Yuzu Koshiro falou sabe é botar teu nome mesmo isso é muito importante e é muito importante foi muito importante principalmente pra como a indústria depois se desenvolveu né você a gente tem produtores não pode ser reconhecido porque assim Yuzu Koshiro beleza todo mundo sabe quem é o Yuzu Koshiro agora quem são esses caras que só botavam a alcunha nos créditos eu não sei eu não tenho ideia pois é pois é é porque naquela época tinha ainda um certo preconceito né de que videogame não era trabalho que videogame não era era uma coisa séria respeitada não era uma coisa respeitada então muitos profissionais principalmente no Japão nos Estados Unidos meio que foda-se mas no Japão as pessoas não levavam muito a sério esse trabalho né eles usavam muito pseudônimo por isso e arcade era visto lá no final dos anos 70 início dos anos 80 como uma coisa suja como uma coisa de de máfia mesmo né como é que é sim você tinha muito muita máfia que gerenciava né e você sabia que os arcades daquela época eram inferninhos era exatamente coisa de bandido é é só ver aquelas suspeitas de ligação da Nintendo com Yakuza mas não era legal você botar o teu nome né não era a coisa que seu pai se orgulhar de botar seu nome no crédito de um jogo a SEGA ela se importou um pouco mais isso com isso na época tanto que por exemplo ela trouxe o Masato na caboura do Dreams Come True pra fazer a tradicionada do Sonic né teve esse caso do próprio Switch of Rage que ela também aceitou porque o trabalho do Koshiro inegavelmente é foda desde o Revenge of Shinob e você tem uma coisa da SEGA também que eu acho muito legal pra quem gosta de música de videogame inclusive recomendo se eu não me engano o Yuzu Koshiro ele já participou em algumas instâncias dessa banda mas é uma banda que foi montada pelo próprio Hiro que eu já falei umas 10 vezes aqui no podcast que se chama SST Band era uma banda montada por integrantes da SEGA que tocavam músicas dos jogos só que na guitarra na bateria então eles realmente eles pegavam a Magical Sound Shower e faziam uma versão ao vivo mesmo eles fizeram shows no Japão eles tem LPs cara os CDs deles são muito absurdos são absurdos e assim você vê o quão louco é porque o pessoal acaba olhando pra esse tipo de música de videogame recriminando por uma questão de limitação e se você pegar muito trabalho na época desses compositores eles caras eles eram progressivos pra caralho eles estavam à frente de muita coisa na época que se produzia musicalmente falando mas que eles não tinham esse renome porque era música de videogame até hoje isso até hoje isso existe a pessoa fala que é compositor de música de videogame ele não é muito respeitado por exemplo um cara que pra mim lançou uma das melhores trilha sonoras do ano passado só a indústria de entretenimento faz mais dinheiro no planeta terra até hoje você fala eu ganho dinheiro sei lá streaming eu ganho dinheiro sei lá esporte vagabundo as pessoas tem uma relação completamente diferente tu não fez faculdade você é um bosta as pessoas elas tem uma relação completamente diferente com entretenimento porque elas sempre enxergam que isso não é trabalho artista tem muito isso ator enfim com videogame não é diferente e aquela famosa história de que se você trabalha com videogame essas coisas ah não é trabalho é diversão você ganha dinheiro jogar um videogame você trabalha com o que? com videogame não, não mas você trabalha com o que? é, aí qual é o seu trabalho entendeu? ah, eu desenho mas você faz o que além de desenhar? desenho furry por não é, tipo sou designer então assim tem muito isso e até o que eu ia cumprimentar perdão que já tá até fugindo um pouquinho do Chief of Regency mas um do pra mim um dos melhores trabalhos no ano passado de música foi a trilha sonora do Risk of Rain que é do Chris Cristodolo cara, é absurdo o trabalho desse cara ele sozinho fez todas as músicas do jogo é música de videogame se você parar pra perguntar pra algumas pessoas as pessoas vão nossa, estranho né, tipo música de videogame e de longe um dos melhores trabalhos que eu vi no ano passado absurdo a trilha sonora é boa mesmo então acho que videogame cresceu muito por conta disso e com certeza se cresceu foi por conta do Yuzo Koshiro com certeza é, ele foi a base foi a base foi a base foi o grande arquiteto e essa parada da mãe dele é genial porque o fato do nome dele estar ali do nome dele não ser Monkey Monkey Pai Man DW entendeu e é isso de saber que o nome é Yuzo Koshiro e a mãe dele como a gente vai ver no season phase 2 já estava um pouco à frente do tempo nessa questão de nome de família dessas coisas de botar o nome no mundo porque graças no caso Yuzo Koshiro por exemplo Naganuma botar o nome dele nas coisas é que você sabe que eles são você consegue seguir eles e o nome deles qualquer jogo indie hoje em dia qualquer coisa que tem um trabalho dele pessoal Yuzo Koshiro Yuzo Koshiro Naganuma Naganuma o pessoal sabe que nem o Kojima faz alguma coisa você tem esse nome esse reconhecimento que é muito interessante e isso é uma coisa que trouxe muita fama pro Yuzo Koshiro principalmente pelo fato das músicas serem tão diferentes do que a gente ouvia porque a primeira coisa que chama atenção as duas primeiras coisas que chamam atenção quando você começa o jogo é não só como o jogo é lindo o jogo chama muita atenção graficamente falando mas também a música porque começa aquele Pump the Jam aquela música foi conhecida lá mas é o Fighting Off Streets se eu não me engano o nome da primeira música do jogo é aquele cara já começa aquele bass tu fica assim caralho treme assim na base é muito foda você bota uma TV numa caixa de som foda cara é um porradão uma coisa que é importante também de falar o Mega Drive ele tem diferentes versões o Mega Drive ele tem um chip que é o da Yamaha que é difícil de você emular dependendo da versão todos eles se eu não me engano foram pensados para o primeiro Philips of Rage óbvio para o Mega Drive 1 mas as pessoas falam que o Mega Drive 2 ele tem o melhor chip de som do Mega Drive então dependendo da versão que você joga tem algumas modificações na música mas assim se você parar para pensar que o Mega Drive 2 é o melhor o som ele realmente cara ele tem uma qualidade digital muito foda tá muito foda eu acho que vale até a pena usar né tem que saber usar tem que saber usar o Yuzo Cotiro ele era muito tinha muita iniciativa nisso vamos dizer assim sim ele usava não sei se era um Sharp o que que era ele usava um computador próprio ele fez um programa para compor então assim ele usava um programa dele que eu acho que era Love Love alguma coisa assim um nome meio maluco mas ele fazia meio que tudo sozinho né e ele fazia de diversão fã fã e depois ele começou a trazer isso enfim para trabalhar com isso mas ele já tinha essa vivência e ele mesmo fazia toda a composição tudo cara ele fazia tudo no software dele na casa dele no computador dele ele fazia assim coisas malucas é muito bacana que ele volta e meia se você não seguir ele no Twitter e você gosta de música de videogame eu recomendo muito seguir porque ele fala ele tweet em inglês e ele é muito bom fala em inglês volta e meia coloca vídeo dele assim de tipo olha o que eu achei aqui ele tem todos os arquivos até hoje então o cara além disso ele se importa muito com a memória do que ele criou ele volta e meia coloca assim eu vou colocar aqui a música da abertura do Sins of Rage tocando no computador original que eu usei pra poder montar isso dentro do Mega Drive aí ele põe pra tocar os efeitos sonoros então assim ele tem tudo guardado e ele compartilha volta e meia é incrível assim uma coisa que já que a gente tá falando dele também principalmente já queria abordar um pouco logo é a influência que ele teve com a música no geral assim com a música que a gente conhece hoje em dia e eu não falo isso de brincadeira se você escuta hip hop rap essas coisas esse tipo de música enfim música pop hoje em dia é muito baseada nesse gênero também não significa que as pessoas fizeram esse tipo de música porque o Yuzo Costeiro fez antes é loucura dizer isso muita gente que trabalha nesse meio e que é importante fez o que fez porque se inspirou em Sins of Rage em um certo momento da sua vida então a gente tem o Just Blaze que ele é um produtor musical absurdo o cara produziu Eminem o cara produziu Jay-Z ele trabalhou com Jay-Z ele trabalhou com Timbaland também então a gente está falando de nomes aí totalmente reconhecíveis da indústria e que moldaram muito do que foi o pop do que foi o hip hop o rap aí nos anos 2000 o Just Blaze ele tem esse nome porque Blaze do Streets of Rage basicamente isso ele jogou o Streets of Rage a primeira vez ele viu o nome do Yuzo Costeiro ele ouviu a música ele falou cara isso é absurdo eu preciso é isso que eu preciso fazer na minha vida é trabalhar como diretor produtor musical e é isso que ele fez então muito do que a gente conhece dessas pessoas e você tem artistas novos você tem o Thundercat você tem o Flying Lotus também que são caras muito fodas e eles estão dando uma nova vertente para o que é o funk o soul o hip hop eles também amavam Streets of Rage e era uma luta pela música do Yuzo Costeiro a gente está falando de uma indústria que consumiu um cara que consumiu a indústria americana e falou beleza isso aqui é o tipo de música que eu tenho que fazer para o jogo de videogame e foi essa a influência que ele trouxe de certa forma para a música hoje em dia que maneira muito louco que maneira mas cultura de modo geral meio que é isso é um lado influenciou é uma constante mistura pizza macarrão você vê que é um daqui um dali você junta aqui e vai para outra cultura e aí você faz essa mistura e às vezes é uma coisa que a gente acha que tem uma origem de outra chega em determinado país aí muda algumas coisinhas de acordo com as escolhas e tal cada um aí vai mudando vai evoluindo é assim que funciona troca de 10 câmbio de 10 funciona assim exatamente uma coisa que eu recomendo muito para quem gosta de música também é ver tem um especial da Red Bull que é incrível que é Dig in the Cards o nome ah cara é muito bom deixa eu ver é muito bom eles falam sobre como as músicas de videogame revolucionaram no geral criaram um gênero próprio e também revolucionaram a indústria da música e eles partem desde de vários artistas eles passam pela Yoko Shimomura que é Kingdom Hearts e Streets of Rage perdão Streets of Rage 2 e Streets of Rage 4 beleza Streets of Rage 4 também eles tem um episódio específico só para a SEGA e principalmente para o Yuzu Koshiro que é o The Cool Kid a criança bacana a criança irada moleque descolado moleque descolado e aí tem o Just Blaze falando sobre isso tudo que eu comentei tem o Thundercat tem o Flying Low tem esse pessoal todo falando como o Yuzu Koshiro é foda e basicamente é isso e é incrível o documentário é muito bem feito eu recomendo a todos assistirem todos os episódios mas esse inclusive é muito bom esse principalmente é muito bom se eu não me engano está no YouTube eu acho que foi no YouTube que eu vi sim, é no YouTube eu acho que tem legenda também se você quiser a legenda do YouTube se eu não estou enganado foi até aquele Pedro Falcão que fez que trabalhou pelo menos aqui no Brasil para alguns sites de videogame e tudo mais ele que na época trabalhou no Red Bull ele fez a legenda ele que fez também aquele documentário o Brasileiro Paralelos enfim que também é um excelente documentário é um excelente documentário muito bom inclusive esses dois eu recomendo ver esses documentários produzidos pela Red Bull de videogame são muito bons eu recomendo bastante e isso aí é só a parte da música porque a gente também tem toda a parte visual é a parte de jogabilidade e tudo mais que cara é um jogo muito bom de se jogar e para mim acho que a principal vantagem em relação ao Final Fight que para mim o Susan Feige acaba dando surra de pau mole no Final Fight é a questão de você poder jogar multiplayer tudo bem que existem algumas coisas que eles tiveram que fazer exatamente para poder caber dois jogadores na tela e o videogame aguentar uma delas é que os sprites eram consideravelmente menores do que o Final Fight o Final Fight tinha sprites gigantes os personagens eram grandes e tal o Final Fight ele graficamente falando ele impressionava muito mais do que o primeiro Streets of Rage o primeiro Streets of Rage é feinho até mesmo naquela época ele era simples se você parar para pensar apesar dele ter várias cores ser colorido ele tem aquela atmosfera meio no ar nos anos 80 tipo cidade está chovendo e tudo está escuro tem bandido para todo lado e você tenta porrar todo mundo apesar dele pegar muito bem essa atmosfera os gráficos são todos muito simples os sprites não são muito detalhados os personagens não tem nem rosto o Streets of Rage ele tem uma atmosfera mais neon que o pessoal até chama hoje em dia que é espetacular na minha opinião é uma das coisas mais legais porque o jogo inteiro se passa a noite o que eu acho muito legal também é muito baseado Vaporwave Vaporwave é muito baseado nisso tipo de música Vaporwave também totalmente uso Koshiro das ideias mas como o Luiz falou graficamente ele é muito simplesinho primeiro tanto que as animações dos personagens parados a Blaze ajustando o cabelo dois frames ela põe o cabelinho para cima joga acabou você mesmo quando você bate nos inimigos dá aquele que ele está jogando com o Adam dá aquele gancho na barriga e o carinha levanta ele só tipo só quica sabe o Sprite parado quicando é tremidinho assim andando trimelique pois é então é feio sabe é bem feio é um jogo feio mas eu acho que compensa muito pelo fundo como eu falei os cenários tinha a questão dos cenários também que compensavam essa limitação de Sprite que tinha no jogo mas também era uma limitação técnica a gente não pode deixar de lembrar disso porque assim você precisava colocar um jogo dentro do espaço que hoje as pessoas acham engraçado um jogo inteiro ficava dentro de um espaço tão pequeno coisa de 2, 3, 4 mega existia toda uma limitação na época e assim se você quiser cumprir tudo que você prometeu dentro do jogo você precisava se limitar nesse sentido para que você tivesse o jogo completo ali senão você teria que cortar fase teria que cortar conteúdo para você colocar outras coisas que talvez não fossem tão relevantes então as vezes se você pegar o detalhe do rosto de um personagem você vai ter que sacrificar uma fase inteira ou vai ter que sacrificar uma música inteira não valia a pena então você faz certos sacrifícios de um lado para ganhar do outro e eu acho que no caso do Streets of Hades foram escolhas muito bem feitas porque eles pegaram o que era muito relevante e o que fazia diferença para o clima do jogo e trabalharam isso chama muita atenção principalmente a questão da música do Streets of Hades chama muita atenção ele era o diferencial para o Final Fight porque a música do Final Fight é esquecível esquecível acho que essa é a palavra certa esquecível e se repete pois é não era o foco do jogo a questão é que o Uzo Koshiro tinha uma visão ele tinha uma habilidade e exatamente ele trouxe isso para dentro do jogo e claro também deixaram a SEGA e tudo mais deixaram ele brincar lá porque convenhamos era uma coisa um pouco ousada principalmente o Streets of Hades 3 a gente vai comentar quando chegar nele mas a trilha sonora de Streets of Hades de um modo geral é ousada é uma coisa que você não tinha na época é uma coisa que não era você não tinha videogame não tinha cara esse tipo de música não tinha era uma coisa muito nova ainda esse tipo de música meio house e tudo mais com essas batidas e você não tinha nada parecido no Mega Drive nada você tinha a música de Sonic aquelas músicas de peido mas você não tinha uma coisa mais próxima das músicas pop do momento que estavam bombando na época nas baladas como você preferir falar então isso era bem diferente e cara é um jogo que chamou muita atenção porque até hoje se você olhar lá os cityscapes os cenários noturnos são lindos você vê que o pessoal usa muito de background de arte e cara é muito legal você botar background de Streets of Hades os backgrounds são muito legais aquele background da abertura que só mostra o panorama da cidade à noite é lindão as luzes neon o reflexo da água e tudo aquilo ali era muito bonito chamava muita atenção não só no 1 como no 2 também em algum ponto é no primeiro eu sempre fico lembrando disso da segunda fase que você tem poxa na parede ele fica se mexendo na fase da praia também você tem latinha tipo latinha de refrigerante jogada na areia rolando assim de um lado pro outro eles realmente brincaram ali com o que eles podiam na limitação e realmente foi o que eu falei eu acho o cenário do primeiro muito mais vivo que todos os outros por mais que ele seja mais simplesinho mas ele se mexe o tempo todo ele tá o tempo todo fazendo alguma coisa pra te agradar ali visualmente que você não olha e fala beleza isso aqui tá parado sabe ou tá se repetindo o tempo todo é muito interessante e multiplayer que é um dos fatores que chamam muito a atenção do jogo também o fato de você que pra mim é um dos maiores erros do Final Fight do Super Nintendo é você pelo fato dos prates serem grandes eles tentarem fazer um port talvez né o jogo só dá pra uma pessoa e ainda cortaram um dos personagens tanto que eles lançaram uma outra versão depois né que é o Final Fight Guy se eu não tô enganado foi isso erro sabe porque beat em up é legal jogar sozinho claro que é mas é mais legal ainda a graça é jogar multiplayer é claro sempre foi sempre foi jogar com alguém e era muito mais comum você jogar com pessoas antigamente né hoje em dia que você não tem mais amigos mas na época era muito mais comum isso e eu lembro que amigo malu go sei lá o que o Final Fight ah vamos jogar ah não dá um de cada vez mano horrível você tem que ficar esperando vez horrível sabe depressão né por mais que ah tem 5 pessoas no quarto não importa pelo menos se fossem 2 players ia revezando e tal era muito mais aceitável entre aquela agora uma por vez não era horrível sabe morreu passar a vez é horrível horrível e o Final Fight nesse ponto foi um erro grave e isso ajudou também o Superface a dar uma bombada o fato de você ter esse gameplay que era muito bom né era um gameplay mais duro claro que o primeiro Superface é bem mais duro que os outros o Superface é muito duro mas era um jogo muito não tão quanto o Golden Axe que é quase por turno né mas você tem esse visual muito legal que é muito marcante essa questão do neon das cores de ser tudo muito colorido de ser tudo a noite e é bem diferente do exemplo que a SEGA outro exemplo que a SEGA tinha que é justamente o Golden Axe que pegava muito da fantasia medieval Bárbaros Conan Ciméria essas coisas ele é uma vibe totalmente diferente está na cidade agora entendeu bater porra da porra em bandido essas coisas é totalmente diferente o ambiente é legal que ele é um produto de uma época começo dos anos 90 né os anos 90 ainda está se descobrindo o que ele é exatamente então é muito no final de anos 80 você tem o Hard Rock pegando pra caramba ali no começo dos anos 90 você tem o Grunge aparecendo você tem uma estética de arte um pouco diferente uma questão de formas de se vestir também que vai se mudando aos poucos o Streets of Rage ele está nessa meiuca o primeiro ele não sabe muito bem o que ele é ele está sendo alguma coisa que está acontecendo também ali nos anos 90 então é muito legal ver como isso também virou influência pra hoje em dia ele é tão produto ali do final dos anos 90 do final dos anos 80 e começo dos anos 90 que quando a gente olha na bio dos personagens que vai aparecendo logo na introdução do jogo ele conta a historinha rapidinho aí depois ele mostra Axel tantos anos gosta de videogame tem aquela ficha técnica a ficha técnica e aí vem Blaze hobby favorito lambada eu acho isso incrível isso é canônico beleza não é dançaria não é dançaria porque era policial mas ela usava a lambada e os golpes pra treinar é a lambada com judô que ela usa tanto que no Streets of Rage 4 ela saiu da polícia de acordo com a história dela e ela dá aula de dança basicamente isso que ela tem enfim manteve o shape eu não lembro qual era o hobby do Adam sei lá pilotar helicópteros eu acho é ficar de molho sentado no sofá e nunca participar de nada provavelmente é verdade desaparecer sumir é verdade e cara o jogo começa direto na porrada como eu falei do Fighting in the Street que é o nome da música da primeira que é aquela imitando basicamente Pump the Jam que é Jam acho que se não me engano sou o nome que era bem famosa e você vai vendo ao longo dos jogos que o Yuzu Koshiro ele se inspira digamos assim em muitas músicas populares da época né totalmente em parte assim a gente claro pode chamar o Yuzu Koshiro de gênio de várias coisas mas a gente sabe que isso também né tem aquela pegadinha da inspiração né olha só aquela coisa nada na vida se cria tudo se copia beleza isso é uma verdade desde o tempo das cavernas você pode usar determinadas referências para você inspirar e criar as suas peças a questão é que o Yuzu Koshiro foi um pouco menos inspirar e mais tipo pega boa parte das coisas dá uma mixada aqui e ali né porque músicas justamente são os samples que chamam bastante atenção né então é você a questão dele saber quais são os samples bons botar e é isso aí cara botar para rodar lembrando que como o DFL bem falou naquela época fazer música para videogame dava um trabalho monstruoso não era só um trabalho de composição era um trabalho quase de programação também é verdade então se a gente for considerar que o cara tinha prazo tinha um monte de outras coisas que ele precisava fazer não só compor e botar a música no jogo é até compreensível né é então ele e aí a gente entra também para um outro para um outro cenário né de música e tudo mais que hoje em dia já é uma coisa normal né eu estou falando aqui toda hora da influência do Yuzu Koshiro na música mas o cara não criou nada do zero ali foi o que o Alan falou ele pegou muito sample mas muito sample alguns ele simplesmente usou com a mesma coisa ele só mudou um pouco o grave o agudo a Fighting a Fighting on the Streets que é a primeira música né do Streets of Rage 1 ela é basicamente Pump Up the Jam do Tecnotronic né tem exatamente esse sample I Got The Power do Snap I Got The Power é a mesma coisa é a marca eu lembro de I Got The Power eu adorava essa música tem a mesma coisa então assim se você olhar para todas as músicas todas elas são baseadas em algumas coisas tem um vídeo é da escola Doom de composição musical é bem lembrado eu ia até comentar disso primeiro isso era muito comum na época não só você ter essas músicas inspiradas digamos assim como também até mesmo a arte você ver o contra a capa do contra essas coisas isso era muito comum na época talvez o plágio fosse comum sei lá mas essas inspirações digamos assim eram muito comuns na época você ver né parte do motivo da ter sonora de Doom ser tão foda é que é basicamente um greatest hits da época de rock então assim você tem leves variações da música que talvez sejam variadas o suficiente para serem entre aspas originais mas você reconhece e você já se sente melhor porque é alguma coisa que você já ouviu antes mas não sabia que tinha ouvido para muitas pessoas que nunca ouviram essas músicas também são músicas muito boas tem muita gente que a cabeça explode quando vai ver e tipo caraca Doom tem um monte de música do Slayer aí você caralho Slayer sabe muita gente aconteceu isso e eu não duvido que o Fist of Rage também aconteceu o Luiz mesmo agora a cabeça dele explodiu agora quando falou de algumas músicas eu nunca queria saber que é a God of Power tentar no Fist of Rage se eu não me engano é a God of Power na verdade é uma música do Chef que fica fazendo de fundo tipo um simbolo né é se eu não me engano é o do Chef tem ainda um cara fazendo de fundo que também é uma outra música também que esse tempo é muito utilizado em hip hop no geral é hip hop anos 90 né anos 90 aquela parte ali do hip hop e eu achava impressionante você ter por mais que sejam só barulhinhos né de ter abre aspas voz nas músicas sim sim ela o cara faz toda vez na música do Chef ficava caraca mano é complexo cara era bem impressionante eu amo demais essa música do Chef inclusive tem tipo um breakdown na música é muito foda ele aproveitou disso pra poder montar e esse é o lado legal assim o pessoal fala ah não beleza mas ele tá roubando o trabalho tem muita coisa ali que realmente ele utilizou quase igual mas se a gente olhar pra música hoje em dia música eletrônica e muito do que veio do que ele se baseou que foi música dense e depois muito do que virou ali o rap o hip hop dos anos 90 cara é sample é trabalho em cima de sample isso até hoje você pode ver em vários tipos de estilos musicais o funk mesmo aproveitando que eu estou aqui no Rio de Janeiro né o funk mesmo ele é montado em cima de samples de músicas que já existem sim sim e assim é muito legal porque você pode ter um lado diferente entre você fazer exatamente a mesma música inteira né e você usar pedaços e trechos e você falar caramba isso vem desse lugar e você vê como isso se reconfigura toda né como a música se reconfigura inteira tem um cara que quem gosta de hip hop né e de música com sample que é o DJ Shadow que ele fez um disco chamado Introducing né que foi em 94 que esse disco foi tipo o pioneiro assim na época que ele basicamente ele entrou numa casa lá de vinil deve ter sido a Moeba a Niba lá nos Estados Unidos que é uma das mais famosas ele catou um monte de vinil um monte de LP ele usou basicamente uma parada de sample né um teclado de sample ele trouxe todos esses trabalhos de vinil beleza ele ouviu uma música eu gostei desse trecho ele ouviu sei lá ele botou um vinil de um stand-up comedy de um cara falando stand-up comedy eu gostei desse trecho do que o cara fala ele foi extraindo isso e ele montou um CD inteiro só de samples ele não ele não fez nada além de cortar pedaços e criar músicas assim e é um trabalho absurdo é incrível o que o Izu Koshiro fez obviamente não é a mesma coisa né tipo desse grau maluco de criar música é um parado totalmente experimental né é totalmente experimental mas é sample e as músicas da época os poperos da vida faziam isso também há muito tempo eles usavam gritos e coisas que vinham ali do disco dos anos 70 então no final das contas ah ele tá copiando mas essas músicas também copiavam de músicas anteriores é que nem com arte cara no final das contas se você ver tá todo mundo copiando a pintura rupestre do Uga Buga lá que pintou os bonequinhos na parede todo mundo copiou todo mundo o tempo todo é assim que a vida funciona é assim que a vida funciona exatamente você pode copiar só não faz igual essa é a regra a gente já puxou um gancho pro queijo do asfalto que o DFL tava presente que a gente fez aquele queijo do asfalto Daft Punk que é um episódio que eu gosto muito e a gente fala muito sobre isso e principalmente essa questão de sample o Daft Punk inteiro alguns dos principais ritmos e músicas mais famosas são samples são músicas que as vezes a gente fica naquele limite do plágio e da inspiração e os surfers tem muito disso eu acho que ele é genial em muitos aspectos mas a gente não pode negar isso que ele foi inspirado até demais eu diria por certas músicas que estavam populares na época e quem ouviu quem conhece essas músicas notou isso com certeza mas assim é complicado porque a gente não pode tirar o crédito do cara porque apesar de ele ter pego muita coisa que já existe e misturado ele ainda teve o trabalho de fazer a mistura e fazer com que aquilo ali seja prazeroso e não só isso que combine com os cenários combine o que tá acontecendo porque as músicas também foram pensadas envolvendo os cenários as coisas que se passam estão rolando na tela é uma coisa muito complicada porque se a gente falar de música nesse estilo beleza muita coisa do que ele pegou é quase idêntico a alguns trechos de música do que ele ouvia tem muita coisa do Black Box que é uma banda italiana Italo Italo House que o pessoal chama é uma banda europeia que fazia música eletrônica estilo popero que o pessoal chama muita coisa ele pegou do Black Box se a gente parar pra pensar música de videogame pega aí um Rock and Roll Racing pega o jogo do Michael Jackson por exemplo o que os caras fazem eles usam músicas licenciadas e eles adaptam isso pra uma parada pra um universo ali de 8 16 bits de música é um trabalho complicado é um trabalho complexo fica muito bacana mas eles estão transformando uma música ali o próprio Michael Jackson é um trabalho que porra tu vai ouvir o original tu vai preferir o original obviamente a mídia é só uma versão simpática da original o que ele fez não foi isso ele não pegou um I Got The Power lá da banda e fez uma versão simpática pra 8 bits não ele 16 bits não ele pegou um trecho dessa música e ele usou isso como base pra criar uma música completamente diferente e que tem uma qualidade técnica tão grande quanto essa música que original que ele pegou é hoje em dia é muito mais prático porque você tem licenciamento então você pode literalmente pegar a música que você quiser antigamente era impossível mesmo que você pegasse a Jam você não ia conseguir você ia ter que fazer uma versão dela então às vezes era mais fácil copiar exatamente e eu imagino que muitos de vocês estavam falando pô estou falando música pra cacete mas cara é porque a música é um fator muito importante do Sets of Rage inclusive se a gente fosse falar de Hotline e M&M outros jogos a gente ia ficar muito tempo falando de música porque é um dos fatores mais importantes eu diria que isso era quase 50% do jogo além é claro do gameplay dos gráficos e o gameplay é ótimo claro que depois foi evoluindo ao longo dos jogos o primeiro é o mais antigo seja esperado e já pro 2 já teve bastante melhoria mas o gameplay era muito bom é um jogo que eu perdi a conta de quantas mil vezes eu joguei até o final que é extremamente divertido que a toda aventura digamos assim que eles passam até chegar no Mr. X é muito boa os inimigos são muito criativos você tem todos aqueles tropes de beat em up que você já está a cara que sabia de achar a coxinha embaixo do cavalete jogar faca do cara lá enfim ver dois caras recolor essas coisas assim era muito comum na época e os chefes também eram bem diferentes lembra que tem as mecânicas até interessantes de arma é que você por exemplo você tinha a garrafa que você batia a garrafa a garrafa quebrava ela virava uma outra arma que você usava para furar os outros você tinha a granadinha lá de garrafa que você tacava e o carinha ficava bolado e tal tinha uma variedade pra mim era uma pimenta pra mim aquilo parecia uma pimenta eu achava que era a granada de garrafa com o gênio acho que era a granada de fumaça cara acho que uma pimenta na época pra mim era a pimenta aí a pessoa ficava espirrando ela ficava travadinha espirrando era o que eu entendia na época inclusive pra mim é a parada mais inútil do jogo porque sei lá não serve muito não provavelmente por isso que nunca foi para os outros jogos que era a pimenta é uma coisa muito interessante era uma mecânica diferente que tinha era uma mecânica que era mais variada do que a dos outros jogos no caso do Street of Fate acho que o que chegava um pouco mais próximo desse era o Vendetta que era de arcade e que tinha mecânicas de armas diferentes mas pra console o Street of Fate acabou saindo na frente nesse sentido sim e o melhor de tudo é que você podia jogar com os amigos então assim era um jogo muito divertido de jogar muito carismático e muito emblemático também pela trilha sonora e como eu falei a primeira vez que eu joguei ficava um tontos tontos e cara ficava assim quero jogar e muito da jogabilidade da diversão era música também porque isso pelo menos pra mim eu sou uma pessoa muito musical e pra mim quando um jogo não tem uma trilha sonora marcante ele perde muito sabe você perde muito da imersão muito daquela da animação da empolgação claro que depende do jogo depende do espírito do jogo mas eu sempre comendo a série Forza que Gran Turismo felizmente ainda mantém a trilha sonora até hoje as corridas tem música e tal agora quando Forza do 5 pra frente eles decidiram botar um bando de canto lírico e foda-se e tiraram toda a personalidade que o jogo tinha perde muito da graça ah você só ouve o carro acelerando claro quem quiser só ouvir o carro acelerando beleza mas ter aquela música você ter aquelas músicas cunhadas escolhidas a dedo que é uma coisa que por exemplo a série Horizon faz é outra coisa é outra experiência é outra vibe então trilha sonora pra mim é uma coisa tipo sonido em minha cabeça né é tipo mas é tipo sonido em minha cabeça exatamente a trilha sonora é pra mim sempre foi um fator muito importante acho que pra muita gente é uma coisa que faz o humor do jogo né dá aquela vibe então você junta o gráfico a jogatina a jogabilidade enfim você tá jogando com outras pessoas e tudo mais e bota aquela trilha sonora é aquele conjunto perfeito é o lacinho que fecha em cima sabe e é o pacote sempre falo isso Hotline Miami né pega Hotline Miami tira a trilha sonora bota uma trilha sonora genérica mano acaba com o jogo acaba Hotline Miami é um jogo legal é mas a trilha sonora quase leva o jogo nas costas entendeu é até um tema de podcast que eu gostaria de fazer em algum momento né falar sobre isso sobre trilha sonora que levam o jogo nas costas porque não são poucos tem muitos jogos que cara a trilha sonora é 50% da diversão eu diria que o Season of Age tem muito disso a trilha sonora faz parte do espírito do jogo e se não fosse pelo uso coxilha a trilha sonora cara blé sabe eu acho que o jogo não é ter metade da graça como ele tem Crazy Taxi Tony Hawk Crazy Taxi são jogos que dependem muito da trilha sonora a trilha sonora é parte do jogo é principalmente esses jogos que eles tentam exemplificar o que é um estilo de vida ali né Tony Hawk principalmente se a gente parar pra pensar muito do que do que foi Gran Turismo Need for Speed ali nessa época também eles pegam um estilo de vida um estilo de música a gente tá falando ali mais de um rock de um gratorismo né um rock ali nos anos 90 Need for Speed a gente tá falando de música eletrônica né o próprio OutRun também né sim o OutRun totalmente você tinha rádio né é bom peraí vai falando aí que eu tô anotando aqui pro podcast beleza a gente tem que fazer esse podcast claro que o DFL vai ter jogo mas de trilha sonora acho que levam os jogos talvez você tenha um nome melhor do que isso né mas é um bom nome mas a gente sabe já citaram aqui vários né que tem jogos que são assim a trilha sonora é metade da diversão se você tira cara mata muito do Burnout também se você tira a trilha sonora metade da graça vai embora sabe Jet Set Rage Jet Set Rage é verdade cara música é muito importante jogando o pessoal fala não a música não importa não a música é muito importante som é muito importante pra videogame pra você ter aquele humor né mas é isso então Jet Set Rage 1 é isso né o jogo fez bastante sucesso chamou muita atenção assim tem a famosa batalha final contra o Mr. X né que é icônica também que eu lembro esse foi o primeiro jogo que teve isso de você chegar no boss e ele te dá aquela opção que os dois podem escolher tipo se juntem a mim e se você escolhe tipo os dois escolhem se juntem ao Mr. X você volta algumas fases no jogo se você escolhe no single player também você volta pra tipo ser punido digamos assim porque você tá indo pelo caminho mal mas no multiplayer se um escolhe sim o outro escolhe não vocês lutam todo mundo já fez isso em algum momento de tá com o irmão tá com o primo tá com alguém e vocês tem que cair na porrada pra decidir quem é que vai ser o dono do cartel né eu nunca fiz esse final eu descobri isso não faz tanto tempo assim questão de dois anos atrás assim eu fiquei muito bolado eu fiz uma vez realmente e é extremamente interessante são raríssimos tá esses casos mas existem nesses beat'em ups que no final os jogadores caem na porrada e é muito bom é o Double Dragon fazer isso o Dynamite Coppia acho que tem não é Dynamite Coppia eu acho que é o Dynamite Coppia de Dreamcast né sim que tu desse o cacete um no outro no final é verdade por acaso o Double Dragon eu acho que fez isso antes né Castle Crash tem isso também Castle Crash tem isso também o Double Dragon pra descobrir quem é que fica com a mulher no final o que é meio estranho porque ela já era namorada de um né mas enfim não como sexista né a parada de ah mas mulheres são assim Luiz um grande prêmio né mulher com um prêmio de consolação é bom pelo Sablenza que desceu a porrada na galera mas eu não vou dar na Match Coppia eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu sei foi justamente eu não vou dar na Match Coppia que eu tava jogando na casa do amigo joguei 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 pum chegou no final aí eu tenho que cair na porrada com ele eu falei ué o que que houve eu fiz alguma coisa errada não o jogo é assim mesmo terminou agora a gente tem que cair na porrada ah maneiro exatamente assim o primeiro se sofreu de falar em cair na porrada né eu até comentei isso naquele podcast que a gente falou de jogar com os irmãos né eu na época a primeira vez que eu botei o Switch of Rage naquela fita de 10 jogos do Mega Drive assim que eu ganhei o Mega Drive de presente da minha mãe na época a minha irmã ela se importava mais com videogame né aí vamos ver os jogos que tem aí ela tipo a gente foi clicando clicando ela gostou do Switch of Rage por conta até da pegada né ah que legal aí botão a gente botou pra escolha o personagem ela botou na Blaze eu fui com o Adam aí começou o jogo a gente descendo o cacete um no outro assim dando porrada pra caramba no outro batendo, batendo, batendo batendo, batendo a gente perdendo vida por algum motivo eu andei um pouquinho mais pra frente ela andou um pouco mais pra frente veio o inimigo aí a gente se tocou ah não não é um contra o outro é os dois juntos aí lá não quero mais jogar ela perdeu o interesse na hora assim botaram pra jogar Street Fighter então é né ela se amarrava em Street Fighter e Mortal Kombat aí lá não quero não quero aí eu fui jogar tipo depois com os meus primos assim era tipo toda vez que eles vinham aqui ah vamos jogar vamos a gente jogava direto e o Street Fighter 1 ele tem muito isso né essa questão de que jogo de luta tinha na época né tem o Friendly Fire que é você batendo no seu amigo né foi o que eu falei um pouco antes daquela situação tu tomou uma porrada assim que é do teu amigo e você lá desconta nele cara quando a gente sempre tinha isso do tipo você levava a porta sem querer ah porra bum aí você revidava aí o outro ficava bum revidava aí pronto terminava com o game over logo depois exatamente exatamente então assim ele tem ele tem ele tem as dificuldades dele né ele até acrescenta inimigos de acordo com a dificuldade o primeiro ele não é tão difícil ele é mais truncado tanto que por conta da limitação tem umas mortes ali que você toma porque vem um monte de inimigo ao mesmo tempo você não tem muito como gerenciar o que que tá acontecendo ali tem alguns chefes que são meio grosseiros né o Abadad do Abadad do Streets of Region 1 porra tá de sacanagem aquele cara tem uns personagens ali que são insuportáveis assim tem o Big Bang né que é o que fica cuspindo fogo não é um chefe né isso ele é um inimigo ele é um inimigo especial né é tem tem as irmãs gêmeas que são as duas blazes basicamente né tem aquele Kung Fuzeiro lá também o Kung Fuzeiro sim tem o Fred Krueger lá do cara o Fred Krueger o Wolverine o wannabe né sim aquele bicho é muito chato eu acho que é da quinta fase que é a Blaze que é a boss né a Blaze Verde sei lá isso se eu não me engano era outro boss que eu esqueci agora qual é eles cortaram e botaram a Blaze só pra tipo enquanto qualquer merda aí porque não deu tempo elas aparecem até no no 3 né tipo aí remodeladas né Electra e eu não sei o que Electra Amonialisa né Amonialisa é dependendo da versão que você joga né o japonês Yashihime isso isso aí qual é a do 4 também eles adoram fazer essas piadinhas a do 4 é a Bio e a Rihanna que é a Beyoncé e Rihanna isso isso é a verdade eles adoram fazer essas piadinhas são 3 na verdade é Beyoncé e Rihanna e tem a terceira que eu não tô lembrando o nome é porque tem uma que vem sozinha né Kim Kardashian que vem sozinha é a primeira fase é a primeira fase acho que ela não tem nenhum nome de eu podia jurar que ela ia podia virar ela podia virar uma personagem jogável também cara seria muito legal seria muito legal só eu tô jogando dinheiro na tela e nada acontece e aí a última fase ela tem o além do jogo ter na última fase o trope da fase do elevador que pra mim é a minha fase favorita do primeiro cara Streets of Hades não é Streets of Hades sem fase do elevador sem fase do elevador acho que qualquer beat em up né cara é quase obrigatório ter fase do elevador sempre tem e tem a última fase que cara a última fase é incrível o jogo todo se passando de noite a última fase você tá entrando no prédio pra ir derrotar o Mr. X e tá amanhecendo então cada vez que você anda ele tem aquele trope de você enfrentar os chefes de novo pra mim é a parte mais difícil do jogo e cada vez que você enfrenta o chefe vai amanhecendo você chega no Mr. X de manhã incrível e detalhe que o Mr. X tem a maior cobertura da história também tem 150 andares suítes eu não sei o que é aquilo cara eu não sei o que é aquilo tem até aqueles carrinhos de levar comida que correm sozinho motorizados é o crime gente é o crime poder dar droga porque se não me engano se não me engano era um negócio justamente esse porque ele era tipo super mega líder criminal a polícia não conseguia lidar com ele porque ele subornava todo mundo e aí os três lá resolveram ah, quer saber foda-se que é geralmente a ideia da polícia naquela época de fazer justiça com as próprias mãos não subornaram o suficiente ele tem ele tem essa questão bem política justamente o cara que vai lá suborna todo mundo compra a polícia o próprio Justice Radio ele tem a mesma temática o Future principalmente mas é uma parada bem política e é até mais mais atual esse tema do que os caras saindo pra trocar na mão mesmo porque enfim eles saem da polícia justamente porque a polícia tá corrompida mas é bem interessante é bem interessante como o tema em si ainda é relevante e bom tem vários finais e lembrando que quando um escolhe sim e o outro escolhe não e o cara que falou sim derrota porque quando você vocês tem que se derrotar os dois jogadores e aí um vai ter que enfrentar o Mr. X sozinho e se o cara escolheu sim eu quero me juntar ao Mr. X e enfrentar ele ganhar é a única forma de você conseguir o Bad Ending que aí o personagem senta na cadeira e fala beleza agora eu sou o rei do crime pau no cu de todo mundo é um final bem curioso até de passagem o poder subiu a cabeça ali e agora você é o rei do crime foda-se mas é isso mas basicamente é isso você der essa porrada no Mr. X supostamente você resolve o problema mas ele meio que sempre volta de uma forma ou de outra e quando não é ele são os filhos dele como a gente falou no episódio Paz Paz dos Games no último episódio e tudo mais mas o Yuzu Koshiro com certeza foi uma das grandes influências nos grandes pilares do jogo que fez coisas tão marcantes só lembrando que o Yuzu Koshiro até hoje faz música até hoje em vários jogos diferentes até mesmo se você só fez ele colaborou o menu do Genesis Mini o Genesis Classic sei lá qual o nome foi ele que fez é uma música bem legal e pra quem gosta desse estilo musical dele mais eletrônico ele fez música pra um monte de coisa e tem alguns jogos indies o 1980X também tem música dele tem vários outros jogos porque enfim hoje em dia ele é freelancer que nem o Nagaruma então pagou cara passou o cheque tá valendo na própria época do Mega Drive tem o Beyond Oasis que é dele é da equipe dele é o jogo inteiro Beyond Oasis é da equipe dele é por isso que a música é foda é da Ancient também ou não? é da Ancient o Ancient a gente vai falar agora do Surface 2 que é bem interessante essa história que eu nem sabia na verdade fiquei sabendo agora pra fazer o episódio por isso que é sempre interessante esses debug modes né sempre são curiosos o Beyond Oasis é do caralho inclusive muitas influências aí do Tokyo Xen Racer e outros jogos tem muita influência do Hangar Midnight que é basicamente o initial D só que em viaduto é isso sabe essas corridas um contra um à noite no sistema de viadutos né do Japão de Tóquio que tem enfim é uma série muito interessante um mangá muito interessante tem anime tem filme e tudo mais mas existe uma série de jogos de arcade tá que quem já foi aqui na Hot Zone no Rio de Janeiro e tem outros lugares já deve ter jogado que enfim é corrida um contra um que nem de Tokyo Xen Racer é a mesma coisa só que no arcade só que a trilha sonora inteira é do Yuzo Koshiro e é só Eurobit cara Eurobit do Yuzo Koshiro a trilha sonora é muito boa e tem tipo oito jogos sei lá seis, sete eu sei que alguns deles você consegue jogar no computador tá usando o pessoal sei lá porque os arcades hoje em dia são mais computadores que qualquer outra coisa né então você eu lembro que eu já baixei o Torrentzão Feliz com o jogo e foda-se tu joga no computador dane se funciona eu acho que tem patch pra botar controle e tal mas cara a trilha sonora é muito boa então procurem por One Gun Midnight é W-A-N-G-A-N Midnight de meia noite e Yuzo Koshiro cara as músicas são muito boas tem muita música boa tipo Eurobit mesmo a lá initial D algumas mais puxadas pra essa temática que você só fez então assim até hoje ele faz esse tipo de música e são muito boas ele é bem versátil né Etrian Odyssey ele fez Act Razor é dele eu não lembro agora tem um outro jogo de RPG recente que ele fez também eu não lembro agora tem alguns jogos mais recentes RPG que tem aquela música mais clássica que foi ele que fez Fudas tem nada a ver com esse tipo de música Act Razor é dele também né como o Act Razor Act Razor eu amo a trilha de Act Razor cara a trilha de Act Razor é simplesmente fantástica ao contrário o Alan gosta de música eletrônica e eu gosto de música orquestrada né então Act Razor pra mim cara desde o Super Nintendo eu gostava eu cheguei a comprar o CD com a trilha original não sei nem mais onde tá infelizmente perdi o CD mas até hoje tem uma trilha que eu amo é a de Act Razor e cara que trilha maravilhosa a trilha é muito bonita é muito boa e é muito inspirada né então recomendo quem gosta de música orquestrada pra eu ouvir é uma outra proposta tipo completamente diferente sim é uma coisa completamente diferente do que ele já tinha feito e é muito bonita porque ele se inspirou muito em música sacra de igreja por ter o tema de ser deus e tudo mais então tem muito trompete órgão esses metais exatamente então fica muito bonita a trilha é assim uma coisa até que é interessante esse tipo de música sacra e tudo mais eu não sei se vocês se lembram né mas ela teve um momento em que ela tentou preencher o espaço eletrônico também né se você pegar aquela banda era é enfim eles tem uma pegada bem mais eletrônica ali tem uma outra banda também nesse mesmo estilo acho que é caramba Enigma Enigma isso o Rodrigo tá falando não gosta de música clássica tudo bem Enigma eu diria que é clássico eletrônico né eu até gosto de música clássica mas realmente eletrônico é o que eu gosto mais mas Enigma tá aí uma outra grande influência na minha vida do cocheiro que foi né ele também usou Enigma pra fazer do Streets of Rage então assim é muito louco ver a cabeça do cara agindo assim pra fazer essa versatilidade é versatilidade entendeu o cara tem que isso tem que trabalhar ele pega a referência que tiver o que estiver diante dele ele vai pegar pra usar como referência é assim que funciona exatamente bom e é claro que o Streets of War 1 fez muito sucesso né a gente sabe que chamou muita atenção que o jogo vendeu pra cacete né e que teve uma briga boa com o Final Fight as crianças nos recreios lá falando mas não porque dá pra jogar duas play tem o Zukashiro e o outro ah não mas o meu personagem é grande da porrada tem o prefeito e por aí vai as porradas comiam na escola como sempre e é óbvio que uma continuação ia vir mais cedo ou mais tarde né e em 92 né 20 de dezembro de 92 nos Estados Unidos e por acaso foi antes tá porque assim a série fez tão sucesso nos Estados Unidos que ela veio antes nos Estados Unidos no ocidente saiu no dia 20 de dezembro de 92 e no Japão veio 14 de janeiro de 93 né foi um pouquinho depois não que esse jogo tenha grandes diálogos e diferenças entre si né mas aí mais uma vez mostra a influência do ocidente de Streets of Rage tanto que mais uma vez a SEGA falou não quero porque o Tom Carlinhos que chegou beleza porra isso já fez já foda fez sucesso pra caralho bora fazer outro ah dá trabalho não quero ah peraí é pra ganhar dinheiro não quero se tiver alguma coisa pra tipo um novo acessório tipo o 82X pra gente lançar e flopar esse eu quero botar todo meu dinheiro agora só uma parada boa que vai dar dinheiro não quero sabe então a SEGA não tava muito interessada mas mais uma vez Tom Carlinhos que o picão da SEGA of America falou please sabe please 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 o favorzinho com moranguinhos o favorzinho com moranguinhos em cima até a porra da SEGA aceitar né e a forma que foi feito foi curioso porque a SEGA falou assim cara já deu muito trabalho fazer o primeiro eu não quero me envolver então falou te vira basicamente foi isso te virei Tom Carlinhos e o Tom Carlinhos meio que conversou com os envolvidos na série e falou cara bora dar o nosso jeito aqui pra fazer e é interessante a forma que foi feita porque enfim tivemos o mesmo pessoal envolvido né o Oba Oba e o Yuzo Koshiro envolvido mas o grande trunfo a carta na manga que foi uma das coisas talvez que tenha tornado o jogo ainda mais especial e por isso que o software de 2 é tão bom também é a empresa chamada Ancient Corp que hoje em dia nem sei mais qual o nome ela já mudou de 600 vezes mas a gente sempre chama de Ancient Corp que é a empresa da mãe do Yuzo Koshiro olha o nepotismo olha o nepotismo empresa da família a mãe do Yuzo Koshiro tinha uma empresa de games que na verdade foi fundada em 1990 chamada Ancient Corp que é Tomo Koshiro o nome da mãe dele e a irmã dele também trabalhava eu acho que tinha irmão e outras pessoas mas era uma empresa razoavelmente pequena de games a irmã dele é que é a Yano Koshiro a empresa familiar né basicamente e o Yuzo Koshiro chegou aí e tal agora faz sentido porque que a mãe dele falou bota o nome lá filho quer que vocês botem o nome do meu filho na capa do jogo agora tá explicado porque a mãe dele trabalhava nesse mercado pô aí você fala ah mas é porque chamou a mamãe e a irmã pra trabalhar né mas ó não foi bem assim ele chegou a botar assim ah conheço uma empresa quente uma galera pica aqui beleza e aí a cega ficou interessada e falou tá bom trabalha aí porque a cega adora não trabalhar e botar trabalho na mão dos outros né e aí vamos ver se o Luzo sabia dessa informação mas a Ancient Corp o primeiro jogo que eles fizeram foi o port de Sonic pra Master System Game Gear foram eles que fizeram foi a mãe do Yuzo Koshiro que fez essa porra sim e é por isso que a trilha sonora do Yuzo Koshiro a do Yuzo Koshiro exato sim por isso que a trilha sonora do Sonic vai assistir é tão foda só música pois é eu não sabia disso eu fiquei sabendo disso pesquisando pra esse episódio acredite se quiser eu fiquei assim cara que doideira e foi o primeiro jogo que eles fizeram então falou assim mãe tu é boa faz aí mostra aí que tu é boa no que você faz a irmã também a irmã era designer gráfico né então é muito gráfico e tudo mais mas ele trabalhou junto então assim a família toda trabalhando junto pra fazer o port de Sonic e a SEGA gostou muito porque assim não é um port 1 pra 1 é quase um jogo próprio mas é um bom jogo peraí então você tá querendo me dizer que foi a empresa da mãe do Yuzo Koshiro que programou aquele demo safado do Sonic Master System sim o demo que o Sonic se mata é não pode ser perfeito Luiz talvez tenha sido o cachorro da família que tenha programado pediu pra vovoazinha programar mas entre outros jogos mais recentes que poucas pessoas ouviram falar né tipo Amazing Island que eu acho que ninguém jogou alguém jogou Amazing Island pra GameCube? é um jogo muito ninguém fala Amazing Island eles ajudaram a encher muito também né as contribuições mais famosas é Beyond Ways Robotrack você só fez dois você só fez três e claro Sonic falou assim pô a minha mãe fez você na gente trabalha a empresa dela é boa pra cacete pô dá pra encher trabalhar junto aí a SEGA falou cara foda essa merda trabalha aí sabe preciso trabalhar? não ah tá bom faz aí eu preciso fazer alguma coisa? não então pode fazer foda-se e eles já confiaram na empresa porque eles fizeram o port do SEGA do Sonic de Master City então o port do SEGA é foda-se eles falaram faz essa merda aí e foi ótimo no final das contas porque enfim tava todo mundo trabalhando junto também né trabalha de família praticamente né e é curioso porque a Ayano Koshiro também esteve muito envolvida na criação geral do jogo ela que desenhou os sprites ela que desenhou a arte toda e pô os sprites são fantásticos maravilhoso né o bump que deu do 1 pro 2 eu acho que foi muito bom foi os personagens são bem menores o jogo é muito mais duro e tudo mais e aí o Ayano Koshiro com a família dele lá claro que eles devem ter compartilhado assets e tudo mais mas falou cara vamos fazer direito inclusive tem sprites do 2 que eu acho que são até de personagens que são melhores até do que no 3 sim sim com certeza o 3 ele é muito sujo é sujo os personagens tem um formato esquisito o arx o sprites do arx são do 3 cara eu acho ele esquisitíssimo é ele tem uma cara meio estranha é tem uma cara meio estranha ele é meio amassado sei lá uma coisa que eu acho que é bacana da gente até comentar já que a gente tá falando dessa parte de arte né eu não sei se foi ela que fez as artes da da capa japonesa não sei imagino que eles tenham feito talvez com outros artistas mas o Shits of Rage ele passou também por aquela questão de ter capas diferentes nos Estados Unidos e no Japão a primeira capa a do primeiro jogo se não me engano é a capa da tela de título mesmo a versão japonesa e a versão americana é uma capa completamente diferente os personagens não tem nada a ver com é aquele que o Axel tá pulando assim de frente assim dando uma isso isso ele tá pulando a Blaze a Blaze tá completamente diferente acho que o Adam nem existe nessa capa é uma outra pessoa acho que ele tá num canto gritando um negócio assim é é completamente diferente assim e a capa do 2 eu acho muito curioso eu não sei se foi irmã do do cocheiro que fez como eu falei acredito que não porque é um pouco diferente a arte mas eles se basearam totalmente em filmes americanos então a cara do Axel se vocês procurarem pela capa japonesa é o Van Damme o Axel é literalmente o Van Damme a cara deles é muito mais estilizada é mais realista e o Mr. X ele é o Schwarzenegger então eles fizeram é verdade cara é verdade o Mr. X é uma cara muito esquisita é o Schwarzenegger e o Axel é o Van Damme os outros eu não consegui reconhecer mas aí na versão também americana eles mudaram um pouco ali a arte de acordo com com o público cara mas as capas nessa época eram a beleza ainda mais que eu não sei se vocês não sabiam desenhar porque na capa do Streets of Age 3 ocidental o Axel tem tipo 62 anos na capa nojento sabe a cara dele é toda derretida é horrível só você lembra da capa do Mega Man 1 isso também alguém provou aquilo para mim o destaque da capa do Streets of Age 2 é o Don't Walk Man não sei se sabe verdade procura aí no Google se você não sabe do que eu estou falando bota o Streets of Age 2 capa cover sei lá que você vai ver aqui do lado esquerdo da capa porque enfim a capa ela tem uma arte a mais que se não me engano é na parte traseira tem um cara vindo com um taco só que tem um daqueles negócios de não ande de senal de você atravessar a rua de semáforo como você preferir só que a posição que o cara está é exatamente a cabeça dele em cima do Don't Walk e o pior vários fãs começaram a fazer arte desse personagem querendo que ele fosse um boss o Don't Walk Man tipo é um cara normal com a cabeça do negócio tipo não ande de semáforo é cara muito bom realmente você olha e aparece e tem várias pessoas analisando essa arte tipo parece que o moleque tem umas perninhas pequenas enfim as caras derretidas essas artes eram muito engraçadas na época era muito bagunçada essas capas mas é o quentinho eu tenho que admitir que as capas são bem legais apesar de ter um certo derretimento na cara das pessoas mas são artes muito bonitas ao contrário sei lá de Phantos Star que não tem nada a ver não sei se você lembra da capa de Phantos Star Ocidental às vezes era um pouco nada a ver com nada era horrível bom mas aí você já fez dois veio em 1992 a família do Uso Cochiro estava diretamente envolvida no trabalho Uso Cochiro também obviamente na trilha sonora e o que é bem legal é que a irmã dele é que fez os prates dos personagens prates novos ela quis fazer uma parada bem destacada bem bonita e foi ela que criou o Max e o Skate que é o Sammy Sammy no Japão enfim o Sammy Hunter que é irmão do Adam e foi meio que ela que também matou o Adam então ela que começou essa tendência de vamos enterrar o Adam o motivo é muito simples ela queria diversificar uma das ideias era exatamente vamos o Adam era muito igual exato mas exatamente isso o Axel já era o principalzão já era o que todo mundo conhecia já que eles queriam tirar o Adam pra botar alguém diferente eles botaram o irmão botaram o Sammy e ainda inventaram essa desculpa de que o Adam foi sequestrado exatamente por isso porque ele é igual ao Axel no 3 ele aparece mas ele tá tipo no fundo sim sim por ser o tornozelo não deu pra salvar o mundo o carro tá no reboque e aí no 2 essa foi a grande desculpa pro Adam não aparecer e o Skate exatamente foi eles fizeram o que eles chamam de Trickster exatamente o personagem que é um pouco mais difícil de usar por isso que a maioria das pessoas não gostam usar o Skate mas ele é um personagem bem diferente e o Max também é bem diferente por isso que pra adicionar esses dois personagens também naquela época era muito o espaço era muito limitado por mais que eu ache que o 2 é o dobro do tamanho do 1 se eu não tô enganado o Cartucho mas ela que criou ela literalmente criou o Max e o Skate e aí o Adam ficou pro canto e é isso por isso que ele foi sequestrado por isso que ele não tá no jogo então foi ela e ela criou os personagens mas que é uma pena porque eu sempre gostei do Adam é eu acho que podia ter todo mundo né mas na época sacrifícios tinham que ser feitos né infelizmente e eu ainda acho que você só fez 2 não sei comparado ao 4 realmente comparado ao 4 mas da série clássica é o melhor sem sombra de dúvidas né é um jogo que é muito 3 primeiros o 2 é o melhor com certeza pra mim é o é o melhor 20 anos do antigo pra mim é o Space Offerage 2 junto com Tartaruganija Cadillacs e Nossauros Tartaruganija tem Tartaruganija 4 é difícil de escolher tem os donos da Capcom Space Offerage 2 Dungeons & Dragons Capitão Comando também porra Capitão Comando tem Shadow of Mistara também entendeu o Shadow of Mistara eu já acho que é um pouco além daquele Batman clássico né mas ah conta porra conta mas ele já tá um porra tem histórias pelo caralho pra mim é outro magia eu acho que é um pouquinho acima né naturalmente já abusaram um pouco mas ah mas tem Tartaruganija 4 cara mas é realmente difícil de escolher mas o seu fez tá lá tá lá no topo tá entre os grandes do Mega Drive eu acho que é o melhor absolutamente do Mega Drive é o melhor basicamente porque ele não tem competição né porque todos esses outros lançaram no Super Nintendo não vai ser o Jamston Reiss né que vai competir né é matou o Golden Axe basicamente matou o Golden Axe mas também né Golden Axe acho que até o 3 é duro o Golden Axe matou sozinho vamos lá é e depois como é que é o nome aquele de PS2 de lá que ninguém jogou nossa Beast Rider é o Beast Rider teve um Xbox Beast Rider é o do Xbox que é a parada mais deplorável é isso é o do Xbox mas no Playstation 2 tem uma versão Saga Ides que é horrível ah não não é o do PS2 que é do Personnel 3 Beast que foi um jogo novo ah sim sim é porque tem um remake do Beast Rider que é do Xbox é isso é então enfim é tudo uma bosta não joguem beleza não joguem horrível infelizmente podíamos ter um novo Golden Axe também né mas enfim mas o Streets of Rage com o Yuzo Coxinha sempre foi acabou sendo melhor né enfim cara o jogo é lindo ele é maravilhoso de se jogar a música da abertura do Streets of Rage 2 cara é uma das minhas favoritas porra quando vem o tecladinho né ah exatamente exatamente é aquela coisa que vocês falaram já dá o ambiente só de ouvir aquilo você já tá na vibe já o primeiro ele é mais diversificado musicalmente ele tem tem umas músicas que lembram um pouco mais de lambada em alguns momentos tem o Popero tem música que lembra é totalmente 808 que é que é o teclado o Roland 808 que é o teclado que faz grave de bateria né a música da fase 7 tem um grave absurdo já o 2 ele é meio Popero total House Popero ele não foge muito dessa temática tem uma ou outra música um pouco mais ali tipo experimental que ele já tava indo quase pro trens basicamente ele não diversifica tanto mas é um dos mais acho que de trilha sonora é a mais é a mais comentada né ah com certeza o pessoal sempre lembra muito da Ghost Race que eu chamo de Vai Étero Vai Étero e pior é que a gente vai falar sobre isso é Vai Étero a Dreamer né também eu gosto muito da Wave Wave 131 131 né que é muito boa que é a música da praia a música da praia é muito boa a música do estádio de baseball também é uma das minhas favoritas sim caramba esqueci o nome dela eu lembro da da música que deu origem a ela que é Moving Mountain mas esqueci o nome mas também é excelente assim ela é maravilhosa todas as músicas dos jogos são muito muito boas eu prefiro a do primeiro mas a do 2 tem muita parada assim demorável e cara é um jogo que é bom de se jogar até hoje ele não é tão duro quanto o primeiro é claro que existem jogos mais fluidos o próprio 4 é consideravelmente mais fluido que ele mas ainda é um jogo que dá pra se divertir bastante e o jogo grande ele tem fase pra cacete eu lembro que chegava um momento que eu falei caraca mano tô cansado calma aí chega e tinha mais fase e tinha mais fase e tinha mais fase que geralmente acho que na parte da praia que você já tá sentindo pô acabar né que se não me engano na parte da praia no Space of Rage 1 logo depois da parte da praia você já tá chegando no finalzinho não não na verdade no primeiro a fase da praia é a terceira fase já é a terceira fase? é a terceira são oito fases no primeiro eu não lembro se os dois são oito também mas é porque o dois ele tem uma impressão de ser um pouco maior porque ele diversifica um pouco então por exemplo o primeiro a fase da praia é a fase da praia basicamente é isso agora o dois você tem a primeira fase que beleza é parecido com a primeira mas aí você entra num bar no final da fase e aí você sai tipo na parte de trás do bar e aí tem fase que você entra num parque de diversões e depois você entra tipo uma parada de alienígena eles diversificam um pouco né a fase em si então dá uma diversificação eu nunca entendi a porra daquele pós cara não faço ideia também de o que seria é a fase DT fase DT fase DT é a fase DT fase DT é porque assim de acordo com o que foi falado lá pela Ancient e tudo mais né principalmente a irmã do Yuzu Koshiro a Yano é eles queriam botar o máximo de diversidade possível então assim a ideia era exatamente fazer um jogo bem diversificado em termos de estilo de jogo em termos de inimigos em termos de ambientes e aí eles inventaram ah queria botar ET inventaram aquela coisa de parque temático né mais ou menos pra poder justificar mas eles queriam exatamente fazer bagunça os ovos explosivos lá inclusive uma das grandes influências foi contra de acordo com eles né o contra agora eu não sei não sei se foi o primeiro qual contra que foi mas um contra é que foi muita influência pra eles em questão exatamente de como a história se desenvolvia de como o mapa né você andava pelo mapa e andando nas fases diferentes e como a música combinava com o tema com os inimigos blá 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 então a ideia é exatamente pega o seu feijão melhora expande e tudo mais né e o que vale a pena comentar também de gameplay diferencial que a gente tinha falado antes que agora você tem aquele especial que tira um pouco de vida né e não tem mais os especiais de carro e tudo mais acabou não chama mais reforço acabou o míssil acho que o míssil fazia muito mal pra estrutura dos prédios sei lá tinha que limpar depois eles trouxeram um esquema de risco e recompensa né que o primeiro não tem tanto que é justamente aquela ideia eu vou usar um golpe mais forte que eu tenho comigo a todo momento mas eu vou perder vida se eu usar então você tem que saber quando você vai trabalhar isso o primeiro não né sabe o que acontece você nunca usa você nunca usa no meu caso ele serve pra controle né ele é aquele momento que tipo caraca eu vou tomar uma porrada grande de todo mundo então é melhor usar isso aqui todo mundo cai no chão eu não tomo essa porrada é mais pra controle mas ele tem essa questão de risco e recompensa que o primeiro não tem basicamente é eu posso usar especial eu não posso usar especial porque eu não tenho o poderzinho pra isso e ele trouxe também uma parada que o primeiro não tem que é botar nome nos personagens né os personagens ganharam ganharam o nome ali Galcia é o nomezinho na imagem não faz nem sentido provavelmente errou de tradução essa porra é pois é é Galcia os Signals né que são aqueles caras que estão sempre de costas pra você tem os próprios chefes também né os Big Bangs Electra o Abadede também porque tem vários chefes do 1 que foram portados pro 2 sim então você você acaba reencontrando se você jogou você acaba reencontrando ah olha só aquele maluco ah o chefe da tal da praia ah o chefe não sei o que e tal então dá até alguns momentos maneiros por causa disso o Abadede em especial não só porque ele é um chefe muito difícil muito de dar um spike de dificuldade sincera quando você chega nele sincera é um spike de dificuldade sincera é um bom termo eu sempre achei maneiro que você luta numa arena underground toda vez que você toma uma porrada dele as pessoas ficam te vaiando é verdade eu achava isso muito maneiro é que nem o Robotnik no Sonic 1 ria da tua cara quando ele te dá porrada é isso por acaso foi uma das coisas que eles comentaram também de querer fazer com que o cenário fosse mais dinâmico em relação ao que tá acontecendo na fase né então tá aí mais uma outra coisa que eles tinham feito e é realmente faz ser muito legal é um jogo muito bom né é um jogo que eu já perdi há quantas vezes eu joguei também eu joguei até com o Luiz e tal né quando falar dos portes a gente comenta um pouco mais sobre isso mas joguei muito com o Axel beleza eu diria que 90% das minhas jogatinas foram com o Axel mas a gente tem que reconhecer que o Max é o melhor personagem sim o pessoal usa demais para o Speedrun é ele é meio roubado mas eu sempre gostei muito da Blaze também a Blaze sempre foi muito legal de jogar com ela é eu sempre jogo muito ou com o Axel ou com o Skate eu geralmente uso esses dois é pra mim é Axel e Blaze quase sempre eu não consigo gostar de jogar com o Skate não adianta eu já tentei várias vezes nunca gosto de nenhuma delas mas cara o Max e aquele golpe que você agarra o maluco por trás pula perto pra baixo o soco dá aquele o backbreaker dele tem aquele aquele barulho maravilhoso é muito bom é muito bom que dá nele cara é ótimo eu gosto muito que o Skate anda de patins né é uma coisa que vale a pena comentar é porque Skating é patinar em inglês é verdade é por isso é um pouco idiota mas é por isso entendeu e total nos 90 total nos 90 é não porra esse jogo vomita na sua cara nos 90 só olhar pra cara do Skate é totalmente a atitude dos anos 90 inclusive originalmente o Skate ele ia usar roller skates que são os patins de quatro rodas enfim as duas na frente e duas atrás que é uma coisa digamos mais anos 80 mas aí como era anos 90 porra atitude aí era roller blade que exatamente é o patins in line aquele patins in line que eu não consigo não consigo andar naquela porra de jeito nenhum ué pra mim é o contrário eu não consigo andar no patins de quatro rodas normal patins de quatro rodas horrível das meninas do supermercado porque ele é tranquilo cara eu não sei eu não consigo andar de jeito nenhum agora no in line no in line é maravilhoso muito bom já tentei falhei todas as vezes no in line não consigo andar em nenhum é se você já andou em patins do gelo é a mesma coisa patins de gelo é a mesma coisa é como se fosse um in line enfim eu prefiro eu acho que você tem mais controle eu tive mais sucesso com patins de gelo do que com in line olha só é mas é a mesma coisa porra você fica num trilho só de alguma assim fica só num treco num ponto de equilíbrio enfim é bem interessante essas mudanças que eles fizeram pros anos 90 e muita da influência gráfica foi daiano atitude dos anos 90 eu só achava engraçado do skate do semi que ele tinha aquela agarrão que tu fulava pra trás e ficava dando moca na cabeça dos caras que engraçado é uma coisa que eu sempre achei engraçado no skate que ele é uma criança né cara eu nunca entendi muito bem porque que eles escolheram é verdade né ah porque sempre tem aquele tipo o adolescente rebelde yeah que ele é contra o sistema na cara dos adultos yeah eu acho que é por isso porque se não cara se é um morro com um braço gigante parece um armário também acho que um cara gigante andando de skate ia ficar meio estranho né também é mas realmente skate de patins enfim vocês entenderam é meio louco você parar pra pensar né tipo quem vai combater o crime organizado vai ser uma criança né tipo e a polícia tipo não vão você nunca jogou Pokémon isso é 99% dos filmes dos anos 90 né cara é verdade os adultos são burros não que isso tenha mudado muito os adultos são burros as crianças que salvam o dia isso aí já é muito piorou na verdade com o tempo isso aí sempre foi assim e vale lembrar né a gente falou da Telefonora mas vale lembrar que a Telefonora teve uma ajuda dessa vez além do uso cocheiro a gente tem o Motohiro Kawashima que também aparece em 13 e outras lá que eu não sei se não me engano ele é meio que um pupilo barra amigo dele né era um cara que também manjava das músicas e falou cara bora fazer as músicas aí essa pegada mais menos diversificada foi por conta do do Motohiro que ele preferia mais esse tipo de música e enfim eles quiseram trabalhar e eles iam muito nessas na balada né é porque assim parece que o Yuzu Cocheiro passou um tempo em Los Angeles né então muito da influência do primeiro jogo veio disso dessas baladas dos anos 80 barra 90 e eles às vezes viajavam e tudo mais né muito desenvolvimento também feito tinha coisa no Japão mas às vezes fazia coisa nos Estados Unidos né então eles costumavam ir muito nessas festas boates e tudo mais né curtir esse tipo de música e os dois Cassino Yuzu Cocheiro na balada Yuzu Cocheiro ouviu Cassinão com certeza que aquela música roubou pra caralho roubou pra caralho aquela música do Cassino mas é inclusive é saudades Cassino aí faz novas músicas músicas do Cassino muito boas inclusive né e a Corona né a Corona é brasileira coisa que também ninguém lembra é Jesus Humilha o Satanás é Corona hoje em dia mais brasileira que nunca né é não 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 perdemos toda a audiência você caiu nessa Alão parabéns mas enfim o Yuzu Cocheiro trabalhou junto com o Kawashima que também vai participar de outros jogos novamente a trilha sonora quase leva o jogo nas costas de tão boa que é eu acho que existe um debate muito grande se a trilha sonora do primeiro ou do segundo é melhor eu diria que tem mais músicas do 2 que eu gosto do que do 1 mas a trilha sonora do 1 e do 2 são muito boas assim é muito difícil se escolher realmente eu acho que eu gosto mais a do primeiro a Viétero é muito boa a Go Straight e Dreamer cara são obras primas acho que pra mim são as melhores músicas de todos que você só fez tem um trabalho ah lembrei o nome da música que eu não tava conseguindo lembrar Underlogic ela é muito boa é da fase justamente que você enfrenta o Awadé que é o Stallone pra mim o que eu acho bacana do Streets of Race 2 é o trabalho de novo é o trabalho que eles tiveram com toda essa questão de limitação eles tem um vídeo também na internet muito bom que ele faz o se não me engano é Analysis Breakdown Music Breakdown da Viétero da Go Straight e Viétero é sempre engraçado e aí tipo eu demorei pra entender desculpa você entendeu agora meu Deus você entendeu a piada agora puta que o pariu muito lerdo ai meu Deus cara tem tem um um vídeo que é muito bom sobre né assim se você pega emulador dependendo do emulador né acho que o RetroArk não faz isso mas tem aqueles emuladores mais antigos o James Plus né e tudo mais você consegue separar layer por layer né do que você tá vendo e também a parte musical né você consegue separar canal por canal de áudio sim basicamente o que ele faz no vídeo é pegar a música por inteira e tirando canal por canal e mostrando como é que a música funciona tipo instrumento por instrumento coisa foda e depois ir construindo de novo e é muito louco porque você vê que ele usa sintetizador tipo ele usa toque de SMS pra música tem dois ou três toques de SMS no fundo né que é monotone né monofônico cara isso cria música por inteira linha de baixo linha de bateria é muita coisa feita no chip ali quando você vai construindo você vê a loucura que é pra fazer uma música só quantos canais tem paradas sons absurdos que tu nunca vai imaginar que tá como eu falei toque polifônico monofônico sei lá fazendo parte assim da música de uma música só sabe então infelizmente só tem da 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 mas todas as músicas são excelentes assim e os caras fizeram o mesmo processo é cara e fizeram um bom trabalho né sofrer os dois também foi um grande sucesso bombou pra cacete a galera curtiu muito e muita gente jogou vendeu muito também foi extremamente difícil também a última fase você enfrenta o Shiva pela primeira vez no sofrer os dois também sim é verdade verdade o Shiva também que se torna padrão né dos jogos exatamente exatamente mas você chega lá no é o barbon também você chega no no streets of ah quando você sai do restaurante do barbon né e aparece o barbon assim parado de jaqueta olha come on o cheiro porra muito foda o Mr. X estalando o dedo tipo você chega lá naquele elevador né aparece o Mr. X lá todo o carbozo lá 3 metros de altura o maluco estala o dedo e aparece o Shiva pra te peitar você ué e ele vai o Shiva e te enfia a porrada porque ele é muito difícil quando você entra na primeira vez ele é difícil pra cacete e já tem uma parada meio futurista você enfrenta uns robôs assim sim eu acho o Shiva um dos mais difíceis do jogo acho que eu tenho mais medo dele do que do do próprio Mr. X o Mr. X no 2 é tranquilo é que o Mr. X já apanhou tá meio balhado já o Shiva tá novo ainda pois é e ele é muito rápido e muito difícil é muito chato enfrentar ele e aí e esse negócio de enfrentar robôs também né o Streets of Rage 2 devagarinho ele vai começar a introduzir coisas estranhas né algumas tecnologias que você não deveria estar vendo robôs uma parada meio diferentona mas ainda mantém o pé no chão né ele ainda é pé no chão mas é tanto quanto crível eu diria né tem os robôzinhos mas é muito raro tem os ninjas umas paradas meio mística maluca lá tem o chefe já com o jetpack né também que aparece é que o 3 você tá falando que é porque o 3 liga o foda é o 3 eu ia chegar justamente lá porque o 3 liga o foda é farofa é pagode cara o 3 é uma zona puta que pariu um dos problemas que eu tenho com o Streets of Rage 3 é justamente esse é uma zona o Streets of Rage 3 tem muitos problemas mas eu acho que é pra mim é o mais fraco dos 3 de longe assim cara existem fatores né porque que é assim depende também da versão que você jogou mas acho que o do 2 é isso a gente não tem muito mais de comentarem que é um bom jogo jogue que enfim é um jogo que marcou muito até porque a gente já tá falando meio que misturado tudo né mas vamos estar pro o foda do 3 logo e falar dos problemas e acertos e erros né porque cara vê as datas né o primeiro é de 91 o segundo é de 92 e o terceiro é de 94 cara 94 94 já tinha PS1 já tinha Saturno já tinha esse porra todo já tava assim tipo na curva o Mega Drive já tava mais já tava com CGCD já tava tipo o pessoal tava pensando em 3D o pessoal tava pensando nessas coisas não tava pensando em jogos Mega Drive e 2D sabe já tava saindo muito tarde na vida do do Mega Drive né a pessoa já não tava mais pensando tanto nisso e querendo ou não essa época de Beat'em Up já tava começando a dar uma desanimada né a galera realmente o foco nessa época era 3D era 3D era gráfico era nova geração era isso esse era o foco não era esses jogos digamos mais antigos então já saiu um pouco tarde né aí saiu no dia 17 de março de 94 nos Estados Unidos no Japão foi 18 de março né então de 94 também então saiu basicamente próximo mas apesar dos dois jogos serem próximos do lançamento eles não poderiam ser mais diferentes um do outro né porque a história do Bare Knuckle 3 né e do Street of the Race 3 é uma das mais lendárias em termos de censura e modificações entre regiões né inclusive se eu não me engano junto com o Doki Doki o Doki Doki Panic né e o Mario Bros 2 eu acho que a história do Street of the Race 3 e do Bare Knuckle 3 é uma das mais antigas que eu conheço e uma das primeiras que eu vi de caraca o jogo é completamente diferente sabe é é existiam vários vários exemplos né espalhados aí na época 8 16 bits no 8 é um pouco mais obscuro tá porque realmente são jogos muito diferentes ou você não tem muito acesso não tem muita informação mas no 16 bits realmente foi quando as pessoas começaram a prestar atenção nisso e o Street of the Race 3 pro Bare Knuckle 3 é muito grosseiro porque é muita coisa que muda muita coisa é praticamente outro jogo e o pior desnecessariamente beleza é não tem muito motivo porque uma coisa que a gente via muito antigamente era a censura que nesse caso até tem né ou é roupa porque os japoneses são meio pervertidos ou é questão de de religião né cruzes essas coisas capeta você entende é o Super Castlevania 4 mesmo né ele foi a versão ocidental se não me engano ela é censurada né ela não tem o rio de sangue algumas cruzes lá que estão determinadas posições eles tiram e tal essas coisas acontecem mesmo pois é o Street of the Race 3 cara vamos lá tudo tudo tem algumas alterações que fazem sentido tem outras que não fazem sentido né porque pra quem não sabe assim é considerado um consenso geral de que o Bare Knuckle 3 a versão japonesa é melhor e a versão definitiva e a versão definitiva exatamente porque é a que tem os problemas dela tem mas ele é mais acertado no geral porque por algum motivo o ocidente fez um monte de cagado o Street of the Race 3 em si não é ruim mas tem muitas mudanças que são desnecessárias né e a primeira delas a primeira delas que é muito comum na época o jogo é difícil pra caralho e é difícil pra caralho da forma errada é aumentar a dificuldade de manhã injusta igual o Battletoads o ah não assim ridículo aquela fase lá dos robôs que eles tem que desarmar a bomba porra na versão americana é impossível cara impossível e o motivo é o mesmo de sempre aluguel como o Street of the Race 3 era mais curto do que os outros jogos principalmente a Sega of America a questão de aluguel que era muito comum no ocidente eles estavam com muito medo das pessoas alugarem e não comprarem o jogo porque eles já não iam vender tanto porque já estava no fim da curva o beat em up já também novamente a Sega do Japão não estava interessada aquela história de sempre o Sega da América que deu uma forçada pra sair o jogo também mais uma vez mas por conta do jogo ser mais curto e dessas alterações que eles fizeram de cortar coisa e tudo mais ajeitar aqui ajeitar ali eles estavam com muito medo do aluguel prejudicar a venda dos jogos então eles tornavam a dificuldade muito alta pras pessoas não alugarem ou alugar várias vezes e por conta disso elas quererem comprar o jogo qual é a solução deles? ah bota 3 barras de vida no boss é isso tipo isso eles tiram muito mais você toma porrada o tempo todo tipo umas palavras nada a ver o comportamento dos inimigos é completamente zoado se não me engano a dificuldade normal já é muito mais difícil por si só sim sim o normal é muito mais difícil e detalhe pra você ter o final verdadeiro você tem que jogar no normal não dá pra jogar no easy se você jogar no easy você só chega até determinada fase isso é uma sacanagem eu era criança já estava apanhando que nem mais cachorro ladrão no easy mesmo pra chegar lá no final e foi mal mano joga no normal aí a primeira vez que eu joguei esse jogo emulado eu fiquei eu fiquei muito decepcionado muito eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo ali porque é um outro é uma outra curva de aprendizado de forma de se jogar versão americana e por mais que ele tenha várias melhorias no gameplay em si você consegue agora fazer rolamento pra cima e pra baixo pra você você corre você corre também que é muito bacana você tem especial de arma que eu acho que é uma das melhores coisas que tem nossa as estrelas as estrelas é as estrelas que é tremendamente mal explicado isso mas conforme você vai acumulando pontos sem morrer você vai ganhando estrelinhas embaixo do seu nome e essas estrelinhas permitem que você use outros ataques ou super especiais supremos lá ou ataques com arma que dependendo do personagem ele é especializado mais especializado numa arma diferente e por isso ele sei lá é melhor que uma arma a arma gasta menos energia enfim uma porra de coisa uma porra de vantagens que você tem agora anos jogando Street of Race 3 pra poder entender como é que essa porra funciona o que você não acha em lugar nenhum isso explicando é completamente diferente assim eu realmente só fui entender depois eu fui jogar eu fui jogar bem mais velho assim a versão japonesa eu falei ah beleza eu gostei um pouco mais do jogo ainda pra mim é o mais fraco mas eu achei ele melhor realmente quando eu fui jogar a versão japonesa foi engraçadíssimo porque eu já tava tão acostumado com a versão americana que eu fui jogar a versão japonesa eu atropelei a versão japonesa sim já? eu nem senti cara é como deveria ser seria a dificuldade correta é porque o 2 ele tem uma dificuldade muito boa mesmo você jogando no Expert o 2 é bem balanceado se sofre você consegue você sofre mas você consegue no Expert você só perde continue mas porra tem uma quantidade legal o 3 não o 3 é muito os 3 do Frigiri é muito muito é injusto mesmo uma coisa que eu acho que eles tiraram da versão americana não sei se eu tô falando besteira isso ele tem no 2 é o que eu eu não sei se eles chamam de stagger que é esse movimento que é o tremelique quando você dá a porrada no cara ele fica tipo um segundo fazendo um tremelique você consegue ficar o tempo todo batendo nele se você ir no ritmo rápido ele nunca vai sair desse tremelique bom que você mencionou isso e bom que você não era a única eu achava que era a única pessoa que eu abusava desse tipo de coisa porque sem você ficar tipo você dá 3 soquinhos no cara dá 3 soquinhos para 3 soquinhos para 3 soquinhos para você nunca continua você nunca continua o combo você sempre fica naquele comecinho do combo pronto o maluco fala parado isso eu faço sempre com um soquinho só eu vou indo bem devagar e aí no 2 por incrível que pareça ah mas isso estraga o jogo não acho que eu gosto mais inclusive por conta disso porque eu consigo gerenciar melhor isso aí é instinto de sobrevivência do arcade beleza exatamente é verdade é verdade porque assim faz essa porra para poder zerar o jogo senão não dá sim e assim o 3 a versão americana se não me engano ela derruba isso por completo você começa a fazer isso ou o inimigo já bloqueia ou ele já pula para trás é ele bloqueia ele pula para trás ele dá aqui um porradão que te joga longe é certo os outros inimigos eles pulam muito mais principalmente aquela Garnet lá que ela fica dando aquela voadora aquela pernada chata pra cacete então sim você tem muito mais inimigos que defendem cara a lista de mudanças entre a versão japonesa e a versão americana é gigante tem um personagem que foi removido o personagem calma a gente vai falar dele porque é meio polêmico nessa questão do personagem porque houve muita censura geral no jogo a gente sabe que tem mulheres que usam aquelas roupas dominatrix vamos dizer assim normalmente são pouca roupa apesar que não é tão pouca roupa a gente sabe de outros exemplos de outros jogos que é bem pior e os outros jogos tinham isso e eles nunca se importaram muito mas por algum motivo naquela época a censura da cega e olha que a cega a cega of america sempre falava foi mais chato cabeça aberta nós somos adultos e era sempre assim eles por algum motivo quiseram censurar mais então as mulheres que usam essas roupas mais dominatrix elas tem menos decote elas usam meia calça normalmente não tem pernas expostas eles editaram algumas coisas só que aí vem o personagem que pra época já era um pouco complicado pra hoje então uma coisa considerando mais complicada que é o Ash pra quem não sabe o que é o Ash imagina sabe aquele estereótipo do gay cuecão de couro sabe que é isso mesmo que era muito comum ter essas piadas esse estereótipo e tudo mais tem no Japão tem até um reality chamado hard gay que é exatamente isso é tipo é um cara com aquelas roupas mais de couro o cuecão de couro aquele cuecão de couro é o cuecão de couro mesmo e é aquele bem estereotipado sabe tipo que a gente sabe que os japoneses adoram também fazer piada com essas coisas né então é aquele o cara que é homossexual mas ele é muito escrachado eu mencionei o Vendetta e também tem um personagem assim não sei se vocês lembram e eles faziam muita piada com isso o Japão adora fazer piada com isso até hoje né na verdade é uma coisa muito comum né porque eles fazem mas enfim a gente sabe que o Japão é um pouco meio retrógrado em alguns tópicos né a gente sabe muito bem disso a questão da sociedade deles então eles fizeram isso e o Ash era um dos personagens que é secreto se eu não me engano você tinha que fazer código para habilitar ele mas é aquele cuecão de couro clássico batendo lá tipo desmunhecando fazendo lá mas não o Ash você encontra ele logo na primeira fase é quando você está passando por uma parte que você está no curso mas eu digo para você jogar com ele você joga você pode jogar com ele na versão japonesa entendeu então assim eles removeram completamente o personagem porque enfim é ofensivo né ele tem uma música extra também que não tem na versão americana horrível a música principalmente porque essa questão da sexualidade e tudo mais né também se você parar pensar toda a questão da Poison né toda aquela treta envolve também exatamente isso censura aqui censura ali ele foi removido do jogo hoje em dia eu diria que é pega muito mal esse personagem né eu acho que na época já era uma coisa um pouco tipo tá não havia necessidade mau gosto se quer dizer tipo isso hoje em dia piorou né tem mais essa questão de ou então aquele humor que era do caceto essas coisas que era muito comum né a gente sabe que hoje em dia você fica meio assim não dá fica meio cringe né fica meio paia é uma coisa que envelheceu realmente eu até entendo né eu sei que o Chissot fez de make e outros jogos por questões de digamos de preservação né eles mantém né porque enfim é o personagem do jogo jogável e tal mas a gente entende de certa forma porque que ele é um pouco complicado né e porque que eu acho que o Ash nunca mais vai voltar em nenhum jogo ou se voltar ele vai ser retrabalhado né eles vão fazer uma coisa tipo beleza ele é homossexual mas seja eles mataram ele no 3 ele nasceu e morreu no 3 o 4 não fala em momento e tem outras coisas também né se eu não me engano acho que no 2 já tem isso na versão japonesa que a Blaze fica pagando calcinha né quando ela dá o pulo a voadora dela né eles removeram isso também aumentaram o tamanho da saída esse japonês pervertido né como sempre que tem ativamente lá no Neera Automata Neera Automata não Neera Automata é mas tem o Neera o Neera Automata Replicante 2982 que tem ativamente se olhar 10 vezes lá sei lá a calcinha da mulher lá e tipo é japonês gente a gente sabe que os japoneses são assim e aí o Ash foi removido por isso entre outras coisas né isso aqui que a gente tá falando são só algumas coisas mas por exemplo uma outra isso nem é censura é uma mudança na verdade sabe os personagens icônicos que você ama e você reconhece de longe tipo o Axel com a calça jeans camisa branca blazer vermelho vamos trocar as cores foda-se trocou as cores de todo mundo não tem motivo nenhum não tem motivo nenhum só trocar a roupa pra trocar pra dizer que é diferente só lá cara a Blaze ficou platinada o Axel ficou com aquela roupa amarela e preta horrível as cores são horríveis e você fica assim tipo qual sentido não sei então assim parece que alguém tava de saco cheio queria encher a porra do saco mudava com um monte de coisas sem motivo e mudou então assim algumas coisas a gente entende as mudanças ou é porque eram reflexos da época como o negócio do aluguel ou essa questão das censuras né agora essa de trocar a cor da Blaze tipo não teve cor alguns chefes são completamente diferentes tem personagem que aparece mais tem personagem que aparece menos a Garnet né que eu mencionei que tem até no 4 ela existe no Street of the World 4 também deram uma lipoaspirada nela vamos dizer assim todas as curvas dela ela é muito mais curva o corpo dela tem muito mais curvas na versão japonesa na versão americana eles reduziram a dificuldade na versão americana é muitíssimo maior principalmente numa fase que você tem que desarmar algumas bombas o tempo na versão americana é extremamente reduzido acho que a história até muda um pouco né eles cortaram a história na verdade se não me engano acho que não tem a cutscene as cutscenes é só tipo cara porrada tem as cutscenes sim mas é um pouco diferente se não me engano a história em si ali por exemplo Mona e Lisa se não me engano é extremamente difícil e acho que rime é ridículo ridículo de fácil é no final dos contos cara não dá um monte de coisa você botar no Google você vai ver a quantidade de mudanças algumas realmente não fazem o menor sentido eu diria em termos de cores e tal outras você entende porque foram removidas por censuras daqui ou ali e muita coisa foi modificada exatamente para o jogo ficar mais difícil eu não me lembro se na versão a versão americana tem isso eu sei que na versão japonesa você enfrenta um clone seu numa fase você enfrenta um clone não você enfrenta um clone do Axl isso você enfrenta o robô Axl o Axl robô lá isso tem né acho que isso tem tem isso aqui é só mais um apanhado geral né porque foram muitas coisas como eu falei você pode olhar no Google que tem várias várias coisas detalhadas mostrando todas as pequenas tem wikis né detalhando exatamente todas as diferenças o Cutting Room Floor tem tem tudo isso exatamente você ia falar justamente do Cutting Room Floor cara é muita coisa muita coisa e essas mudanças né ajudaram a atrapalhar né o desempenho do jogo principalmente no ocidente não sei quem achou que ia dar certo mas não deu muito certo a crítica foi muito pesada na versão ocidental depois que a gente teve essa mistura aí de tipo ah de internet de ficar sabendo de outras coisas de outras regiões a galera ficou sabendo e teve a oportunidade de jogar o Bare Knuckle 3 e aí viu ah realmente o jogo era um pouco melhor né porque um consenso geral é que o SteelSofage 3 ele é feito digamos para o público mais hardcore né e não é por conta de dificuldade cara quem ia jogar esse jogo ia ser o público focado nesse jogo acabou enquanto os outros jogos iam atrair pessoas novas a ideia exatamente na competição com o Super Nintendo blá 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 o SteelSofage 3 eles já meio que sabiam que ia ser mais de nicho né então mais pessoas daquele foco ali que iam jogar e por isso o jogo é mais técnico ele é mais desafiador né ele tem bastante variedade nessa questão de golpes e tudo mais né estilos de jogo diferentes então a ideia é exatamente essa então seria para ser um SteelSofage mais polido o problema é que escorregou um pouco nessas questões de modificações e tal então é agora é curioso né porque a própria SEGA reconhece essas duas versões quem jogou por exemplo a Genesis Collection essas coisas eles separam né você tem as duas rumos para jogar sempre então você pode jogar Battle of Naked 3 ou SteelSofage 3 dependendo da sua preferência porque eles sabem que são jogos bem diferentes um do outro apesar de ser a mesma coisa né mas tem bastante diferença e você joga o que você preferir né eu acho que vale mais a pena você jogar o Battle of Naked 3 eu acho que é a melhor experiência geral né principalmente questões da dificuldade mas acertado porque cara essa coisa de aumentar a dificuldade na época era muito comum mas era muito ruim é uma coisa muito inconveniente não sem contar que se você estiver jogando os outros jogos né os nomes do Battle of Naked 3 mantém o dos jogos originais é o mesmo para todo mundo que quando o X-Office 3 muda o nome de todo mundo alguns reduzem trocam tal tem as paletas corretas também porque realmente a paleta dos Trisafers 3 incomoda profundamente é mesmo assim não tem muito como ajudar porque o jogo em si é visualmente estranho ele é visualmente estranho exatamente o jogo como vocês bem falaram né ele tem um visual meio sujo e realmente os personagens novos não são muito carismáticos e nem muito eficientes não vou ficar botando só a culpa neles eu não gosto dos personagens dos Trisafers tadinho do Doutor Zan ah sério cara eu gostaria de jogar com o Doutor Zan sério não que ele é diferente cara o Zan é farofa cara pois é o Zan é farofa não não eu realmente não gosto eu não tive oportunidade de jogar o Bare Knuckle não tive oportunidade de jogar o japonês joguei só o americano e bom é disso pra caralho por esse traumatizado é eu acho que o fato dos personagens não terem muito carisma também ajudou a gente as pessoas a meio que cagarem pro jogo sei lá na verdade o período também né cara como eu falei o foco era muito no 3D era no que tava vindo verdade eu tô pensando aqui eu joguei o Zan eu nunca tive jogos eu sempre precisava jogar alugado joguei com amigos sempre depois comprei só muito depois agora o 3 eu só joguei bem depois eu nem sabia que existia na época eu acho que a maioria das pessoas não soube que existia o Zan o Zan o Zan o Zan o Zan porque como eu falei já tava fora da curva aqui no Brasil tudo demorava 10 anos pra chegar então assim eu posso ter jogado pirata na casa de alguém mas tipo nada de muito relevante ou então joguei e tipo ah que bosta caguei e fui fazer outra coisa também não ajudo o fato da trilha sonora do 3 ser meio ó a trilha sonora do 3 eu passei a ter mais admiração por ela ficando mais velho porque assim crédito onde créditos merecem ser dados né a trilha sonora do Bermacul 3 é extremamente experimental muito experimental ela é eletrônica tem até música trans na porra do negócio mas ela é muito experimental sabe então assim ela realmente tava puxando os limites do Mega Drive do que que era possível ser feito vocês sabem como ela como ela foi feita botou tudo no liquidificador apertou o botão basicamente foi isso o Rocheira ele conseguiu desenhar um software maluco lá ele meio que gerava isso com zona é basicamente isso era o botão de randomizer dele ele gerava batidas aleatórias e aí ele meio que foi montando assim ele gerava várias batidas e ele ah essa é interessante e aí ele depois juntava com uma outra que ele tinha gerado aleatoriamente ah beleza essa é interessante também e jogava tudo né então visualmente ele já é bem grotesco assim bem mais sujo musicalmente também então ele ele realmente dá uma estranheza muito grande pros outros os outros eles tem não é que eles são alegres mas eles tem uma pegada um pouco é um pouco mais diferente assim mais leve né é mais leve menos pesada é mais leve teve muito da questão do trabalho dos dois né do Uzo Koshiro e do Kawashima o Kawashima foi muito mais influente também nessa trilha sonora como eu falei experimental cara eles puxaram muito das influências que eles tinham mas já era sabe o que é experimental a história também a história é uma zona totalmente porque tem o doutor Zan né também não só tem o doutor Zan é porque eles pegaram o dial né a válvula de ficção científica giraram quebraram arrancaram mesmo foda isso é bagunça cara é loucura o Mr. X tá morto mas tá vivo é exatamente ele é tipo o Andross agora é uma consciência que sobrevive lá num corpo cibernético aí tem o doutor Zan né cara também porque assim só falando dos personagens que a gente tinha comentado né a gente tem o Axel Stone né de volta a Blaze aí ah o Adam voltou não o Skate o personagem favorito oba olha o que eu falei de carisma dos personagens e se eu não me engano no ocidente eles chamam o Sammy né chamam de Edge se eu não tô enganado então eles chamam de Edge Skate Hunter não tem o Max eu não sei por que não tem o Max não sei por que não tem o Max também cara aí botaram o doutor Zan cara é porque ele torceu tornozel sei lá curiosamente ele é o que tem o roster maior né porque você consegue habilitar o Uru lá o o canguru né o canguru experimental lembre-se lembre-se experimental porque enfim doutor Zan é bagunça né que enfim eu curtia jogar com o canguru o canguru é legal também eu sempre gostaria sempre que tipo eu jogava com o Axel aí habilitava o canguru perdi eu continuo e trocava com o canguru ele é mais limitado né pelo fato de ser um canguru meio óbvio mas ele não usa armas mas mas ele dá um porradão fodido né ele dá um galhofado total né botaram o canguru pra batalhar também tem o Shiva você consegue habilitar o Shiva você consegue jogar com o Shiva só que o Shiva é nerfadíssimo né é tipo o Shiva totalmente drogado cheio assim cheio de bebeu maracujá sabe completamente apático né infelizmente não é o Shiva roubado não apesar que no o Shiva fez de 4 não é o Shiva roubado se eu não me engano acho que é é no 4 é o Shiva roubado o que você joga com né eu acho assim o que você o Shiva novo do DLC é o Shiva roubado o que você joga com o Shiva novo o Shiva velho né o Shiva retrô ele é ele tem acesso a golpes mas ele é todo meio zoado também e eles se não me engano eles deram uma nerfadinha nele porque ele era muito quebrado ele tava dando muito dano é porque ele tem menos golpes que os outros personagens isso aí infelizmente é inevitável e aí o balanceamento tem que começar de outra forma e o balanceamento tem que começar de outra forma exatamente é cara e enfim então são esses personagens a gente tem o jogáveis assim tipo na moral o Axel o Blaze o Skate e o Doutor Zão favorito de todos o Adam coitado de novo você é de novo mandar um lado pro caralho coitado aí você tem os secretos os habilitáveis o Ru o Canguru que pelo que eu sei a história dele é eu sou um Canguru é porque acho que na primeira ou na segunda fase tem lá o Palhação que fica dando chicotada nele você enche a porrada no Palhação aí você não precisa bater nele e ele olha pra você e fala show vai embora é e depois ele vamos matar todos foda-se exato não tem muita explicação mas é isso essa é a história dele e o Shiva também é habilitável e no Japão claro tem o Ash que foi removido da versão ocidental o Ash todo enfim do jeito dele lá digamos assim e esses são os personagens ele tem até um além dos personagens ele tem um esquema que nasceu e morreu nesse jogo que é aquele ok que é a barrinha de ok pra dar o especial o 2 ele tem esse risco recompensa você usa o especial e você perde um pouco de vida esse você não perde vida se a barrinha estiver completa no ok você consegue usar uma vez sem perder a sua vida caraca é verdade é pra você não ficar tipo roletrando especial exatamente você consegue fazer isso é uma mudança que só tem nesse jogo um adicionado e bom a trilha sonora como a gente tinha falado é uma das coisas mais importantes do jogo de longe e eu gosto aprendi a gostar com o tempo teve uma época que eu falei cara não é barulho tem algumas músicas que são realmente ainda eu acho que algumas músicas são muito barulho mas tem muitas músicas que são realmente boas eu ainda mais reouvindo pra esse podcast eu fiquei assim não tem umas músicas muito boas tem uma música que dependendo de onde você escuta também a versão não vai fazer justiça mas essa música é muito estridente mas eu gosto muito dela que é a Spin Machine que é a música de seleção do personagem é muito estridente essa música mas eu curto demais eu sou mais a música de seleção do 2 tanto que ela tá no mesmo muito melhor muito melhor ele tem umas músicas curiosas mesmo como ela falou tem algumas que são elas são mais fáceis de você entender tipo a melodia outras são completamente zoneadas a disco é muito tranquila que é a que você enfrenta a Mona e a Lisa né bem tranquilinha essa música tem uma que é Happy Paradise que eu gosto muito também que é quando você tá debaixo da terra e ficam vindo tipo uns cartezinhos assim ela é bem legal agora o restante é meio louco mesmo a música tá tocando tem um monte de som maluco de fundo que não se conecta muito bem é totalmente tipo cara estou bêbado estou cheirado aqui o que tá acontecendo tô na rave tô na rave a bala bateu cara mas é bem isso mesmo né eu lembro você chegou no Hipersônica o Luiz Hipersônica não não fui é o Hipersônica que eu já comentei algumas vezes que foi um festival de música eletrônica que teve aqui no Rio que era Petrobras cuidava e tal enfim teve os períodos os shows os eventos que tiveram que era de música eletrônica mesmo e tinha os de videogame também né que tiveram enfim sinto muita saudade porque era um evento muito legal mas um deles era só de música experimental mesmo e eu nunca esqueci você fala do liquidificador porque tinha um cara que ele botou o microfone no liquidificador e ele ficava misturando líquidos dentro do liquidificador e era assim que ele fazia a música e eu achei as músicas do caralho eu achei muito legal mas eu lembro que as pessoas estavam comigo com dor de cabeça porque as músicas eram muito barulho sabe mas eu achava maneiro tinha uma cadência as músicas não eram aleatórias mas era muito experimental o cara tá fazendo música ali na frente e eu sinto a mesma coisa no Season of Age 3 essa coisa de tipo cara ele realmente tava jogando tudo na parede e o que grudasse valeu tanto que tem muitas músicas que são boas até hoje então você fica tipo sei lá tipo barulho sabe e não ajuda com os famosos chips de sons tridentes do Mega Drive sabe aqueles barulhos horrendos que o Mega Drive só o Mega Drive tem aí também não ajuda é meio horrível né então não é pra qualquer um não adianta a trilha sonora do 3 não é pra qualquer um assim tem gente que trabalha com música não é todo mundo óbvio mas tem muita gente que trabalha com música e realmente vai pra esse lado assim cara como é que eu posso explorar novos sons assim e aí começa a achar sons com coisas muito específicas assim é realmente um trabalho muito experimental aqui no Brasil tem o Hermeto Pascoal o Hermeto Pascoal é loucaço assim das músicas sabe ele faz música só batendo na bochecha ele faz música batendo na água e fazendo som musicalmente falando pro cara ali que realmente manja é uma parada que é interessante e tudo mais mas pra quem só quer consumir ali acaba ficando uma parada estranha realmente é um produto meio estranho fica um negócio meio arte moderna é você tem que ter uma mente muito aberta ali assim tem uma música eu não lembro qual é cara ela é só do Street of the Road 3 ela é só um bando de bip assim ela não tem nenhuma melodia é por trás nada é um bando de bip maluco tocando no mesmo tempo eu odeio essa música cara mas é esse conjunto é que faz o Street of the Road 3 ser tão estranho e esquisito é porque você tem coisas familiares e coisas zoadas e parece que tudo dá certo tudo errado ao mesmo tempo e é por isso que você joga essa bagunça e joga uma bagunça é assim parece que é o tudo reflete em tudo né ali a primeira música do jogo já tipo acho que já é um espanto a primeira vez que eu joguei eu falei que que tem cena aqui porque a a trilha sonora do primeiro né aquela música mais tecladinho com a batida de fundo o 2 ele repete a melodia do primeiro né mas ele ainda deixa um pouco mais épico ali a música de abertura a do 3 cara parece que você ligou a máquina de lavar assim esqueceu de ligar e tipo é a introdução tocando lá o que que tá acontecendo e a máquina de lavagem é fundo assim fica caralho o que que é isso é totalmente industrial o trabalho né e aí com o tempo você eu fui passando a gostar mais como ela falou eu fui passando não entender mas sei lá tipo você está conforma se conforma aceitar talvez seja isso talvez seja isso eu fui gostando mais assim realmente vi que tem músicas que são bacanas Spinny Will como eu falei Happy Paradise mas o geral realmente não tem muita música que gruda na cabeça não eu também acho a mesma coisa o que eu falei eu acho que com o tempo eu comecei a admirar mais a trilha sonora eu ouvi agora depois de um tempo e falei cara tem músicas boas tem músicas que eu gostei é uma experiência interessante pra mim mas quem você sabe é que eu sou um pouco mais radical na música eletrônica então é eu acho que talvez trocasse os instrumentos daqueles sons horríveis no Mega Drive acho que melhoraria um pouco a música também mas realmente o Street of Rage 3 a gente pode todo mundo concordar que é uma bagunça e é por isso que de certa forma também ajudou a matar a série né então porque a gente a partir daí a gente teve um hiato de 26 anos basicamente né então é foi muito tempo aí sofrendo sem Street of Rage com certeza o resultado do 3 não ajudou né se o 3 fosse tipo topzera games eu acho que a história seria um pouco diferente porque agora a gente chega naquele período né que eu intitulei de tempos sombrios né a gente tem uns tempos sombrios agora que é esse ato de 26 anos de Street of Rage 3 pro 4 que foi um tempo sofrido pra quem era fã de Street of Rage né é um período que não só a gente não teve nada mas o pouco que teve não dava certo ou nunca saia do papel sei lá tinha curse eu não sei porque cara sacanagem foi mais de que a gente sabe né 4 a 5 jogos diferentes que tentaram fazer e que não deram certo muitos deles não saíram da etapa do concept art né então assim era concept era ideias que jogavam pra Sega as vezes a Sega falava beleza e não dava em nada as vezes a Sega falava não e também não dava em nada por conta disso né então a gente teve esse período de vai e volta vai e volta vai e volta e enquanto isso o que a Sega fazia? nada barra ficava relançando a série clássica né porque a série os 3 jogos originais foram relançados incontáveis vezes em diversas coletâneas em diversas plataformas diferentes né a minha experiência mais recente em jogando mais hardcore tirando emuladores agora mais recentemente claro mas de forma legítima foi no Wii né a gente quando teve quando eu comprei o meu Wii tinha o Virtual Console e tudo mais eu fiz questão né eu lembro nitidamente do dia que eu o Luiz e o Rafael Sinclair a gente tava lá em Jujufora numa das nossas viagens a gente fez uma vaquinha pra comprar jogo no Virtual Console porque não era tão caro o dólar nessa época né então eu lembro que a gente chegou e comprou alguns jogos e um desses jogos foi o 3 só fez 2 eu lembro que comprou o Mario 3 só fez 2 tinha mais alguns jogos que a gente comprou no Virtual Console pra ficar jogando e o 3 só fez 2 cara foi um jogo que a gente jogou demais a gente jogou demais dá pra jogar até hoje cara o jogo é bom cara é gostoso de jogar sabe é absurdo e o Virtual Console proporcionou isso pra gente foi um dos jogos que a gente mais jogou de Virtual Console no Wii com certeza comprado legitimamente porque cara o jogo era muito bom e eu lembro que jogamos muito né e todo mundo jogava até a Ace jogou que nem jogava o joguinho falou bora jogar todo mundo jogou por mais que o jogo às vezes ficasse difícil pra quem não tava acostumado né mas dá pra jogar tranquilo e é um jogo muito bom né então o jogo é o Virtual Console e nas coletâneas né o Sega relançou até naquele Sega Forever saiu naquela coletânea Genesis Smash Pack ele saiu até primeiro pro Xbox 360 pro Playstation 3 ele saiu versão digital né tipo você comprar o jogo separado só ele né ele saiu numa coletânea meio bem ruim da Sega na verdade que eu não sei quem fez mas tipo a Sega entregou pra qualquer pessoa fazer uma coletânea bem passável depois ele saiu naquela Genesis Collection né que tem agora até o Playstation 4 também tem na Steam tem na Steam é que tem na Steam que é uma versão na Steam é maravilhosa porque tem mod tem uma porrada de coisa Exatamente Exatamente dá pra você colocar um monte de coisa ali então ela é uma versão bem melhor não é versão né tem as versões Master System que são versões exclusivas do 1 e do 2 né tem músicas ali é um Redux né é basicamente um jogo Redux com algumas músicas em 8 bits bem legais inclusive eu recomendo até vocês darem uma escutada depois tem uma versão que eu gosto muito que é a versão de 3DS ela foi feita pelo pessoal da M2 se não me engano que é um grupo muito bom que faz algumas versões no 3DS eles fizeram um trabalho muito bem honesto assim bem digno né que foi pegar os jogos e realmente colocar em 3D em colocar extras colocar um bando de coisa então do Street of Rage 1 eu confesso que eu joguei um pouco menos mas você tem várias opções ali é pra diminuir dificuldades se você quiser jogar no Circle Pad se você quiser jogar só no direcional é você consegue escolher se você quer realmente jogar a versão europeia japonesa americana no 2 tem isso também se eu não me engano tem até um modo extra no 2 o modo como se fosse um survivalzinho né e você consegue escolher ainda se na trilha sonora você quer ouvir com o modulador do Mega Drive original do Mega Drive 2 então você tem várias opçõezinhas pra configurar o jogo da maneira que você realmente quer jogar com o 3D fica bem legal o efeito do 3D é muito bacaninha você pode usar o efeito pop-up né pop-in sei lá ele realmente explode pra fora né ou aquele efeito que dá uma profundidade no cenário e assim maravilhoso jogar no portátil no 3DS eu joguei muito muito o 2 principalmente o 2 esses ports todos de 3D Classics da M2 são espetaculares todos eu joguei muito Outro 1 3DS o Sonic a versão de Sonic é muito boa são 3 packs que tem né são excelentes a gente tem Outro Edbist tem Puyo Puyo tem Afterburner tem vários jogos que são muito beneficiados por essa questão Thunder Blade também fica muito legal Power Drift Power Drift é um dos que eu joguei pra cacete Gunstar Heroes fica muito bom no 3D Galaxy Force 2 puta que pariu muito bom e a M2 né é uma empresa que se tornou conhecida por esses portes de excelente qualidade é uma empresa que se importa muito então ela tem sido contratada tem trazido pra vários portes diferentes jogos retro né essas coisas o Mega Drive Mini se não me engano foi eles que fizeram tudo né porque eu lembro que era uma empresa aleatória que fez eles acharam a merda passaram pra M2 a M2 fez um bom trabalho então assim é uma empresa que tem muito carinho muito cuidado com esses portes essas versões então se você quiser jogar uma versão definitiva desses jogos a versão de 3D né pro 3DS que só tem do 1 e do 2 mas vale muito a pena todas as versões 3D Classic são excelentes no 3DS jogue sem exceção todos eles valem a pena e aí tem o Street of Age também que melhor ainda né e aquela coisa papo de Street of Age 4 sempre rolou todo mundo falando cadê o Street of Age 4 o que vai ter vai ter não vai ter tem boato tem boato mas nunca dava em nada é quase o Metroid da Sega né porque é um jogo que fez muito sucesso no ocidente mas a própria Sega caga aí o jogo era basicamente amaldiçoado né porque nada conseguia fazer o novo jogo sair amaldiçoado mas sabe o que é que eu acho que seria a maldição entre aspas é a maldição 3D sabia o que eu avalio nessa história toda é a maldição 3D digamos assim porque essa questão enfim saiu o 3 né o 3 ali naquela curva do 3D todo era 3D aí eu paro pra pensar quantos beat'em ups 3D são realmente bons que você tem sim que são beat'em ups 3D que deram certo ah é na Metcop dá pra contar nas dedos The Warriors Jequido Jequido tem um que eu gosto muito que se chama Cruising's Beat no Cruising's Beat no Playstation 1 muito bom muito bom mesmo só que tipo é The Warriors que o Rodrigo falou também funciona muito bem The Warriors se não me engano eu acho que Die Hard do Saturno eu acho que era isso é o Die Hard é basicamente o Dynamite Cop mesmo é merda basicamente é mas tipo você tem esses e só você tem muito mais casos de beat'em ups que não deram certo tipo Bouncer sei lá e outros próprio Final Fight né Street Fighter God Ranger God Ranger e um que tem a ver até com a história que eu vou falar já já né também tem a ver com a história dos Streets of Fate também é outro que eu acho tipo muito mais ou menos sempre achei mais ou menos só assim beat'em up é um gênero que sofreu bastante na transferência pro mundo 3D e nessa época o que acontecia se você lançasse um jogo que era 2D um jogo que tivesse gráfico retrô lixo a gente já falou isso várias vezes aqui nessa época não tinha jeito na época do Saturno Playstation até PS2 se você lançasse um jogo com estilo gráficos clássico tinha indies né você ficava a mercê das empresas grandes era ostracizado até os indies que era aquela série Simple né Simple 2000 Simple 1500 ou Sega Ages eles tinham que fazer alguma coisa 3D alguma coisa pra diferenciar porque senão ninguém se interessava é porque a gente tava saindo de uma época a gente tava saindo da época do 2D né então o pessoal tava meio saturado tava meio cansado e hoje por exemplo a gente tem uma falta de qualidade dos jogos grandes né os triple A's as pessoas não tem se interessado tanto e o pessoal mais velho da nossa cidade já tá com uma nostalgia daquela época a ponto de consumir os indies e consumir esses jogos 2D efeitos com pixel art ou até indo um pouquinho mais além né como já tem vários jogos nesse sentido naquela época tava todo mundo saco cheio não a gente quer coisas diferentes a gente quer 3D eu não pensava muito dessa forma eu pensava pô com essa tecnologia dá pra fazer um jogo 2D foda mas nego só quer fazer uns 3D que na minha visão era horroroso eu vi os jogos 3D meu Deus eu achava feio demais os bonecos eu não tinha certeza que era feio demais é mas nego adorava ver aquilo a primeira vez Virtua Fighter quase que eu limitei achei achava horroroso meu Deus do céu achava feio demais boomer as pessoas gostavam queriam aquilo sei lá cara eu não vou negar que a primeira vez que eu vi Virtua Racing e joguei Virtua Racing eu achei a coisa mais fantástica do mundo a porra a roda do cara era quase quadrada cara quadrada mas você entrava no cockpit você via as mãozinhas poligonais lá na época os drafts eram melhores que a realidade aí eu pegava via Darkstalkers comparado com aquilo eu falava vocês estão de sacanagem que você acha isso melhor do que aquilo não é possível cara eu sempre lembro do Mischief Makers 64 eu lembro que enfim Shake Shake lá saia e eu falava cara que lixo jogo é 2D lixo não quero mais jogar isso tudo bem que 64 também não era Powerhouse 2D então não ajudava mas lixo sabe eu não queria aquilo eu queria um jogo 3D mas era muito comum isso então existia essa forçação de barra pra tudo ser 3D e a gente sabe que alguns gêneros funcionam melhor outros gêneros funcionam pior em 2D e 3D claro que nem sempre vai ser a mesma coisa a gente tem plataforma 3D que é uma coisa e plataforma 2D que é outra tanto que o Sonic sempre tem as suas dificuldades no 3D e tudo mais como a gente já bem sabe então algumas coisas evoluíram outras não e Beat'em Up é um tipo de jogo que não temos muitos exemplos bons no 3D e mesmo que são 3D bons a gente fala que tem suas ressalvas tem seus problemas então eu acho que em parte foi por isso que Street of the Age nunca saiu porque por exemplo um dos casos mais famosos de Street of the Age que não deu certo que é um dos jogos que eu não tinha comentado é Fighting Force porque a Core Design enfim criadores de Tomb Raider e tudo mais eles entraram em contato com a SEGA eles estavam fazendo um jogo chamado Judgment Force que enfim virou Fighting Force e eles falaram assim cara a gente ama Street of Age a gente ama série pô dá pra gente fazer Street of Age 4 aí a SEGA falou nope a SEGA eles já apresentaram um demo lá um protótipo a SEGA falou não porque a gente tem os nossos próprios planos abre aspas fecha aspas então eu achava que eles estavam trabalhando alguma coisa na época porra nenhuma porra nenhuma isso é idiota tudo bem aí vem e desculpa gente eu sei que tem mas a gente que ama Fighting Force eu nunca achei Fighting Force um jogo muito bom joguei jogava na casa de amigos joguei a versão de 64 sempre achei eu sempre achei Jequido infinitamente melhor do que Fighting Force ih olha o fag de Jequido mas eu sou fag de Jequido mesmo e não é Jequido de Game Boy não tô falando de Jequido 3D de Playstation cara Jequido é um puta de um beat'em up é um exemplo perfeito de beat'em up 3D que funciona sabe muito bem feito jogo muito bom Jequido 1 e incontáveis horas no modo multiplayer daquela porra também do modo battle é um excelente jogo quem nunca jogou Jequido de PS1 vale muito a pena agora é um dos raríssimos exemplos a maioria dos jogos não funcionava muito bem com beat'em up 3D e são ruins e o Fight Force só ok então foi bom sei lá vale a pena e um outro caso que a gente tem que vale a pena destacar foi com a própria Ancient né o pessoal que fez o seu jogo de 2 e 3 a SEGA a princípio estava trabalhando numa versão de Dreamcast tá talvez seja por isso né que teve ah estamos nos nossos planos mas a Ancient a princípio estava trabalhando só que a Ancient não sei se é porque é uma empresa pequena o que que é mas parece que era o jogo mais bem elaborado que eles fizeram na época né e a única coisa que a gente tem são pra variar trailers e protótipos do cacete e cara o jogo parece parece que ia ser uma bela uma bosta os trailers pro Dreamcast não parecia grande coisa e a jogabilidade não parecia grande coisa tinha um modo primeira pessoa é horrível tipo não sabe o jogo muito bosta então foi cancelado e talvez que ele era muito bosta mas um dos motivos também pra própria SEGA não se interessar tanto nesse gênero nesses jogos nessa época é falta de interesse né querendo ou não Beat'em Ups é um gênero que deu uma queda nessa época do 3D não só porque não tinham bons exemplos mas porque tinham outros jogos na cara tinha outras coisas nessa época já rolando e Beat'em Ups foi um daqueles gêneros que começou a dar uma diminuída a idade tava começando a se virar pra algum outro lugar né você tinha um reforço provavelmente as vendas de 3x3 também não foram também como esperado foram grandes coisas mas também cara era tragédia anunciada pô tu vai lançar um jogo no final da vida do console o jogo todo esquisito cheio de problemas todo difícil desnecessariamente difícil né claro que isso vai vai zoar vai zoar então assim e você como eu falei né você teve um reforço muito grande né pras pessoas adotarem o 3D e não o 2D e você acabava desviando as pessoas disso né e cara é um gênero que é difícil você adaptar pro 3D muito difícil tem que saber fazer tem que fazer direito né ele tem que ter porque o fluxo o ritmo é diferente de um 2D né por mais que teoricamente possa ser a mesma coisa né porque o Biremove 2D meio que tem movimentação num plano tridimensional e isso não significa que você vai conseguir passar ele pro 3D assim seamless bonitinho eu acho que esse é o maior problema na verdade exatamente o o foco no personagem o plano de luta né que você tem um número muito mais variado agora de golpes pô no instante a gente tinha um cara que só fica de costas o jogo inteiro foda-se isso é quase uma piada é um pouco engraçado porque a SEGA ela já tinha um exemplo no 3D né que é o Dynamite Deca lá enfim eles poderiam só readaptar né mas realmente não foi o interesse acho que nem foi tão grande assim que esse jogo tipo também passa batido assim acho que ninguém lembra desse jogo pouquíssimas pessoas lembram desse jogo ele tem um tom mais mais cômico né bem mais cômico mas a SEGA já sabia mais ou menos como fazer isso pro cenário 3D né ela só não quis no Consulso of Wage e ponto é pior que é verdade o Dynamite Cop é um excelente jogo né podiam ter feito nessa vibe sei lá cara a SEGA burra prioridades etc eu não me esqueço até hoje eu falei Dynamite Deca porque acho que a versão japonesa chama Dynamite Deca tem a versão de Dreamcast né que o Luiz tinha até comentado o final desse jogo é a coisa mais aterrorizante assim da história de videogame assim eu não sei se vocês se lembram mas graficamente ele é horroroso né ele tem umas CG's assim que são tipo piores que o grafismo é todo quadradão e feio assim é lembro que você batia com peixe nas pessoas e que você levava 25 segundos pra terminar o jogo sim as CG's conseguem ser pior desculpa só te interromper você falou de bater com peixe eu me lembrei de Jack Chan que também é um bom é verdade sim o Stunt Master sim é um bom é um bom beta web também a CG do jogo ela consegue ser pior que o gráfico do jogo em si é muito feio e quando você zera aparece a filha do presidente falando tem que você e ela tipo vai indo assim em direção a você assim tipo dando zoom é aterrorizador assim a primeira vez que eu zerei o jogo eu tomei um susto tão feio que a filha do presidente vindo na minha direção que eu me abraçou a cara horrível horrível procurei depois pelo fim da versão de Dreamcast acho que nenhum jogo de terror seria tão próximo ou então joguem porque é muito rápido é verdade 30 minutos você zera ele menos enfim de qualquer jeito a SEGA nunca fez nada seja lá qual for o motivo e como falei tiveram várias outras empresas que tentaram para o Xbox para outras plataformas algumas tiveram só concept algum cara eu não lembro agora é robot sei lá o que cara tem uns concept horríveis como é que a SEGA permitiu os caras começarem a fazer porque os concept eram nojentos nojentos e eles ficam assim mano ainda bem que cancelaram enfim eu acho que qualquer uma dessas opções era da merda sensação acho que nesse ponto a melhor opção realmente foi não ter feito nada porque acho que qualquer coisa que eles fizessem era da merda a não ser que fosse um dinamate copy da vida que aí poderia dar certo e os fãs ficaram pedindo 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 e como a SEGA nunca fez nada e os tempos atuais são outros também a gente sabe que hoje em dia os jogos dois desses são muito mais aceitos mas os fãs tentaram fazer alguma coisa pelo menos nesse meio período e foi aí que a gente teve o Beats of Rage que foi muito famoso digamos nesse período talvez uns 10 a 20 anos atrás 15 anos atrás que é basicamente uma engine que foi feita do zero lá pelos fãs e esse Beats of Rage é um jogo um fangame basicamente é um SIS of Rage só que com personagens do King of Fighters basicamente pra reutilizar os sprites que já estão prontos mas o que importa mesmo do Beats of Rage é a engine que se tornou a Open Beats of Rage ou Open Bore que é uma engine de código aberto por isso que é open que amigo faz o que quiser aí então eles prepararam a engine fizeram o jogo só pra fazer a comunidade ficou muito interessada eles liberaram com open source e aí literalmente qualquer pessoa podia fazer seu próprio SIS of Rage e tiveram vários fangames várias tentativas e gráficos muito interessantes a jogabilidade muito boa fases novas e tudo mais enfim essa era a ideia deles de tentar fazer seus fangames de SIS of Rage mas aí que os fãs se juntaram e fizeram o famoso SIS of Rage remake que foi a fonte de SIS of Rage de muita gente por muito tempo até a saga começar a fazer alguma coisa o resumo da história é cara vamos fazer um remake que seria basicamente tipo Mortal Kombat Trilogy só que bem feito é isso vamos pegar os três jogos juntar uma coisa só e misturar um pouquinho ali e aqui e botar coisas novas é isso então quando saiu oficialmente o SIS of Rage remake ele tinha basicamente um pacote gigante de conteúdo eram 100 fases mais 100 fases na verdade 19 personagens 64 inimigos mais 75 músicas um monte de remix bom pra cacete cara os remixes são muito bons tem muita coisa boa e quem ouve a rádio Gamefame no site gamefame.com.br deve ter ouvido aí já porque eu botei a trilha inteira do SIS of Rage remake lá porque é muito boa tem muita música boa lá e muitos muitos remixes de qualidade só que aí veio um dos casos mais infames de DMCA dos últimos anos e foi lá uma cega que a cega que é amiga dos fangames e sempre apoia e tudo mais mas nesse caso específico eles mandaram isso foi depois ou antes de Sonic Mania? foi antes 2011 o jogo saiu em 2011 dois dias depois depois de anos trabalhando dois dias depois que saiu a cega remove aí e é isso aí basicamente mandou remove isso impediu alguma coisa? não a gente sabe que teve updates depois o pessoal continuou fazendo conteúdo na surdina mas oficialmente o jogo tinha sido cancelado e removido porque a cega não quis ela inclusive lançou uma nota oficial falando que ela após fangames e tudo mais mas o problema é competir diretamente com os jogos que eles tem pode fazer mas não pode fazer melhor que a gente cara é porque assim dá pra entender porque eles comercializavam os SIS of Rage e o jogo replicava os SIS of Rage apesar de ser uma versão melhorada não ser literalmente a versão clássica até tinha gente que queria mais limitações porque a versão tinha menos limitações e enfim era mais bagunçada porque tinha mais personagem mas a cega sentiu que talvez o remake tenha ficado tão bom que as pessoas não iam comprar o jogo original pra poder usar o remake enfim como nesse caso não era um fangame novo não eram fases novas com os personagens era alguma coisa replicando o original acredita-se que é por isso especificamente que eles mandaram remover um dos poucos casos que a cega mandou remover o fangame mas é um dos mais infames mas é isso gente o jogo é muito bom eu joguei eu lembro que eu baixei alguns gigas na época e joguei bastante várias fases eu lembro que uma das versões exatamente vê fases novas tem um monte de fases malucas no jogo é excelente ele foi atualizado inclusive há pouco tempo com bastante coisa cara ele é muito complexo ele é um jogo muito complexo mesmo mais que o SIS of Rage 4 começa ele você escolhe qual caminho você quer fazer ah eu quero fazer o caminho do 1, do 2, do 3 ou fases novas e aí beleza eu quero fazer o caminho do 1 você está fazendo o caminho aí você tem armas novas você tem arma para atirar tipo armas de fogo mesmo enfim você está fazendo o caminho do 1 e aí chega do nada no meio de uma fase você vê uma abertura numa porta por exemplo que não teria na versão original você vai para essa abertura você vai para uma sequência nova de fases e você chega em um lugar diferente então ele tem vários caminhos quando você termina você ganha dinheiro e você pode trocar por coisas extras mais continues continues infinitos comprar personagens tem uma personagem que é exclusiva que eles criaram para o próprio remake mesmo tem muita opção diferente também hoje em dia ele já reconhece o conteúdo de Xbox tem um bocado de coisa nova é um jogo extremamente completo muito completo muito completo realmente é um jogo não você vê é aquilo que a gente vocês costumam também falar muito tem jogo feito por fã que você não pode virar e falar ah não feito por fã é pior mas não parece que é feito por fã parece realmente uma coisa bem articulada é profissional o jogo muito profissional é e infelizmente a SEGA entre aspas mandou remover mas realmente essa parada de você comprar coisa e tal cara é o tipo de jogo que novamente o que a SEGA tinha que ter feito pega esses caras dá mais um dinheiro dá mais uma trabalhada e relança essa merda sabe era uma oportunidade que eles tinham de ganhar muito dinheiro porque o fato dele ser open source aportaram pra porra toda assim como Beats of Rage também então assim era uma oportunidade que a SEGA tinha de fazer uma podia botar estritofage trilogia acabou sabe com conteúdo novo e tal alguma coisa pagava a galera eu acho que o pessoal ia gostar muito sabe mas não eles preferiram não fazer isso e deixaram estritofage no hiato e cara se deixasse pela SEGA a gente nunca mais vê estritofage eu te garanto a SEGA mesmo acho que ela sempre cagou baldes a SEGA tem que fazer Sonic e Football Manager é isso aí acabou Yakuza Yakuza sendo que Yakuza só sai por causa do 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 Yakuza lá que é o produtor dele do Nagoshi isso o Nagoshi só sai por causa dele também sim com certeza é cara então a SEGA mesmo não ia fazer nada é por isso que ficou 26 anos sem jogo a gente teve o remake que durante muito tempo era a única forma de alguém jogar alguma coisa relacionada à SEGA até que graças a Deus veio alguém pra fazer alguma coisa e não foi ruim ainda bem a gente terminou no final feliz muito feliz de que essa passagem porque no dia 30 de abril de 2020 26 anos depois Street of Age 3 29 anos depois do primeiro jogo a gente teve finalmente Street of Age 4 e pra quem não sabe a história rapidamente a Lizard Cube é uma empresa indie basicamente trabalhou em Wonderboy The Dragon's Rap que foi um remake que eles fizeram e ficou excelente desenhado à mão foi muito elogiado ganhou notas altíssimas é a versão definitiva daquilo os caras fizeram um puta de um trabalho inclusive fizeram um port da Turma da Mônica desse jogo também que eu acho que é um mod na verdade é um mod ficou maravilhoso não é oficial mas ficou ótimo ficou lindo é muito bom é feito com brasileiro mesmo muito foda ficou muito bom muito bom o trabalho que eles fizeram é um jogo excelente o jogo é muito bom os jogos que a Lizard Cube fez né são muito bons e o artista responsável pelo Wonderboy né que é chamado Ben Fiquet acho que é assim que se fala o nome dele ele era muito fã do Street of Age e ele queria fazer a mesma coisa como ele conseguiu fazer o Wonderboy foi um sucesso a SEGA ficou muito feliz todo mundo ficou feliz com isso ele chegou pra SEGA e falou assim cara pô quero fazer o Street of Age no mesmo estilo ou seja a ideia originalmente era fazer um remake do jogo só que no meio do caminho ele foi falando com um foi falando com o outro né se juntou junto com a Guard Crush Games que é uma outra empresa e a Dot Emu que aí seria a Publish e sugeriu tipo essa ideia e meio que no final das contas falou assim cara vamos fazer um novo Street of Age foda-se sabe faz aí um novo e a SEGA falou beleza é isso então no meio do caminho ele queria fazer um remake talvez o papo de dinheiro não sei a Dot Emu alguém influenciou lá botar o Street of Age 4 e no final das contas a SEGA aprovou cara uma coisa assim quase impossível né faz aí já que eles já tinham feito um bom trabalho anteriormente e deu um trabalho filha da puta né primeiro que existe muito material se vocês quiserem ver da Lizard Cube falando do jogo e tudo mais né a Dot Emu e tal e é muito interessante porque o peso era muito grande e realmente é eles tinham um jogo que era Feast of Fury agora não tô lembrando que era um beat'em up eles pegaram essa engine modificaram ela e fizeram um excelente trabalho de expansagem mas o problema do jogo principalmente era cara a SEGA quis fazer uma continuação a gente tem que fazer uma parada digna de ser uma continuação e essa era a maior responsabilidade era o maior medo deles de fazer uma parada que fosse digna do número 4 ao contrário da própria SEGA com o Sonic 4 que tava pouco se fodendo né então eles tiveram muito trabalho fazendo o jogo deu muito trabalho eles dedicaram muito pro jogo e nota-se né que o jogo é feito com muito carinho então por exemplo cada personagem tá dos jogáveis tem mais de mil frames de animação todos eles desenhados um por um sabe então assim que trabalho filha da puta que eles tiveram e você vê que o jogo é lindo né mas é tudo desenhado é tudo feito à mão é assim trabalho muito de cor né por isso que você não vê mais tanto jogo 2D né você vê muito jogo 3D mesmo com a jogabilidade 2D é que nem uma animação animação 3D é muito mais fácil muito mais rápido muito mais prática de fazer justamente por causa disso só precisa teoricamente só precisa fazer o personagem uma vez vou botar isso entre muitas aspas porque você só faz o rig né o modelo as aspas bota pra renderizar quando você faz a mão não você tem que desenhar cada frame cada respiro você tem que deformar o personagem pra ele poder se adequar à animação entendeu fazer o uso dos 12 princípios da animação né cara é chato cara isso é muito trabalho é bem complexo é um trabalho muito complexo né eu lembro que quando quando saiu o o primeiro trailer né eu lembro de muita gente ter torcido tipo o nariz assim que o Axel tá gordo é é porque tipo ah não tá muito tá muito anime tá muito estilizado Street of Rage ele não tem essa pegada o traço não tá muito legal o traço tá meio cartunístico demais assim realmente eu lembro do pessoal criticar bastante isso quando tu vê o jogo funcionando mesmo você tá jogando isso aí cai por terra assim completamente ainda temos tá eu já vi muita gente que ainda critica o Street of Rage 4 porque é muito cartunístico ah porque não tem a mesma vibe pra mim o nome disso é purista chato pra caralho não ele tem todo um trabalho como a gente comentou o Street of Rage ele tem muito essa questão meio neon né todos os jogos eles tiveram um trabalho cara minucioso assim pra criar uma engine que renderizasse iluminação se comportando dentro da animação deles então além da animação em si já ser toda bem desenhada e ter um trabalho fodido até como o Luiz comentou tem um sistema de iluminação que passa por cima dos personagens de acordo de onde você tá então se você tá em algum lugar que tem uma placa bem iluminada essa iluminação da placa vai bater no personagem e vai dar um pouco mais de cor nele ali sem estragar cara pra 2D faz toda a diferença dá um volume todo especial pros personagens exato isso ficou absolutamente lindo a verdade cara o jogo eu acho o jogo muito lindo e o melhor de tudo não é só ser bonito ele é bom de se jogar que eu acho que é o mais importante principalmente é um jogo muito gostoso de jogar ele dá aquela coceirinha também de pô zerei quero jogar de novo sabe que é uma coisa muito difícil de fazer mas o jogo conseguiu você já zerei por quantos vezes eu zerei esse jogo sei lá perdi as contas eu também já perdi as contas as vezes eu pegava jogava e até o final ah beleza satisfeito e é isso aí cara eu joguei assim que lançou peguei pelo Game Pass zerei todo mundo né jogou pro Game Pass todo mundo verdade todo mundo aí eu zerei aí tipo aí depois eu fiz de novo sozinho aí o meu amigo um amigo tipo falei cara saiu ele também adora tipo Switch of Race SEGA no geral bora jogar bora aí a gente jogou e zerou aí depois vamos tentar de novo aí a gente jogou e zerou de novo aí eu falei com outro amigo a gente jogou e zerou cara eu joguei praticamente com todo mundo eu só não joguei com o pessoal da MFM mas e tá dando vontade de jogar agora é só de falar eu tô jogando agora eu estou jogando agora agora tem o Mr. X aí o DLC que a gente tem que jogar ainda não joguei DLC eu tô jogando eu tô jogando inclusive o DLC agora pra dar algumas opiniões aqui explicar um pouco melhor mas cara é é incrível incrível eu só não acho melhor que o 2 porque acho que o 2 tem uma questão de nostalgia ele é muito grande mas ele é uma questão nostálgica muito grande mas esse tipo ele é perfeito cara eu amo o 2 mas eu acho que falar que o 2 é melhor é um pouco complicado porque não tem como cara esse jogo é atualizado ele é muito maior do que eu estou jogando claro que eu queria muito que tivessem os mapas do 2 eles só nerfaram o Axel o Axel tá velho tá gordo tá pesado é normal cara só de ter o Adam existe o Adam e é jogável e ele não tá sendo sequestrado o Adam bate muito o Adam bate ele é muito bom o visual novo dele é muito foda porra cara os updates assim o Axel é o único que realmente eu fico assim que aí eu acho que o Axel os fãs do Axel ficaram puto porque ele tá barbudo tá gordo tá podre entendeu é porque ele virou eremita é virou mendigo virou Ryu né basicamente virou Ryu exatamente virou Ryu a Blazer continua maravilhosa magnífica até melhor na verdade eu diria é mas acho que pra ser Milf você tem que ter filho né cara acho que ela tem filho não sei mas enfim ela é a Milf o M do Milf é mulheres é Silf na verdade que seria Kogan mas enfim aí tem o Axel o Adam finalmente fizeram justiça pro Adam porque ele tá bonito tá gostoso tá fodão entendeu ficou legal apesar dos suspensores ele fica cara pra pessoa ficar com suspensores ele fica cool não é pra qualquer um o Adam é muito foda ele ficou muito bom e a gente tem novos personagens né a gente tem a Sherry que é porque eu acho que só a família só o Adam tem família é a única pessoa que nem o Rodrigo a única pessoa que tem família é o Adam então ele já o irmão dele é Kate sei lá morreu coitado não sei mas aí existe a Sherry que é a filha dele que é a roqueira aparece o Canguru o Canguru ele aparece na fase do bar que é onde você enfrenta o bar bom também ele tá lá no bar enxugando o copo é onde você enfrenta o Fred Mercury é o Fred Mercury exatamente o Fred Mercury agora você pode jogar né porque enfim dele ser mais agora pode apesar dele ser super secreto eles queriam adicionar o Joe Musashi né do seria foda demais do do Shinobi do Shinobi porque também né feito pela SEGA o Canguru tem participação mas rolou um problema legal ali de licença eles acabaram não indo pra frente com a ideia mas seria incrível licença é de quem caralho esse jogo não é da SEGA da SEGA porra é deve ter rolado um problema lá não sei alguém no que alguém no que cara sabe o que é os caras falaram não vocês tem direito só que só fez aí vai pedir Shinobi vai ter que ir lá no departamento A e depois pegar a ficha no B eu já te já deixei só que vocês querem Shinobi agora deve ser isso porque a SEGA ela começou a liberar várias licenças de jogos pra outras empresas fazerem então Panzer Dragoon foi feito pela Megapixel sei lá tem o O Wonderboy né o Asher and the Monster World tem o Alex Kidd agora então provavelmente deve ter uma política meio maluca ali da SEGA que eles estão pegando só do Streets of Rage se eles usassem do Shinobi eles terem que pagar um outro valor gostei que você deu essa volta toda e pra falar que a SEGA é idiota eles olharam que o porte do Ninja Gaiden deu errado então viu que o mercado não tá pra ninjas entendeu eu tentei justificar que a SEGA é idiota sendo que é só falar que ela é idiota se bem que teve aquele Shinobi horrível 3D né chamado Shinobi 3DS porra eu curto eu curto ele eu curto um bocado mas não é porque a gente sabe que o topo do Shinobi foi o Shinobi de Saturno o Shinobi fotorrealista ou é o Shinobi X queca enfim por algum motivo a SEGA cara não sei a SEGA é idiota todos os motivos a gente vai falar não tem o que pra fazer a SEGA é estúpida porque a SEGA podia pegar um Shinobi e fazer um Shinobi tipo o SEGA 4 também e não fez podia fazer um monte de coisa que ela não faz sabe ah porque dá trabalho sei lá mano o próprio cara o SEGA 4 só de existir já é um absoluto milagre beleza um completo total milagre se for existir e ser bom é um outro milagre ainda é e ser bom é outro milagre isso é verdade porque a SEGA é muito burra não adianta eu não sei qual o problema deles com dinheiro cara era pra eles já terem comprado a Lizard Cube era pra eles já terem dado todas as franquias qualquer franquia não deixa eles quieto lá tudo bem mas a gente podia chegar e falar Lizard Cube o que que você quer a gente te dá foda-se qualquer coisa era pra já ter carta branca essa merda mas a gente vê que o Sonic Mania cara que eles não fazem nada não fazem nada cara eu não sei o que que o jogo é bom porra o SEGA 4 82 no Metacritic cara quantos jogos em 2020 conseguiu mais de 80 no Metacritic e os caras conseguiam o jogo ainda de estilo retrô sabe de nicho anda pra cima e como a gente falou nesse episódio vindo 2.5 milhões de cópia de uma franquia velha que tava desgastada desgraçada ninguém queria vendeu 2.5 milhões no Game Pass ou seja imagina quanto não venderia mais se não tivesse fora do Game Pass convenhamos que o Game Pass também ajudou muito no sucesso do Streets of Rage ajudou muito porque muita gente pegou poxa Streets of Rage que maneiro vou experimentar pum aí pronto o jogo é maravilhoso foi uma excelente propaganda da mesma forma que o Rocket League quando eles saem na Plus e o dinheiro que eles não ganharam com o lançamento do jogo eles vão ganhar com o DLC correto a gente vai querer o DLC lembre-se a gente tá falando dinheiro que não ganharam mas eles ganham dinheiro no Game Pass não sei se isso tudo bem mas eu tô falando se mesmo que o cara não ganha o dinheiro do preço cheio do jogo ele vai ganhar na venda do DLC sim que é 15 contos vale muito a pena o DLC cara jogamos no Game Pass e também tem alguns detalhes que vale a pena ser destacados por exemplo o jogo tem co-op de 4 players online se você quiser porra e funciona direitinho funciona bem é e funciona muito bem ao contrário de outros jogos que a gente vê que o online é um lixo é todo lagado tipo jogos da Nintendo é não é muito bom o Netcode funciona bem pra cacete cara eu joguei já diversas vezes online joguei com galera já fiz live com 4 players cair na porrada liso 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 sabe muito bom é muito bom de jogar e o jogo se balanceia de uma forma adequada eu diria também pra 4 players então assim funciona bem cara é bom e lembre-se que o Battle Toads saiu quase junto né e Battle Toads alguém lembra de Battle Toads? ninguém lembra Batatodes Batatodes ficou pra trás Batatodes cara eu joguei tipo não tô zoando eu joguei algumas fases de Battle Toads nunca mais joguei eu joguei tudo cara quando saiu no Game Pass eu joguei zerei e tal eu curti eu curti mas eu acho que como fã de Battle Toads eu peguei várias referençezinhas e tal tem umas partes engraçadas não é ruim mas podia ser melhor mas podia ser melhor exatamente em Terra de Streets of Rage exatamente o problema foi saiu o Streets of Rage junto amigo não dá é tipo saiu o Ferrari e o Fusquinha tudo junto cara é que nem é que nem o Bubz o 3D o problema é esse é um ótimo jogo mas saiu junto com o Mario a Bubz 3D nunca foi um ótimo jogo brincadeira o Streets of Rage esse o 4 ele ele sofreu algumas correções porque assim que ele saiu ele tinha alguns bugzinhos na jogabilidade o Sistema de Combo dele era zoado é não funcionava direito cara é porque ele dá pra ver que ele foi micro-ruchado você vê que o jogo faz aquele funilzinho no final que ele tem uma reciclagem eu acho que ele tem poucos inimigos eu acho que ele podia ter mais mas ainda assim é um jogo excelente né cara pô ele tem a Jojo Toddynho cara Jojo Toddynho as motoqueiras tá iguaizinho a Jojo Toddynho tem vários Jojo Toddynhos ali tem a Jojo Toddynho brasileira mesmo que sempre tem um personagem em vez de amarelo tem o Fred Merkel tem vários personagens famosos é o Jojo Toddynho é um inimigo extremamente irritante sim chato sim tem o Alok tem o Alok que é o chefe que é o DJ na verdade é o motorheiro é o próprio motorheiro o pessoal fez em homenagem ele que é o DJ Kawashi Kawashima Alok Alok eles fizeram muita coisa boa e mesmo eu achei interessante que o modo o modo principal do jogo ele é um modo mais focado pro que é hoje em dia a progressão de quando você vai jogar tipo uma história então você joga o modo o modo história você tem uma fase e tantas vidas se você morre você pode voltar daquela fase então você não tem esse esquema de arcade você habilita o modo arcade depois e aí você joga com as regras igual aos antigos mesmo aos clássicos e além disso ele tem outras coisas tem o modo de derrotar chefe tem o modo de batalha que a gente não comentou que a partir do Street of Rage 2 começou o modo de duelo então aquela vez que eu joguei com a minha irmã a gente descendo porrado no outro no primeiro a gente poderia jogar o modo de batalha do 2 e do 3 eles criaram também o modo de batalha que é muito bom é muito divertido você jogar o modo de batalha com eu não sei se dá pra 4 jogadores eu joguei com 2 só mas foi muito divertido funciona bem funciona muito bem funciona muito bem PVP mano e agora com o DLC ele tem esse modo é um modo é construção survival ele basicamente imagina uma mecânica de uma progressão roguelike no Street of Rage você escolhe tipo um simulador lá do Zan do Dr. Zan e aí você faz ou fases já com um roteiro pronto ou fases aleatórias ele te joga num cenário ele te joga inimigos aleatórios e inimigos com tipos de não personalidades mas padrões diferentes então você pode enfrentar às vezes o seu amigo você pode enfrentar a Blaze por exemplo não necessariamente só os inimigos do jogo mesmo com algumas variações em si e cada vez que você passa de uma sala você derrota os inimigos antes de prosseguir para a próxima sala você tem que escolher uma que nem o Hades uma benção então eu quero aumentar na verdade o meu dano de ataque ou não eu quero tomar uma punição eu quero aumentar 100% o meu dano mas também tomar 100% a mais de porrada e você vai juntando todas essas bençãos então você chega até o final eu não sei se são salas infinitas imagino que não você sei lá morreu na sala 15 aí você vai ter que começar desde o início só que o seu progresso faz com que você ganhe novos golpes então seja você está jogando sempre com Axel está jogando modo survival você vai ganhando experiência e essa experiência você troca por golpes novos então eles ainda colocaram mais golpes mais variações cara tem muita coisa agora com o DLC adiciona muita coisa bacana muita coisa legal mesmo de você jogar sozinho eu estou jogando esse modo survival aqui desde quando a gente começou o podcast eu estou adorando tem os personagens extras que são os personagens que aparecem no jogo e a gente não consegue jogar normalmente que é o Shiva a Stale e o Max prova se eu não poder jogar com o Max mas pelo menos dá para jogar com as versões antigas dos personagens o Max o Rue como secreto o Shiva e a Stale e os clássicos que eu não sei quais são é meio bagunçado porque tem um monte de personagens se você for parar para ver porque eles botaram os clássicos tem um hitbox completamente cagado dá para jogar com as pessoas de seu regime eles são todos zoados é muito engraçado eles são totalmente quebrados eu sei que melhorou um pouco com os updates e a gente esqueceu a gente falou da Sherry que é a filha do Adam ela é roqueiroana e tal ela é mais fraca mas mais rápida se eu não me engano é um bom personagem funciona muito bem gosto muito de jogar com a Sherry ela é muito boa e tem o Floyd eu não sei porque ele existe mas ele está lá é para ser o Max mais ou menos Max Jax quase isso ele é bom de jogar ele é tipo uma mistura do Dr. Zan com o Max na verdade eu acho legal porque os designers dos personagens são legais são bons personagens mas eu não sei se era melhor ter botado o Max apesar que o Max é um boss no jogo enfim tem algumas decisões meio doidas eu diria mas sim tem 4 players local tem 4 players co-op tem história tem cutscenes existem muitas referências no jogo na verdade tipo no meio da batalha da policial que os caras acabei de falar o nome dela esqueceu não deu Estelle Estelle isso ela usa o poder lá da polícia se não me engano ninguém mais é da polícia eles só estão caindo na porrada porque os filhos do Mr. X o Mr. X e a Mr. X é Y e Z não é? é Y na verdade não os dois são Y os dois são Y enfim eu sempre achei a batalha deles tipo ok só eu queria que eles fossem mais difíceis até perto de outros bosses o Chiva dá muito na porrada são tranquilinhos a Estelle de longe é o melhor personagem eu acho um dos melhores chefes de longe ela é muito boa mesmo como personagem ela é muito legal e muito foda tem muitos personagens legais nesse jogo e existem essas referências para todo lado você vê que tem várias referenciazinhas easter eggs e tudo mais porque cara o jogo é feito por fãs para fãs praticamente então é uma obra de arte de carinho para todo lado e ele respeita muito os originais por isso que ele é digno de ser cara eu diria que ele é digno de ser um 4 mesmo mesmo entrando que assim como Sonic Mania foi para o Sonic que a gente considera até melhor do que Sonic 3 Knuckles os 3 of Hage 4 os caras conseguiram superar em vários aspectos originais e é curioso você ver que também eles se deram o trabalho de trazer elementos e coisas do passado não só tem música do Yuzo Koshiro contribuições também mas por exemplo na primeira fase que aparece um carro batendo na parede isso é um elemento que está no documento original o 3 of Hage era uma coisa que eles queriam ter botado mas faltou capacidade da Mega Drive de vir um carro e bater na parede e eles falam pô legal eles foram e trouxeram os 2 of Hage 4 então tem várias coisinhas dessas que foram cortadas removidas easter eggs que eles foram botando dentro dos 2 of Hage 4 então assim cara não é só para pegar dinheiro não é só para botar o nome 2 of Hage não é um outro jogo que virou 2 of Hage 4 house e música eletrônica é casa francesa sim isso é verdade mas esse Olivier ele fez um puta de um trabalho porque apesar da trilha sonora ser moderna realmente ela não é sei lá botou aquele instrumento de Mega Drive não tem aquela batida anos 90 ela é modernizada o Olivier ele fez a trilha sonora do Remember Me que é aquele jogo que ninguém lembra excelente comparação o currículo dele eu não acho que o currículo deve ser dos melhores não é ele fez algumas acho que ele fez Plague Tale também se não me engano Don't Nodd é francesa ou eu estou viajando Don't Nodd é francesa é então é isso ele tem ele tem tipo alguns trabalhos assim famosinhos entre aspas mas nada nada muito fantástico é tem um Estudio of Hage é o Estudio of Hage é o trabalho e eu gostei muito do roster roster dele de músicos porque tem o próprio o próprio Koshiro ele faz algumas músicas a primeira é excelente basicamente é a Vai Étero só que no 4 só que um pouco menos hétero é se não me engano o nome da música é They're Back eles voltaram é bem legal isso e tem outros o Kawashima volta também tem música dele e tem a Yoko Shimomura também a Yoko Shimomura e tem o tem o Scatrol o Scatrol é do é do sim tem o Scatrol também tem o Scatrol também e Yoko Shimomura pra quem não sabe Kingdom Hearts e The Fighter 2 tem uma seleção muito aleatória de pessoas mas é bom e realmente a música do Scatrol cara eu posso dizer o seguinte a trilha sonora do Sofa de 4 é espetacular espetacular eu não sei se eu diria que é tão boa quanto a do 2 ou a do 1 eu sei que são um pouco diferentes a gente comparar mas é muito boa é uma trilha sonora que eu já ouvi incontáveis vezes também botei na rádio faço questão de ouvir tem muita música boa e cara tem umas músicas você fica cantarolando depois de jogar depois de jogou a música da fase do Shiva é muito boa também tem muita música boa e eu olhei aqui só de curiosidade o currículo do Olivier do Olivier é meio merda ele tem Remember Me tem o Alone in the Dark aquele de 2008 Get Even aí tudo bem tem Greedfall que eu não joguei mas é um jogo sei lá Vampyr que eu sei que tem quem goste Plague Tale of Innocence ok e Obscure que esse assim é Obscure eu não imaginei que fosse ele então assim eu diria que destaque mesmo isso só fez de 4 o cara mandou dia de luta dia de glória né alguns aí você vê necessariamente que ele tava pagando as contas e outro ele fez carinho e amor provavelmente então mas assim ele tem músicas próprias também ele não fez só música de videogame mas ele fez muito bem a trilha muito bem a trilha sabe e detalhe a do Mr. X tem música do T. Lopes T. Lopes aí o famoso Tuga que fez as músicas do Sonic Mania o cara já fazia remis do Sonic desde que sei lá que eu me entendo por gente e o maluco é foda T. Lopes é foda e a música dele é foda tudo é foda eu não joguei o Mr. X ainda no Nightmare mas é trilha sonora dele espetáculo a gente sabe que é espetáculo a música e é isso cara basicamente o T. Lopes 4 é bom pra cacete vendeu bem agora teve esse DLC do Mr. X Nightmare que a gente explicou por alto são mais personagens mais fáceis mais conteúdo o DLC é só 15 conto beleza até no Xbox então você tem no Game Pass de graça você compra por 15 reais o DLC seu pra sempre e nesse DLC vem um update gratuito que adicionou modo de treino balanceou o jogo e adicionou Mania Plus aí algumas palhetas de cores o jogo não tava difícil o suficiente né no Mania finalmente você pode jogar com a Blaze Prata agora e com o Axel Adam e com o Axel Amarelo mas agora tem o Mania Plus que não sei achava muito fácil o Mania é muito fácil né gente então tem que botar o Mania Plus ficar mais fácil ainda o Mania já é extremamente desagradável em alguns pontos cara a gente sabe que tem os monstros né cara é isso é verdade o Ativement inclusive não é só passar do Mania uma fase do Mania se não me engano é você tem que fazer uma fase do Mania tem o Ativement funciona em todas então assim e o outro tem que fazer Rank S em tudo só que eu não lembro se é em uma dificuldade específica acho que é mais difícil é mais difícil é mais difícil no Hard você tem que fazer é difícil pra cima é difícil pra cima isso ah isso o que é um inferno é horrível é horrível é horrível horrível e o que me dá uma raiva que tem uns malucos chegando não não vou mostrar pra vocês como é que faz como 350 hits sei lá tá legal eu tô fazendo um combo de 5 eu tô achando Luiz presta atenção é só você chegar no final sem morrer e sem apanhar então não é não é só chegar no final sem morrer sem apanhar é aí que você se engana porque você basicamente tem que fazer um alabarismo com os inimigos pra você manter o seu contador de combo até o final da fase é só assim que você tira o Rank S e o problema é que dependendo do patch que você tá usando não dá pra fazer isso ou não dá ou é extremamente difícil você fazer porque tem uns gaps que fica sem inimigo ou o contador o contador de combo ele para de contar por um tempo eu lembro que eu tentei fazer Rank S nisso e eu vi muita gente reclamando o contador de combo tava zoado no jogo dependendo da versão dependendo da versão que tinha a versão e a versão de PS4 eu acho que tava corrigida a versão do Game Pass não tava eu sei que tem outros problemas de resolução também porque eu lembro que é ultra wide ele não funciona o daishin ficava bugado do Game Pass por acaso a versão de Game Pass funcionou bem quando saiu a versão de PS4 do Game Pass a do Game Pass não tinha isso a versão de PS4 você tinha mais opções pra configurar o jogo então você tinha quero jogar como se fosse esquema LCRT com scanline e tudo mais quero jogar com gráfico que o neon fica mais estourado isso não tinha na versão do Game Pass eles adicionaram depois eu não sei se foi algum erro que os caras lançaram pro Game Pass a versão ao invés de ser a versão final foi a beta vai ter um papo desse que eles não lançaram a versão final mesmo é a versão do PS4 e a versão do Game Pass eles mandaram uma build anterior lá que não era finalizada não sei o que tiveram na cabeça deles comeram coração demais se confundiram deve ter duas pessoas diferentes pra mandar a versão o cara mandou uma versão errada sei lá qualquer merda o estagiário da Xbox foi demitido depois disso é provavelmente e aí depois eles corrigiram agora tá tudo certinho as duas estão batendo a mesma versão eu lembro de ter conseguido o Rank S em algumas fases mas depois eu larguei justamente por causa disso depois que consertarem eu tento de novo aconteceu comigo isso também já tinha conseguido o Rank S em algumas fases e aí eles fizeram a atualização e aí os ranks desceram de S pra B por exemplo isso exatamente os ranks caíram louco também que fucking good beleza? que ódio eu consegui o Rank S tudo no normal e no fácil mas porra do hard pra cima é mais complicado quem gosta muito de acompanhar Games and Quick Speed Run essas coisas assim teve Summer Games and Quick do ano passado que é a metade do ano que eles fizeram do Street Software Age 4 e aí foi muito bom inclusive recomendo pra quem gosta um dos designers do jogo tava lá um dos desenvolvedores do jogo tava assistindo e comentando sobre então é bacana porque eles explicam como é que eles fazem algumas coisas e tipo aceleram o processo pra terminar mais rápido e algumas coisas o próprio desenvolvedor fala não, não isso aqui realmente a gente deixou dessa forma pra vocês conseguirem fazer speedrun ou não isso aqui realmente a gente não imaginou que vocês conseguissem fazer dessa forma enfim a gente deixou achou interessante deixar agora por conta disso aí chegou e falou assim ah não isso aqui a gente deixou foi tudo pensado peraí tudo pensado tá anotando aqui o próximo patch vai resolver essa merda não sei o que é exatamente é tipo isso é cara aí fica meio óbvio que a gente recomenda todos os jogos exceto o 3 provavelmente mas eu acho que vale a pena jogar o 3 hoje em dia ainda mais tem joga com save state foda-se joga o 3 é joga o bare knuckle 3 né existem hacks hoje em dia que equilibram né tem hack que conserta se você tem se você tem a versão do sega genesis collection da steam no steam workshop tem uma cacetada de mods que melhoram o jogo modificam e tal inclusive tem muito do shining force 2 que adiciona coisa pra cacete cara vira um jogo novo é foda ah que legal mas o do do streets of rage 3 eles tem um mod que coloca tira todas essas coisas e transforma ele no bare knuckle 3 sim então você não perde nada é e é uma fama oficial né se você não quiser jogar com o emulador é exatamente exatamente cara esse hackman drive da steam é muito bom porque ele é quase como se fosse um emulador legalizado ainda mais porque tem um monte de gente que coloca outros jogos quase eu acho que literalmente tem gente que põe show do milhão cara show do milhão é exatamente se você procurar tem de tudo tem de tudo lá é fantástico é e aí você pode jogar rom original ou jogar no console original tem várias formas de você jogar e aproveitar é não tem uns filtros e tal dá pra fazer funciona muito bem funciona muito bem sim e aí você consegue jogar de boa a versão melhorada então assim todos aqueles erros aqueles problemas as coisas removidas e tal eles equilibram melhor consertam bugs e tal então tem várias formas de você jogar né existem as formas oficiais como a gente falou né comprando as roms as coletâneas de gênesis e tudo mais ou você pode jogar nos emuladores que enfim pra esses jogos não é problema nenhum pra ninguém né hoje em dia pois é cara sempre que puder joga a versão da steam porque tem várias formas de você melhorar elas e a versão legalizada é baratinha normalmente sei o que dois reais cara quando tem improboção fica tipo centavos é bem barato mesmo dá pra comprar o pacote todo eu acho que tipo quinze reais negócio assim até menos cara eu acho que eu paguei trinta ou menos de todos os jogos é jogo pra cacete é e é jogo pra cacete e como eu falei é uma das melhores esse SEGA Mega Drive Genesis acho que é um dos melhores usos do Steam Workshop que eu já vi ever é realmente muito bom e é liberado né a SEGA podia zoar e ficar puta e fazer merda mas meio que estão cagando não tá cagando o problema é o SEGA Remake o resto foda-se se demora eles nem sabem claro que eles sabem Luiz claro que eles sabem de qualquer jeito o Wii U SEGA 4 é só usar Game Pass porque assim infelizmente eu acho que o SEGA 4 tem um preço um pouco salgado eu acho que eles cobram um pouquinho caro demais nele cento e caralhada se não me engano o dólar não ajuda né eu sei mas eu acho que podia ser um pouco menos eu acho que pelo tamanho do jogo pelo tipo de jogo que é eu acho que cara trinta dólares ou menos tava muito bem pago e eu acho que na faixa de sessenta reais talvez um pouco mais um pouco menos pra mim tava bem pago agora eles cobram cento e caralhada eu já acho que é tipo o DLC é bem barato eu falei o DLC é quinze reais então eu acho que não tem desculpa pra não pegar o DLC mas o jogo em si melhor jogar no Game Pass melhor pegar o Game Pass pagar 15 reais no DLC ou espera uma promoção mas eu vi que na promoção ele chegou a tipo 70 reais então vale eu acho que até vale se é um jogo tipo de jogo que você gosta que você não jogou com certeza você vai usar cada centavo que você botou nele vale a pena mas é um jogo que tem muito replay também né cara ele não é longo realmente mas ele tem muito replay se é o tipo de jogo que você gosta é certo que vai valer cada centavo que você botou e é um jogo que dá pra jogar copy tranquilamente apesar que a pessoa precisa ter um jogo exceto se você jogar na Parsec alguma coisa aí só um precisa ter não mas na Steam eu acho que tem o Play Together lá o Remote Play tem tem mas é como se fosse Parsec não é online de verdade é pro streaming né sim sim então assim cara é um jogo que funciona bem de qualquer forma e basta ter uma copy né ou então cara Game Pass como a gente falou usa o Game Pass joga no Game Pass tá lá e se você quiser compra o DLC se você gostar muito do jogo é isso aí cara o DLC é seu pra sempre mesmo e não importa é isso cara e esse é o ponto que nós estamos felizmente né terminamos uma nota positiva né se a gente fizesse podcast há um ano atrás mais ou menos ia ficar na depressão ia ficar na depressão aqui falando pô não tem mais tal pô segue idiota você vai continuar a ser idiota mesmo não assim segue idiota todo dia né tá um por cento menos idiota por conta disso da Face 4 é um final é um final muito feliz assim é uma série sólida pra caramba tudo bem que o 3 tem essa questão mas ainda é um bom jogo de se jogar versão japonesa Sonic tem um track record muito pior é tem várias outras séries além de Sonic também que é complicado o low é bem mais low né é que tem momentos complicados a série inteira é excelente assim o momento mais baixo como a gente falou também nada muito meu Deus isso aqui é injogável só uma parada meio fora da curva os caras se ajustaram foram pra além da curva subiram e é uma parada recente uma parada que pode ter sucesso quer dizer fez sucesso mas pode ter mais sucesso ainda e sair talvez uma versão nova cara muito bom eu fico muito feliz assim com uma vida pro gênero também né olha só tem espaço pra beat'em up dá pra você jogar beat'em up totalmente totalmente não é à toa que tá vindo Tartaruga Ninja por aí eu espero que venham mais outros jogos exatamente viram cara o Scott Pilgrim foi relançado ele tava no limbo pois é e foi relançado então assim os beat'emones estão voltando tem o River City Girls também né que saiu ali foi excelente então assim beat'em ups nunca foi tão bom né ser fã de beat'em ups né como agora a gente tá tendo esses jogos que são de extrema qualidade excelente feitos com amor e carinho e de muita qualidade certo Battle Toads mas o resto é tudo de qualidade é bom todo dia é dia de fazer bullying com o Battle Toads cara os caras fizeram merda cara fizeram merda feio ainda pra cima e a Microsoft deixou ainda pra cima que é pior a gente tinha que jogar fora e fazer de novo cara e agora quanto a Season of Rage a gente não sabe porque a SEGA é idiota a gente não sabe como é que ela tá se ela tá tomando os remédios se não tá entendeu porque na teoria qual seria a lógica seria cara ou continua lançando mais DLC pro jogo e mais conteúdo e mais fases ou a gente faz se já fez 5 que aí faz tudo aquilo extra que a gente não conseguiu fazer no outro com mais budget mais gente trabalhando pra poder fazer os gráficos melhores né continuar com esse traço desenhado e faz o jogo ainda maior e é isso e faz talvez um hub sei lá com mais personagens mais conteúdo modo de criação de fase alguma coisa do gênero com o Joe Musashi com o Joe Musashi seria fantástico pois é bota ferramenta aí no PC alguma coisa acabou entendeu dá pra fazer muita coisa tem que fazer shinobi shinobi cadê shinobi ou isso isso que eu ia comentar os órfãos os órfãos de Bretagne of the Ninja Master estão clamando cadê shinobi isso cara até Strider ganhar um jogo novo e nem tipo é tão digno do Strider eu diria apesar de ser um bom jogo nada de shinobi cara a gente espera que a SEGA tenha aprendido apesar que tá difícil com o Sonic Mania 2017 até agora aprender escolhe um eu tô até admirado teve DLC porque pra mim não ia sair mais nada nunca o DLC realmente ele fez muito sucesso não tem como então a SEGA amigo só joga dinheiro na tela acabou eu falo Lizard Cube faz o que você quiser tu quer fazer jogo de kart faz foda-se como tá na mão da Lizard Cube talvez não sei talvez ela ela consiga incentivar mais a SEGA porque o Sonic Mania não foi a SEGA que fez foi a Red Cannon caramba não importa a SEGA podia falar deu certo com um não dois e as tentativas por exemplo que ela tentou fazer no caso do Sonic ela tentou fazer deu errado e foi uma merda agora o que os outros fizeram deu certo então faz assim SEGA para de fazer jogo dá seu jogo pra essas empresas só batipaco só só colhe o dinheiro dinheiro de graça quantos por cento fica pra ela sei lá 30 vamos supor mais até acabou sabe não precisa fazer mais nada cara só deixa essa franquia fica sentado é tipo viver ser patrão sabe viver de renda é tipo proprietário de apartamento entendeu fica sentado a SEGA tem vários apartamentos tá alugando pra todo mundo e não faz nada o cara ainda por cima é aquele aquele inquilino que deixa a casa ainda melhor sabe não pinta a parede faz reforma pinta conserta o encanamento não precisa cobrar não tá tranquilo com a parte elétrica tá tranquilo fiz aqui porque eu gosto muito do lugar gosto de você bota uns disjuntores a mais e a SEGA não faz nada então assim vai ter o SEGA 5 talvez não sei a SEGA é burra agora poderia ter algum outro jogo que a Liz acho que podia usar podia o Luke falou shinobi eu acho que shinobi é um excelente próprio shinobi né shinobi tem várias franquias altred bicho altred bicho não obrigado cara altred bicho se fizer direito fica bom ou bullying com altred bicho ou tantantantant eco the dolphin não doni eu ainda sou 100% a favor de um altred bicho da Platinum tipo um baioneta da vida que você troca de forma como se fosse arma puta que pariu seria incrível seria incrível alguém manda um twitter pro Camille alguém que não foi bloqueado ainda ele vai bloquear não manda ele vai bloquear ele vai bloquear não adianta é cara mas é isso gente então assim pelo menos a gente termina num final feliz eu acho que esses 30 anos foram sofridos foram mas o final foi feliz pelo menos a gente sofreu por 29 anos 26 anos mais ou menos tá bom pelo menos o sofrimento acabou pessoas nasceram e morreram nesse período mas o sofrimento acabou pelo menos o sofrimento 4 é digno de ser considerado um jogo numérico da franquia e eu realmente espero que pô o DLC saia agora praticamente alguns meses atrás olha tremendos três meses atrás não tem dias tem semanas que o DLC saiu mentira só achei que era mesmo vai fazer um mês ainda ah então só agora tá quente ainda então pode ser que a gente tenha um 5 pode ser que a gente tenha mais DLC pode ser que finalmente a gente tenha o Dr. Zan como jogável entendeu pode ser a gente não sabe mas eu realmente espero que das duas uma ou a Lizard Cube faça outro jogo estudar cega direito e a gente sabe que de certa forma o mercado tá acordando pra isso porque até a Take Two tá fazendo remastered então o pessoal começou a ver que você faz um remastered bem feito principalmente com Resident Evil né o 2 dá certo dá dinheiro então o pessoal vai começar a fazer talvez um trabalho com mais carinho mais cuidado ou dá uma outra franquia pra eles a gente que deixa a cara trabalhar ou deixa eles fazerem mais do software age mas o foda o foda de sentir o cheiro do dinheiro entendeu é aquilo é aquilo aconteceu o que aconteceu com o Resident Evil 3 por exemplo mas aí porque cara o cega é idiota a cega ela fez até um movimento inteligente que foi pegar essas franquias e falar vamos dar pras pessoas que realmente se interessam em fazer a cega não fez nada disso a cega estava parada olhando pra parede chegou os fãs polegar não na verdade ela realmente ela teve esse projeto que saiu alguns anos atrás que ela disponibilizou franquias pra fazer pra que outras empresas fizessem reações tanto que não foi sei lá imagino que a empresa tem o interesse e vai lá e contrate e contrate a cega mas ela abertamente ela tomou essa decisão a questão é que assim é um movimento que eu acho inteligente de certa forma só que tem você vai ter casos de sucesso e casos de falha você vai ter empresas muito boas que o caso da Don Tino vão pegar e fazer projetos incríveis e você vai ter empresas mais ou menos tipo essa megapixel que fez o Panzer Dragoon que eu acho muito ok a questão é que cara porra ver o que está dando sucesso investe nessa merda deixa ah é cega o que é da cega Sonic Team fazendo Sonic fazendo Football Manager é Fantasy Star Online Hyuga Gotoku lá fazendo Yakuza Super Monkey Ball beleza deixa esses times fazendo isso a Atlus deixa comendo por fora mesmo e investe nesses caras entendeu mas não ela não vai fazer investindo o que está funcionando e terceirizar o que não está eu acho que isso é administração básica beleza pois é eu acho que uma das maiores temeridades que qualquer empresa como a cega ou como a própria Konami por exemplo pode fazer é ficar sentada em cima de um monte de franquias rentáveis lucrativas e que não usa está ali parada sabe eu acho muito triste você ver jogos que tem um potencial de serem jogos grandes hoje e que ninguém faz nada impressionante isso o Estreja Feige ficou parado 20 e tantos anos quase 30 anos por nada era um jogo que poderia ter evoluído muito nesse meio tempo poderia ter crescido nesse meio tempo então é uma pena é triste é ruim mas o lado positivo é que pelo menos agora cresceu é esperar é esperar que realmente mas as vezes o quanto de dinheiro a própria cega poderia ter ganhado se tivesse investido nisso antes com certeza então sei lá cara mas a cega é idiota como a gente já falou e é uma coisa básica de administração que eles não fazem e vi de Sonic Mania cara Sonic Mania era pra chegar Chris Watchhead toma aqui toma a chave da cega é tua sabe era pra chegar assim Sonic sai todo mundo você é dona Sonic tinha acabou era isso cara era pra esse cara estar no comando de tudo era pra dar dinheiro mas a cega é estúpida e não consegue e você só fez a mesma coisa era pra eles e fala amigo você já fez é seu acabou toma fica aí sabe você tem direito de 10 anos de usar essa merda e acabou sabe faz um contrato lá a cega vai ganhar dinheiro sem fazer nada sabe e outras franquias a mesma coisa e a cega tem o que a cega é especialista em fazer ficar sentado em cima de franquias sem fazer nada é especialidade da cega a Nintendo tá aprendendo bem também apesar que a Nintendo pelo menos ainda faz bastante coisa né a cega não faz nada a Nintendo tá aprendendo a cega só faz de merda então assim a Konami e a Capcom por exemplo estão sentados em um bilhão de franquias a Konami puta que pai a Konami é burra até a deschega mas e o Abandonage aí ah meu Deus esquece a merda por favor mas cara é isso sabe então assim final feliz beleza a gente pelo menos pode dormir tranquilo botar a cabeça no travesseiro ficar feliz que existe o Troféus 4 realmente é um jogo excelente gostei muito de ter jogado por isso até que a gente fez o podcast agora talvez se não fosse pelo 4 talvez a gente nem fizesse um episódio porque por mais que tenha coisa pra falar a gente falou bastante né pra não acabar com tristeza é mas eu acho que é querer sei lá chorar no final então não vale a pena mas agora a gente tem um final feliz e se você não jogou o Troféus 4 tá ouvindo esse podcast agora dê o seu jeito de jogar é um excelente jogo joga a série inteira se você não jogou relembre a série porque cara 30 anos não é pra qualquer um e não é pra qualquer um você ficar com um hiato de 26 anos viu Hunter x Hunter e voltar com tudo com poucas circunstâncias eu acho que pra quem nunca jogou ou só jogou o 4 não pense ah beleza jogou o 4 não tem mais o que jogar não aproveita essa franquia por inteiro ela já é prova suficiente de tudo que a gente falou musicalmente falando ela tem uma coisa muito especial que realmente mudou muito a forma como se cria música em videogame a forma como eu até comentei antes como alguns artistas lidaram com música depois disso se você gosta de música você gosta de música de videogame também acho que tipo é uma oportunidade incrível pra você consumir esse jogo eles funcionam bem até hoje é uma franquia que tá tendo um final feliz de certa forma né eu sou tipo apaixonado por ela até hoje é uma das minhas franquias favoritas musicalmente falando também eu tenho eu tenho o vinil do 1 e do 2 aqui do do Streets of Rage o cara é incrível é incrível o vinil da Tadis tentei comprar o do 3 eu não comprei é deles também eu pensei em comprar o do 4 mas um dólar do jeito que tá é foda é uma experiência absurda e melhor ainda é fácil de se jogar porque você consegue encontrar em qualquer lugar é curto então pô quero jogar em uma horinha uma hora e meia você já tá terminando acho que só tem a acrescentar assim pra você que gosta de videogame que gosta de música que gosta dos dois principalmente é juntos né é uma ótima franquia com certeza é gente mas é isso aí então joguem celebrem sejam feitos como sempre vocês já devem ter visto aí principalmente eu e o DFL falando como o jogo foi importante pra gente em termos musicais também né o quanto o uso Koshiro foi pra indústria apesar de o uso Koshiro não tá tão presente no 4 né a gente sabe que a trilha sonora também ainda vive o legado ainda vive e tudo que o Starfighter trouxe também né os personagens nunca vão ser esquecidos o tipo de gameplay também não e o Starfighter 4 tá aí no topo da cadeia dos jogos de beat'em up recente né e a gente espera que continue assim fico feliz de ver principalmente jogos não necessariamente de fãs no caso do Starfighter mas de pessoas que realmente se importam e empresas menores fazendo dando surra de pau mole em empresa grande porque a SEGA mesmo cara não fez muita coisa ali acho que ela só falou beleza ok sabe quem cuidou mesmo de tudo foi meio que a DotMU e a Lazer's Cube e essa outra guarde guarde crush guarde crush guarde crush guarde crush guarde crush games trabalharam então assim mais uma vez você como o Sonic Mania foi empresas menores trabalhando com fãs e fazendo um trabalho foda então por favor faça mais iniciativas como a SEGA dê mais franquias para empresas que se importam e claro pessoas sabem trabalhar né que não seja scan obviamente e só colhe o dinheiro mano vive de renda filha da puta sabe aproveita o legado que você tem vai descansar entendeu e deixa o pessoal trabalhar agora e é isso cara então espero que tenha o Starfighter 5 espero que tenha mais DLC ou mais conteúdo barato e bom né para o Starfighter 4 e que ele exige que o B continue trabalhando e que Sonic Mania 2 exista e que as novas franquias da SEGA ganham essa nova vida e é isso cara simples assim esse é o segredo e o Starfighter está aí como uma das grandes franquias da SEGA que felizmente não morreu ainda está aí e é isso cara na luta literalmente né é pessoal mas então é isso muito obrigado se você ouviu o The Bug Mode até aqui se é a primeira vez que você está acompanhando episódios nossos seja muito bem vindo e é claro muito obrigado por ter ouvido até aqui a gente sempre convida vocês a dar uma olhada nas outras coisas que a Gamefm faz nós temos gameplays fazemos live lá na Twitch twitch.tv.com.br temos o canal no Youtube youtube.com.br sei que muitos de vocês ouvem o podcast pelo Spotify e plataformas de podcasts em geral e muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente também temos o nosso site gamefm.com.br que você pode ver músicas de games 24 horas por dia e também acessar diretamente todos os nossos conteúdos podcasts feeds e tudo mais lembrando que na quinta-feira a partir das 8 da noite nós temos o Mesa do Flipper que é o nosso programa de notícias de games que é gravado ao vivo e também sai no formato de podcast e por fim se você gostou muito do trabalho da Gamefm e quer dar aquela ajuda extra nós temos um apoia-se apoia.se barra Gamefm temos também PicPay Assinatura ou o sistema de subs na Twitch lembrando que se você tiver Amazon Prime você pode se inscrever no canal da sua escolha todos os meses gratuitamente muito obrigado a todo mundo que escolheu a Gamefm em troca a gente dá acesso ao Gamefm Club onde a gente manda aí podcast antecipadamente capas vocês ficam sabendo dos bastidores da Gamefm e muito mais e lembre-se se você não puder colaborar não tem problema é 100% opcional só de você ter ouvido até aqui deixar seu comentário like divulgar com os amigos com certeza já ajuda muita gente e é claro fique de olho nas nossas redes sociais para ficar por dentro das próximas lives e de tudo que está rolando na Gamefm começando então a leitura de comentários do nosso último episódio 416 Paz dos Games muito obrigado como sempre a todos os comentários eu fiz aqui uma seleção para ler para vocês e comentar também começando pelo Tiago Lima ele falou que vocês passaram por Devil May Cry falando de Paz Ruins e esqueceram de falar do Virgil que gratinou uma gostei que ele usou o mesmo termo da gente gratinou uma mina aleatória enquanto passeava pela cidade de Fortuna e depois arrancou o braço do próprio filho o Nero em busca de mais poder é consideravelmente hardcore o Túlio comentou o seguinte então falando de certa forma de pai apesar de não ser necessariamente videogame mas saiu o último episódio de Evangelion o último filme na verdade e enfim seria um tema interessante para falar no queijo do asfalto com certeza eu ainda não vi esse último filme eu quero rever essa série toda de Evangelion mas com certeza eu quero falar sobre porque é uma série que eu gosto muito vou ser sério que eu não sei se o resto do pessoal assistiu tudo ou não mas eu assisti a série original li o mangá então falta ver esse filme e refrescar a memória de tudo e a gente pode fazer alguma coisa vamos ver o assistidor falou o seguinte excelente podcast pai nos games é aquele tipo de tema que rende muito e nos faz lembrar de muitos jogos muitos pais bons e muitos pais merdas também além de me fazer refletir e ver que no mundo dos games pais são necessários para moldar o cérebro de muitos dos personagens que amamos quero trazer aqui uma sugestão de podcast que eu reparei que ainda não existe episódio de Devil May Cry e realmente não tem isso me faz chorar calma acho que seria um podcast renderia bastante e daria para fazer várias horas de conteúdo comentando sobre cada game ainda mais que a Devil May Cry tem em sua maioria jogos excelentes tirando dois né claro e tem importância absurda no mundo de jogo games eu preciso jogar o 5 que eu ainda não joguei então eu vejo aí com o Luiz se ele jogou o 5 eu também vou ver se eu dou uma jogada e a gente vê se faz algum podcast algum aniversário deve estar chegando em breve também com certeza mas aí ele botou aqui um PS outro tema interessante que seria de jogos que em algum momento no meio da produção seguiram um caminho diferente dessa original que se tornaram outras franquias ah tá você está falando exatamente de Devil May Cry que era meio que um Resident Evil originalmente é um tema interessante eu tenho que pensar um pouco se tem jogos suficientes para falar um podcast mas acho que sim mas é um tema legal na verdade tem quase certeza que esse tema existe na nossa lista eu não tenho certeza mas obrigado pela sugestão como sempre valeu aí pelo comentário o Arthur Barros falou o seguinte fui criado pelos meus avós e perdi meu avô com 18 anos um homem muito honesto e brincalhão era ele que me levava para escolher fita para alugar 64 quando era criança sempre que eu jogo Star Fox 64 eu tenho arrepio e dependendo do humor até choro quando o James fala o James o pai do Fox fala you become so strong Fox falando que ele ficou muito forte parece bobo mas pela idade que perdi meu avô escutar essa frase é como uma confirmação de ter me tornado uma pessoa decente aos olhos dele curiosamente eu pensei em falar do James do pai do Fox que Star Fox é uma série que eu gosto muito e apesar de que isso seria spoiler talvez não sei mas enfim no Star Fox 64 existe um momento que aparece uma coisa relacionada ao pai do Fox e é um momento bem interessante mesmo a forma que ele aparece no jogo e por isso que eu acabei que eu deixei de fora do podcast por essa questão de talvez seja spoiler talvez não enfim eu comentei muito por alto mas quem jogou sabe do que eu estou falando e para falar em spoilers também só um parênteses obrigado pelo comentário do Arthur teve gente falando que ah vocês só explicaram um plot inteiro de Heavy Rain e não foi mal se você jogou Heavy Rain você sabe que a gente não falou absolutamente nada a gente só falou de basicamente um personagem e muito pouco da história eu não sei porque teve gente que falou que ah vocês espolharam o jogo inteiro não cara tem N coisas que acontecem no jogo que a gente não falou a gente foi bem superficial na verdade mas é isso gente o Daniel Correa falou o seguinte paz nos games sempre foi algo interessante para mim já que quando eu jogava qualquer jogo sempre tinha uma dúvida de quem era a família do personagem principal era bem divertido imaginar como seria a família do Sonic sempre tive curiosidade de ver porque no Sonic 2 imaginava que o Tails era como se fosse um irmão e a curiosidade para conhecer o que poderia ser o resto dos familiares sempre existiu o que acabou por me fazer gostar do duvidoso Sonic Underground unicamente porque aparecia parte da família do Sonic mas essa minha curiosidade sempre estendeu a outros jogos e hoje eu posso dizer que é um costume bem divertido já que antes eu imaginava uma coisa mais superficial e hoje em dia eu praticamente construo uma feira de personagens do protagonista e isso sempre me ajuda a ter ideias de personagens para usar nas minhas obras é interessante em algum momento todo mundo já pensou nisso como seria um pai irmão ainda mais se é citado na história e nunca aparece mas é isso aí bem interessante exceto pelo Sonic Underground Sonic Underground é foda a Raquel EX ela falou um pouco sobre Nier e eu não vou entrar em muitos detalhes porque ela falou que pode ser um pouco de spoiler mas o jogo Nier tem o Nier Gestalt que eu vou ser sério que eu não sei muitos detalhes sobre mas pelo que ela explicou parece que são duas versões do mesmo jogo mas que a diferença é a idade dos protagonistas e a relação que eles têm e agora tem a versão Replicant também e realmente eu sei que existe algum tipo de diferença dessa apesar que eu não sei muito sobre Nier e ela pediu para a gente jogar Drakengard e Nier 10 barra 10 jogo com o melhor enredo eu pretendo jogar em algum momento com certeza inclusive eu ainda nem joguei Nier Automata que é um jogo que eu também estou devendo está na fila e até agora eu não joguei mas eu quero jogar série Nier com certeza meu conhecimento de Nier e Drakengard é muito superficial sei da história por alto sei do final dos bebês do inferno essas coisas mas em algum momento eu pretendo jogar com certeza e aí quem sabe não rola alguma coisa sobre ele o Artorio's Dead falou o seguinte muito bom podcast como de costume e eu sou um filho da Game FM que a gente tinha falado nos podcasts acompanhei a Game FM desde 2017 e ano passado minha mina engravidou e esse ano minha filha nasceu me tornei mais um pai no game da vida e cara que parada foda o jogo passa a ser jogado no modo hard de uma hora pronto meu Deus a cada missão concluída aquela sensação de dopamina na mente fica mais agradável e também tenho certeza de cada missão que eu ainda não concluir vai ter uma motivação a mais para ser realizada ainda tem muita missão para ser jogada nesse jogo da vida já que a minha filha Maria ainda tem 6 meses e bota missão nisso inclusive quando eu comecei a comparar a Game FM era só Artorio's agora eu sou Artorio's o Dead curioso mas em relação aos games da vida fictícia fica no meu mente a história de Fallout 3 que gera bastante em torno do pai e também tem o Flint o pai do Lucas e Klaus no Mother 3 ainda estou jogando Mother 3 mas já dou para ver que ele tem um personagem forte é verdade a gente tentou evitar não ir muitos caminhos de spoilers e Mother 3 a gente fala bastante Mother 3 no episódio de Earthbound e enfim vocês sabem coisas que acontecem na história de Earthbound tem muito a ver com a família no Mother 3 perdão esse podcast ficou excelente fiz questão de ouvir pelo link disponibilizado no grupo Telegram no Game FM Club link na descrição antes mesmo de ter upado no aplicativo podcast é só um parêntese explicando isso é aquela coisa que a gente sempre fala quem ajuda a gente pelo apoia-se pelo PicPay quem é sub nosso a gente dá acesso ao Game FM Club que não só a gente envia pelas plataformas os podcasts antecipadamente mas as vezes quando não dá tempo ou sai muito em cima eu mando só pelo Telegram então eu sempre recomendo se você apoia a gente de alguma forma fala comigo que eu adiciono vocês no Game FM Club que é um grupo fechado do Telegram então esse link não está na descrição o link que está na descrição é do grupo geral que enfim também é legal e tem bastante gente lá sempre batendo papo como sempre mas sim eu sempre disponibilizo os episódios antecipadamente assim que eles ficam prontos as vezes beta sem capa sem comentários assim que eles estão prontos eu solto lá no grupo e a galera ouve tem gente que prefere esperar sair no feed mas tem gente que baixa o MP3 e ouve na hora mesmo então é isso aí ficou a opção pra vocês e obrigado pelo apoio do Artorius mando um abraço pra todos porém dessa vez com maior direcionamento ao Rodrigo que além de um ótimo pai é uma inspiração pra mim e um exemplo como deve ser a relação de pai e filho no quesito videogame de uma forma geral acompanhar o conteúdo consumido pelas crianças e entender se aquilo é de fato ideal ou não incentivar a explorar o quanto dos games podem de fato ajudar no desenvolvimento daquela criança seja aprendendo uma nova língua trabalhando a leitura percepção, reflexo interpretação de texto e muito mais e é isso galera forte abraço pra todos e feliz dia dos pais principalmente para o Luiz valeu bem legal o comentário e realmente tiveram pessoas aí que não só viraram pai ao longo do tempo ouvindo a Game FM mas também que cresceram ouvindo a Game FM é uma coisa muito doida muito curiosa mas achei bem legal a sua história obrigado por compartilhar conosco o Kinali falou o seguinte provavelmente eu já era pai quando eu conheci o canal game enfim piada da Twitch quando eu conheci o canal game o boneco já vai fazer 8 anos eu provavelmente acompanho vocês há pelo menos 6 anos se não mais muito obrigado pelo assinante trabalho e sim os podcasts antigos são ainda muito bons obrigado a gente sempre tem dificuldade de aceitar os podcasts antigos o nosso trabalho antigo mas a gente sabe que vocês gostam se divertem e é isso aí obrigado por acompanhar por tantos anos a Game FM e para finalizar o Jader Bombardelli que ele comentou um pouco sobre os jogos que a gente falou no episódio mas o que eu destaquei aqui é que ele disse excelente episódio como de costume e vocês definitivamente estão se coçando para fazer um episódio do Yakuza porque se eu recortar todas as vezes que vocês falam desse jogo ao longo dos episódios já dá um debug de Yakuza com certeza eu já estou quase jogando Yakuza de tanto que vocês falam dele cara primeiro o DFL o DFL sempre que ele participa a gente vai puxar para Yakuza de alguma forma porque ele é o maior fagzão de Yakuza que eu conheço ele realmente é muito viciado inclusive já jogou que eu acho que são dois jogos se não me engano ou mais que são aqueles Yakuza que se passam no período feudal que são exclusivos do Japão ele já jogou aquilo sabe e acho que os de PSP também então ele realmente é viciado em Yakuza o meu conhecimento de Yakuza não é muito grande né eu joguei alguma coisa no PS2 no PS3 muito pouco eu nunca me dediquei muito a série eu sei que o Luiz já jogou mais o próprio DFL já me deu de presente o Yakuza 0 o 7 está no Game Pass né e os outros também então eu tenho que parar para jogar algum momento e eu pretendo parar para jogar talvez até fazer uma live do Yakuza 0 eu sei que vocês pediram bastante para a gente poder gravar aquele episódio mais que especial sobre a série que com certeza vale a pena né e é isso gente esses foram os comentários que eu separei para esse episódio mais uma vez muito obrigado a todo mundo que comentou e todo mundo que ouviu até aqui o episódio é claro a gente tem que agradecer nominalmente aos nossos top colaboradores mais uma vez que se não fosse por vocês é claro todo mundo que apoia a Game FM nós não estaremos aqui que são eles o Alex Nemesis Arthur Santos Cabelo Dom Leão Everton Matheus Fernando Dantas Gabriel de Mari Guilherme M Iago Duarte Yuri Moraes Ivy Jader Bombardelli José Claus John Rodrigues Natalício Luiz Paula M Lucas Henrique Nascimento Pablo Coutinho Rafael Lima Rodrigo Antônio de Macedo Ronaldo Pérez Tiago Roseta e Vinícius Rabelo muito obrigado pelo apoio de vocês e é claro todo mundo aí que acompanha a Game FM então é isso gente finalizamos aqui mais o podcast finalizamos também a leitura de comentários do nosso último episódio também como já é tradição não deixe de deixar a sua opinião sobre Streets of Rage e aí jogou? não jogou? quais são os jogos favoritos? qual jogo você menos gosta? Streets of Rage 3 ou Streets of Rage 3? deixe seus comentários que nós vamos ver na semana que vem beleza? então é isso mais uma vez muito obrigado por tudo nós ficamos por aqui e até o próximo The Bug Mode Vá tapar! Vá tapar! Rodrigo não dá tchau? É Vá tapar! Vá tapar! Yeah! Vá tapar!